Deputada Celis Laviola, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Reis, virtualmente conosco, deputada Leninha, deputado Betão. Declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada. Destina-se à reunião a realização da Assembleia Fiscaliza, instituída em Minas Gerais pela Emenda à Constituição 99 de 2019. Por ele, secretários de Estado e dirigentes de entidades de administração direta e indireta devem comparecer à Assembleia para prestar informações sobre suas gestões. Nesta edição, as autoridades informarão sobre a gestão, com destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia, da Covid-19 e de seus impactos, bem como sobre o planejamento para a retomada das atividades rotineiras. A presidência registra e agradece a presença... A presidência registra e agradece a presença da secretária de Estado da Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Presentes conosco também, e agradecemos a presença, a Ana Luíza Faria, que é chefe de assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Educação, o Lucas Figueiredo, assessor de relações institucionais da Secretaria de Estado da Educação, e Bernardo Henrique Miranda, diretor de relacionamento com a imprensa da Secretaria de Estado da Educação. Conosco também o deputado estadual Wendel Mesquita, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E virtualmente também conosco os deputados doutor Paulo e Fernando Pacheco. A presidência comunica aos parlamentares e aos convidados e convidadas que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a Secretaria de Estado da Educação, senhora Júlia Figueiredo Goitacá Santana, disporá de até 20 minutos para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados inscritos, nos termos da deliberação da mesa 2711 de 2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidentes das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoom. Após cada intervenção de cada deputado, a autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la após a resposta da autoridade estadual, o deputado ou a deputada que a interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar, através da plataforma Sileges ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberadas ao final desta reunião. Passo a palavra para a secretária de Estado da Educação, senhora Júlia Figueiredo Goitacá Santana, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Antes, contudo, registro a presença do deputado Gustavo Valadares, que é líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Secretária, obrigada pela presença, com a senhora a palavra. Apresada Presidente da Comissão de Educação, é um grande prazer demais deputados, é uma grande alegria estar de volta a essa casa. A última vez que estive aqui presente, estávamos falando do período de retomada das atividades, de forma ainda remota. Tivemos a última audiência do Assembleia Fiscaliza, em que eu, infelizmente, tive que fazer remotamente, porque estava com Covid e estou muito, muito feliz, realmente, de estar novamente aqui com vocês. Tenho um carinho enorme por essa casa. Vamos, por favor, à apresentação. Nós tivemos essa preocupação de fazer... Para onde eu aponto? Para lá? Preocupação de trazer os pontos específicos que estão demandando. Houve o maior foco de solicitação dessa casa. Eu começo com as atividades remotas, o planejamento da nossa retomada das atividades de forma híbrida, os investimentos em educação, em que eu falo um pouquinho daqueles investimentos já realizados, e de uma grande alegria para nós, que é fazer o anúncio da quinta fase do Mãos à Obra na escola, nesse momento aqui, nessa audiência. Temos, nesse exato momento, um vídeo do governador subindo as redes sociais, em que ele faz o anúncio do investimento de mais valores em intervenção nas nossas escolas, nesse momento. Nos enche de alegria isso. Seguindo, então, a apresentação, em relação às atividades remotas, tivemos uma atualização já iniciada desde o início do calendário letivo deste ano, das ferramentas de ensino remoto. As apostilas se tornaram bimestrais para uma melhor organização escolar e a logística de distribuição dos nossos planos de estudos tutorados. São conhecidos, e a gente tem muita alegria disso, reconhecidos nacionalmente, muitos municípios de outros estados do Brasil, pedindo o material para ser trabalhado, e nos enche de orgulho. Conteúdos inéditos e ampliados, fizemos uma extensa revisão desse material também. Sabemos que a gente sempre tem oportunidade de melhorar, e já contamos com essa revisão e ampliação também para o início do nosso calendário letivo de 2021. O nosso Conexão Escola, o aplicativo, teve uma nova versão, que trouxe uma melhor interface entre professores e estudantes, através do Google Sala de Aula. Essa plataforma é uma plataforma que é oferecida a todas as redes públicas de ensino, já é utilizada em diversos estados, como Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, e tivemos a alegria de trazer também para o nosso estado a utilização disso, que permite essa troca de arquivos e mídia entre professores e estudantes. Cada aluno dessa rede, cada estudante dessa rede, tem acesso a esse material, e o seu professor também tem acesso no que a gente oferece como navegação patrocinada, sendo o estado de Minas Gerais um dos primeiros que implantou a navegação patrocinada, ou seja, toda a navegação interna no aplicativo Conexão Escola é financiada pelo governo do estado. Navegação patrocinada é um termo técnico utilizado para isso. As teleaulas da nossa rede Minas, a quem eu também presto um agradecimento, tem sido muito importante essa parceria, também presto um agradecimento a essa casa, por ter disponibilizado o horário também da TV Assembleia para a exibição, segue essa parceria para a exibição das teleaulas, que a gente trouxe teleaulas inéditas, novos professores, trazendo mais dinamismo aos professores também, eu faço um agradecimento. Tivemos novos conteúdos também trazidos nesse material. Tivemos, não só, obviamente, melhorando esse processo das ferramentas, cada vez mais, mas mantendo a continuidade de ações que a gente já tinha tido esse reconhecimento. A entrega do PET, do plano de estudos doutorados, de forma gratuita, impressa aos alunos que não têm acesso à internet. Tivemos diversas estratégias criadas pelos diretores, pelas comunidades, para a distribuição desse material. E temos um registro da nossa polícia fazendo a distribuição desse material também. Agradeço muito a Secretaria e a Polícia Militar nesse apoio. E temos uma manutenção do índice de distribuição do PET bastante expressiva, se considerada comparativamente aos anos em que a educação é ofertada de forma presencial. Nós temos uma taxa, o que seria uma proxy da frequência de estudantes, bastante, bastante representativa. Temos muita alegria, realmente, desse processo. E sabemos da luta que tem sido para cada um dos diretores da nossa rede fazer essa distribuição nesse trabalho coordenado com as instituições. É realmente muito, muito, muito importante e reconhecemos muito, realmente, esse trabalho. Temos, então, também algo que nos tornou bastante reconhecidos nacionalmente, que foi esse trabalho de busca ativa, individualizada de cada estudante. Sabemos exatamente qual é o estudante, precisamente, que está em vias de abandonar. No ano de 2021, tivemos esse retorno. No ano de 2020, já tínhamos tido um trabalho de 30 mil alunos. E, em 2021, nós trazemos aí o número redondo, o número específico, que foi o que eu disse. Nós temos a identificação precisa de cada um. Dos 43.649 estudantes, que a gente vinha percebendo que estavam afastados e que os diretores, mais uma vez, com suas equipes, contando com toda a colaboração da comunidade escolar, conseguiu trazer de volta para o acompanhamento das atividades. A gente entende que é muito importante tecnologia, a gente entende que é muito importante um material feito com muito cuidado. Nós temos aí muito orgulho dos nossos diretores, das nossas equipes, por fazer essa busca, mas sabemos que ela tem que ser incessante. É fundamental que, a cada momento, nós consigamos ver isso e seguir caminhando com esse processo da busca ativa. Seguimos agora no planejamento da nossa retomada das atividades presenciais. Nesse início, obviamente, destacando que é progressiva, de forma híbrida, com todo o cuidado e toda a segurança. Tivemos um cuidado grande de fazer uma consulta pública, que ficou aberta entre os meses de dezembro e janeiro deste ano, dezembro do ano passado, para ouvir todos aqueles que poderiam, que teriam desejo de participar em contribuições em relação a essas sete perguntas, que são relacionadas ao formato dessa retomada das atividades presenciais. Queria destacar que essa foi uma sugestão realizada nessa casa. Eu tenho muita alegria que foi uma sugestão da própria Comissão de Educação, essa consulta. Fizemos essa realização como uma devolutiva, realmente, um processo de melhoria do próprio Assembleia Fiscaliza. E tivemos aí quase 70 mil respostas em que estudantes, professores, familiares, se pronunciam positivamente em relação a essa retomada em semanas alternadas. Por que alternadas? Porque é importante que os professores atendam os alunos presencialmente, aqueles que optarem pela presença, e mantenham a carga horária de atendimento dos alunos que optarem pela atividade remota na semana em que a escola está concentrada nas atividades remotas. Temos, então, também, essa sinalização da concordância pela retomada progressiva, da contabilização da carga horária pelos planos de estudos tutorados. Isso é algo muito sutil e técnico, mas muito importante. É a partir dessa pergunta 3 que a gente garante, realmente, o direito às famílias a se manterem na educação remota. Porque a gente segue fazendo a contabilização da carga horária pela realização dos planos de estudos tutorados. Materiais disponibilizados, total de acordo. A continuidade do programa se liga na educação. O aplicativo Conexão Escola também mantido. E o reforço escolar com base nos resultados de avaliação diagnóstica. Fomos um dos primeiros estados, se eu não me engano, estamos entre os dois primeiros estados que realizaram avaliação diagnóstica no ano passado. Já realizamos uma este ano. Estamos na fase de conclusão da segunda avaliação diagnóstica. O que nos permite muito, deputada Celise, trazer essa sinalização de quais são aqueles estudantes que precisam de um atendimento mais atento. e que nós oferecemos o reforço escolar e fazemos essa garantia de que aqueles que estão com mais dificuldade de acesso tenham acesso às mais de 100 mil vagas que nós dispusemos de reforço escolar. Isso é algo que precisa ser realmente tratado no detalhe. Temos, então, nesse momento, a retomada do ensino de forma híbrida, gradual, facultativas, famílias e seguro. É importante que cada um desses pontos seja destacado porque traz um detalhe, uma atenção realmente à realidade da situação. É muito importante que nós tenhamos essa segurança a cada um dos nossos profissionais, dos nossos professores, da nossa comunidade, dos estudantes, para que as escolas estejam realmente preparadas e abram exclusivamente aquelas escolas em que houver condição realmente de garantir essa preparação. O início das atividades se deu no dia 14 de junho com os profissionais de educação, logo depois em que o Tribunal de Justiça, em duas sessões, em duas audiências, votou pela regularidade de todas as deliberações, toda a regulamentação das atividades presenciais de forma híbrida no nosso Estado. A autorização se dá exclusivamente nos municípios de Onda Verde e Amarela do Plano Minas Consciente e onde não há restrição, desculpa, ali está escrito onde há restrição, é onde não há restrição da Prefeitura, onde o prefeito não se manifestou, Ana, depois a gente corrige, por favor, para mandar, a autorização acontece onde não há restrição da Prefeitura, a gente adiciona e manda para a correção. Então, temos agora uma rede que está em fase de conclusão da preparação do checklist, nós fizemos esse checklist para garantir muito a segurança dos nossos diretores de que tudo fosse preparado de acordo com o que é necessário para essa retomada. Não adianta nós termos uma publicação de um protocolo e não conseguindo dar segurança a esses profissionais, a esses gestores escolares, do que é da minúcia, do que era importante preparar em cada escola. Isso também era uma forma nossa de garantir que aquelas escolas que estão sendo autorizadas a retomada efetivamente tenham tido um processo todo de adaptação, recursos foram disponibilizados, mais de 90 milhões de reais para adaptação desses espaços desde o início do ano letivo e isso está nos trazendo realmente essa certeza de que as escolas estão prontas. Temos aí 3.121 escolas já em condições, esse checklist foi assinado por cada um desses diretores, obviamente com um processo de preparação muito cuidadoso e também assinado pelo inspetor escolar que acompanha a unidade em questão. Isso é muito importante para a gente porque a cada, qualquer sinalização que nós temos em relação a dificuldade específica em alguma unidade escolar a gente consegue ver se eventualmente houve uma dificuldade por parte desse diretor, a gente tem a certeza de que ele não, que não houve nenhuma brecha em relação a orientação que ele precisava receber para preparar. Volto a destacar um ponto muito importante justamente pela preocupação na celeridade desse processo e na minúcia de todas as questões. As aquisições de EPIs foram feitas por cada um desses gestores com essa orientação estabelecida tanto pelo protocolo da saúde quanto pelo nosso checklist. Então, tudo que vem sendo utilizado nas instalações de nossas escolas foi adquirido por esses gestores e com todo o cuidado para o cumprimento realmente dessas orientações. Em todas as semanas vai prevalecer todas as ondas me perdoem o ensino híbrido e a alternância de semanas. Como eu já havia falado que é extremamente importante para garantir esse acompanhamento também das famílias no período que fizeram opção pelo formato remoto. Temos, então, atualmente, conhecendo essa minúcia na primeira semana de atividades de estudantes, 4.750 estudantes que optaram pela atividade presencial em 86 escolas de 16 municípios. Esses municípios estavam, nesse momento, estão, nesse momento, em onda amarela ou verde do Minas Consciente e foram municípios em que o prefeito, aos quais eu parabenizo muito e vocês vão ter essa sinalização de que, realmente, o IDEB dos seus municípios vai ser garantido. A gente vai ter a certeza, né, deputada Laura, de que esses alunos estão sendo muito bem atendidos. Então, parabenizo muito e temos o compromisso de informá-los sobre as variações, qualquer questão epidemiológica em relação a essas escolas. É fundamental. Nós temos, tive a alegria de estar acompanhando esse início das atividades na segunda-feira passada, conversando com o prefeito, dizendo que a função da Secretaria de Estado de Educação, né, deputada, dar essa segurança também aos prefeitos de que há condições de fazer esse retorno de forma muito cuidadosa, muito respeitosa, mas que é a nossa função também sinalizar aos prefeitos utilizar essa experiência também para aprender e sinalizar quais são os pontos que a gente deve estar sempre atento. Na segunda semana, então, com as variações de ondas epidemiológicas, das ondas do Minas Consciente, tivemos, temos agora, né, em operação, 26 municípios com 147 escolas em atividade e esses estudantes ainda estão em atualização, porque nós temos um sistema muito cuidadoso que sinaliza, deputado Arlen, cada estudante que está frequentando a escola, como vai, deputado, cada estudante. Então, nós sabemos, na minúcia, cada diretor sinaliza essa informação e nós temos a certeza, nós sabemos, né, quantos estudantes estiveram naquela escola. Isso é muito importante para criar esses acompanhamentos também, para dar mais segurança às famílias e saber que a secretária de Estado vem acompanhando cada realidade de cada Estado, né, gente, de cada escola, de cada município. Temos aí algumas imagens, eu acho que a gente, vocês tiveram a oportunidade de ver, desde o início das atividades na segunda-feira passada, já estamos aí com uma onda de participação dos gestores, dos professores, das famílias, trazendo vídeos para nós, né, é muito, muito, muito feliz e muito bonito esse trabalho do orgulho dos professores, dos diretores, das famílias por essa retomada. São dezenas de fotos que a gente faz questão de divulgar, porque a gente sabe que esse trabalho de retomada é de todos, né, e de cada um. Então, tem professor comemorando, né, essa alegria, tem famílias dizendo da alegria de trazer os estudantes, diretores mostrando e a gente vê nos comentários muito frequentemente famílias dizendo, ó, essa é a minha escola, ela é boa sim, muito boa, ela sempre foi muito boa e a alegria de vê-la agora nas redes sociais do Estado, tá sendo, isso tá sendo muito importante. Eu acho que vale a pena, né, fazer uma menção aqui. Temos aí a escola estadual Prefeito Maurício Azevedo em Janaúba, escola estadual Major Mota num distrito de Patos de Minas e a escola estadual Laudelina Barandier, Barandier Emeraldo, no município de Visconde do Rio Branco, na superintendência regional de Ubar. São três exemplos de muitos e muitos casos que a gente vem recebendo dos superintendentes regionais de ensino que estão trabalhando aí sem parar, fim de semana, todo o processo para dar todo o apoio para cada um dos gestores escolares, nessa certeza de que a gente junto consegue dirimir as inseguranças, trabalhar muito detalhadamente para ter condições de dar a segurança que cada um dos nossos servidores e cada um dos nossos estudantes precisa para esse processo. Seguimos, então, com o fechamento da apresentação. Esses recursos foram anunciados desde o início do ano. Tivemos aí investimento de quase meio bilhão de reais em recursos enviados diretamente, que estão sendo enviados diretamente para as escolas. Algo que a gente tem em uma celebração muito grande de cada um dos diretores é a dobra do repasse de merenda estadual. Nós, quando entramos na administração, vivemos uma situação muito constrangedora que era, inclusive, autorização formal para que diretor de escola fizesse um pequeno comércio para conseguir ter recurso para oferecer a merenda, deputado. Então, era uma situação muito constrangedora vivida pelos nossos gestores e eu vi, realmente, diretores, eu tenho relatos de diretores chorando de tristeza pela falta do recurso e tenho, testemunhei diretores chorando de alegria porque o Estado, se, obviamente, antes conseguiu cumprir sua obrigação, que é ofertar o repasse estadual de merenda, porque, recordo, o PNAE é apenas e muito importante, mas é uma complementação de uma obrigação por parte do Estado. no primeiro mês que nós chegamos, criamos essa, implantamos, regulamentamos a obrigatoriedade do repasse estadual e com essa organização financeira tivemos condição de anunciar a dobra da merenda. É algo muito importante que a gente tem muito orgulho. Tivemos também o anúncio desses 90 milhões no programa de manutenção predial, de pequenos reparos e pinturas. Todos os diretores de escola estão recebendo esse reforço da sinalização de solicitar. Não existe um diretor de escola que não sonhe pela pintura de sua escola. É algo que é muito importante porque da identidade a gente tem visto uma grande transformação, não é, deputada? Uma grande transformação da realidade das escolas estaduais no nosso Estado e não paramos. Entendemos que é importante cada vez mais prestar todo e qualquer apoio à melhoria da infraestrutura dessas escolas. esses recursos foram anunciados já há alguns meses e estão à disposição de todos os diretores que tiverem interesse de solicitar. Nós temos tido um trabalho muito cuidadoso em algumas superintendências regionais onde ainda não tinha havido uma solicitação muito frequente, mas faço aqui, reforço a orientação que certamente os nossos bravos superintendentes estão reforçando com cada um dos gestores que estão nos assistindo. Não deixe de pedir, não deixe de solicitar o que for necessário nesse processo da manutenção predial porque esses recursos estão esperando por vocês. Temos então o anúncio também do Prêmio Escola Transformação com 90 milhões de investimento que busca reconhecer aquelas escolas que estão com um trabalho também muito, todas estão trabalhando muito, mas vamos reconhecer aquelas de maior engajamento em relação à realização das atividades de avaliação e entrega de PET, do nosso PET. E mais de 100 milhões em relação a questões de fortalecimento das ações pedagógicas, viabilizando a aquisição de material pelas escolas, fortalecendo o processo de impressão de planos de estudos tutorados. Fecho então a minha apresentação, presidente, com essa alegria de trazer o anúncio da quinta etapa do programa Mãos à Obra na escola, que traz 97 milhões de reais a mais, além de todos aqueles recursos que já foram investidos e que a cada momento, a cada edição que nós estamos aqui presentes, a gente atualiza. Temos aí, tivemos já investimento, somando as etapas anteriores, de 234 milhões de reais, já mais de mil escolas transformadas no nosso estado, e temos aí a quinta etapa trazendo quase mais de 100 milhões de reais com o foco em 350 escolas. Destaco o ponto muito cuidadoso da nossa equipe, das equipes de inspeção escolar que fizeram esse trabalho de diagnóstico, de identificação de cada uma das escolas, da situação, da necessidade de infraestrutura de cada uma das escolas, e tem sido muito positivo conseguir fazer, deputada Laura, esse investimento de acordo com aquelas que demandavam maior atenção. eu sempre faço questão de falar na nossa audiência aqui do Assembleia Fiscaliza, desse tema que é tão importante, quando chegamos, havia centenas de escolas em situação emergencial, já conseguimos dirimir todas as questões emergenciais, estamos agora trabalhando naquelas que ainda estão com uma situação de infraestrutura não desejada, mas já chegamos aí às situações que não eram as extremamente críticas, e não vamos parar por aí não, vamos seguir, vai ser muito, muito positivo concluir esse período de gestão com uma grande transformação que a gente já percebe na rede, mas ainda mais expressiva. Eu queria agradecer, trago aí algumas imagens do processo do Mãos à Obra, essa escola fica em Sabará, na Superintendência Metropolitana A, a Carvalho Brito, é visível, acho que a gente não precisa descrever a Escola Estadual Conde Afonso Celso, que é essa próxima, em Almenara, também com investimento de mais de 100 mil reais, fazendo uma reforma muito importante, telhado era algo que segue sendo, algo que demanda muita atenção de cada um dos nossos gestores, mas temos visto telhados muito mais bonitos nessa rede, além de toda a infraestrutura. Eu queria fechar agradecendo muito, presidente, esse tempo de fala e reforçando a minha alegria de estar aqui com vocês, reforço que esse Estado é um Estado, infelizmente, que segue numa situação muito frágil em relação às questões financeiras, mas tem uma alegria muito grande de dizer que sim, estamos transformando essa rede com esforço muito grande de gestão, com esforço muito grande de cada um dos professores e dos gestores que estão oferecendo esse lindo trabalho no período de atividades remotas e agora na retomada híbrida. Muito obrigada. Obrigada, secretária de Estado, Júlia Santana, obrigada pelas suas considerações, pela apresentação. Importante lembrar que as apresentações ficam disponíveis no site da Assembleia Legislativa, só as pessoas consultando no dia e horário desta audiência. Quero também registrar a presença do deputado Arley Santiago, do deputado Bartô, do deputado Antônio Carlos Arantes. A gente tem uma ordem de fala que será seguida virtualmente conosco também. Deputado Inácio Franco, deputado Mauro Tramonte, deputada Ana Paula Siqueira que estão conosco, deputado Dalmo Ribeiro conosco virtualmente. As inscrições podem ser feitas tanto aqui pela plataforma quanto direto com a nossa consultoria da casa aqui no auditório José de Alencar. Bem, conforme as regras da Assembleia Fiscaliza, os presidentes de comissão e da comissão convidada são os primeiros a fazer uso da palavra. Então, eu farei as minhas considerações, na sequência é o deputado Wendel Mesquita. Eu queria pedir para projetar, porque eu trouxe os dados e os números, e secretária, os questionamentos eles vão estar sempre em azul na apresentação. É claro que não me parece possível todas as, todos os questionamentos serem prontamente respondidos. Aqueles que não puderem nós vamos organizar em forma de requerimento e a senhora fique tranquila e à disposição para nos informar via resposta aos nossos requerimentos. Bem, se eu não me engano, essa é a nossa quarta Assembleia Fiscaliza. Nós tivemos dois em 2019 e um em 2020 e agora esse em 2021. Nós estamos, então, realizando esse Assembleia Fiscaliza com 30 meses do governo Zema. Então, eu busquei alargar um pouquinho as discussões e tudo tem fonte, para que a gente tenha acesso às informações. Eu passei por um constrangimento outro dia de ter escutado que as minhas informações não eram reais. Então, eu passei a colocar fonte nas informações. Passei isso em uma audiência aqui na Comissão de Educação. A primeira questão, secretária, que nos chama muito a atenção é o subfinanciamento da educação em Minas Gerais. Em 2019, os dados são, a fonte de dados o Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, páginas 127 a 136. Nós tivemos em 2019, esse já é o relatório detalhado, um investimento de 19,8%. O Estado deveria ter investido 13 bilhões, 173 milhões e investiu 10 bilhões, 433 milhões de reais. Ou seja, em 2019, nós deixamos de investir na educação aqui no Estado, 2 bilhões 740 milhões 405 mil 235 reais. Aí estão as despesas irregulares apontadas pelo Tribunal de Contas, despesas com assistência comunitária, com questões previdenciárias e restos a pagar inscritos no exercício de 2019. 2020, nós ainda não temos o relatório detalhado do Ministério de Contas, mas nós temos os dados que são da Secretaria de Estado da Fazenda. O investimento ficou em 20,3%, o Estado deixando de investir em torno de 2,1 bilhão. Então, se nós tomarmos 2,7% para 2,1%, em cada ano, a nossa avaliação era de que questões como 13º e pagamento integral dos salários já poderiam ter sido resolvidas, porque tem recursos para tal. Além disso, 2019 e 2020, o Governo do Estado deixou de investir 305 milhões da cota salário-educação. A pergunta é, qual é o planejamento do Estado para cumprir a Constituição do Estado que prevê o mínimo constitucional? Olhando esses números, nós também poderíamos ter proposto auxílio aos nossos professores que estão custeando o trabalho remoto do seu salário, comprando equipamentos, pagando contas, pacote de internet e alunos também, que não tiveram nem acesso à conexão e, muito menos, há aparelhos que pudessem dar condições desse ensino remoto nesse período da pandemia. A outra questão que chama muito a atenção, a senhora abordou na sua apresentação, coincidentemente, eu também, a questão das matrículas na rede estadual. A pergunta já está em azul, o que aconteceu? A fonte de dados é o microdados do Censo Escolar da Educação Básica, do INEP, e eu peguei aquilo que mais me chamou a atenção e que, em 2019, 2020, foram assuntos aqui da comissão, para a gente que defende o acesso à permanência, o direito da criança e do adolescente, tanto no curso técnico, que acontece junto com o ensino médio, curso técnico, pós-ensino médio, EJA, anos iniciais, finais, e EJA do ensino médio. E a educação integral, em todos eles, nós tivemos redução significativa de matrículas. Os dados são do Censo Escolar, microdados e do INEP. Nos chama a atenção a educação integral, que até o final de 2020, portanto, faltavam 46.679 matrículas para chegar ao patamar de 2018, que foi a negociação que o Estado fez com a Assembleia. E chama muito a atenção a diminuição de educação de jovens e adultos num Estado e num país que nós ainda temos índices significativos de analfabetismo e analfabetismo funcional. A pergunta é o que aconteceu para nós termos esse balanço de uma diferença negativa, diminuindo as matrículas. Evasão, fechamento de turma, importante a gente ter o diagnóstico desses problemas. Outra questão importante que nos chama a atenção é a relação ao concurso público. Nós estamos no sexto mês de 2021 sem uma nomeação do concurso público. Nós temos um concurso público em vigor que foram ofertadas 16.681 vagas. Dessas, 7.995 foram não necessariamente nomeadas, mas tomaram posse, sendo que 53% aconteceram em 2018. A pergunta é, já aprovada aqui na comissão, qual é o planejamento para nomeações do concurso público, conforme determina a Constituição Federal e Estadual que o ingresso no serviço público é por concurso público. E nós temos cerca de 50% da rede ainda com contrato temporário. Infraestrutura, a senhora também abordou os dados, microdados do Censo Escolar da Educação Básica do INEP. Então, nós temos 900 escolas que não têm refeitório. As crianças comem pelos cantos, pelos corredores da escola. 582 escolas não têm lugar para guardar a merenda. 35 escolas não têm cozinha. 1.700 escolas estaduais não têm quadra de esporte coberta. Ter descoberta quer dizer que é qualquer coisa. Pode ser um cimento que os meninos fazem educação física. Por isso que é a importância do tema quadra de esporte coberta. 256 escolas não possuem sala de professores. Os professores não têm onde ficar quando não estão na sala. 143 escolas estaduais não possuem biblioteca ou sala de leitura. 1.027 escolas não possuem banheiro para trabalhadores em educação. Quer dizer que todos os funcionários usam o mesmo banheiro da criança ou do adolescente. 33 escolas não possuem tratamento de esgoto. Então, a pergunta desse Assembleia Fiscalista é minha qual é o planejamento para resolver essa situação. Porque a gente não tem a expectativa de que todos os problemas sejam imediatamente resolvidos. Então, qual é o plano? Qual é a divisão temporal até o final do governo Zema para que essas questões possam ser resolvidas ou se não serão resolvidas? Garantia do piso salarial e dos reajustes é uma lei federal e também lei estadual e constituição. A gente tem um déficit acumulado de 35,14%. Dois reajustes do piso são do governo Zema. 2019 e 2020 nós tivemos reajustes do piso salarial que o governo Zema não se praticou. E falta incorporação de um terceiro abono que é previsto em lei estadual a ausência dessa incorporação está inviabilizando aposentadorias na rede estadual. A pergunta é considerando essa questão salarial qual é o planejamento do governo para atender esse direito? O ADVEB que é o adicional de valorização da educação básica tem todos os números aí, né? Quantos profissionais recebem o ADVEB e a divisão deles, né? O que foi concedido em 2017 18, 19 tem hoje 3.447 de trabalhadores em educação que tem o direito de receber mas o Estado ainda não pagou e até dezembro de 2022 39.684 trabalhadores terão direito ao segundo ADVEB e 24.000 terão o direito de receber o primeiro ADVEB então a pergunta é qual é o planejamento do governo para atender esse direito? Também acrescentei uma demanda muito trazida e nós estamos falando de um setor aposentado qual que é o planejamento para o pagamento das férias prêmio da verba retida então daqui até o final do ano qual é o plano? Qual é o planejamento? E a questão das remoções cujo direito foi negado que é um direito previsto no artigo 72 do estatuto do magistério A pandemia nos chamou atenção a Secretaria de Estado publicou um memorando número 19 de 2021 criando um sistema para monitorar os casos de contaminação por COVID-19 na educação básica um sistema 15 meses depois do início da pandemia então a pergunta é qual o número de profissionais contaminados pelo COVID-19 desde o início da pandemia qual o número de profissionais que morreram por COVID-19 quantas comunicações de acidente de trabalho foram expedidas pela Secretaria de Profissionais contaminados por COVID-19 a Secretaria publicou várias normas a senhora abordou isso que tratam do protocolo sanitário de retorno às atividades presenciais boa parte dos protocolos são executados por um cargo que na escola é auxiliar de serviços da educação básica no entanto nós identificamos que em 2021 o Estado deixou diminuiu em 3.662 contratos temporários das auxiliares em relação a 2020 e nos espantou um edital de contratação nos chegou ontem espero que tenha sido um erro de publicação proibindo a contratação de pessoas acima de 60 anos e com doença pré-existente eu quero crer que isso foi um erro que será corrigido então a pergunta é como resolver isso quer dizer os protocolos exigem mais pessoal do que numa situação normal de funcionamento da escola o número de contratos de trabalho extintos por pandemia extintos por morte na área da educação cresceu 128% nos primeiros quatro meses aqui de 2021 dos cinco setores a fonte dessa informação é o Ministério da Economia também dos cinco setores com maior aumento de desligamento em números absolutos a educação foi a que teve o maior educação foi a que teve o maior número de contratos extintos então essa é só uma informação para a gente compreender a dimensão da pandemia na educação a questão com a relação com a comunidade escolar isso é uma pauta que a gente acompanha aqui na comissão desde 2019 não tem política de consulta prévia a comunidade escolar em relação aos projetos mãos dadas e somar o que afronta inclusive o princípio constitucional da gestão democrática não há cumprimento das deliberações ou solicitações do Fórum Estadual Permanente da Educação aqui é um ponto de controle social aqui na comissão a gente tem acompanhado muitas comunidades e decisões são tomadas contrariando o posicionamento da comunidade escolar e colegiado os casos mais emblemáticos foi do Amélia de Castro em Belo Horizonte da Escola Estadual Rainha da Paz em Araguari são exemplos o plano estadual de educação que nós iniciaremos a avaliação dele mas fazendo a sua leitura a gente vê o descumprimento de vários dispositivos e as escolas perderam a sua autonomia de trabalho administrativa e pedagógica para finalizar o Estado o governo do Estado gerou desemprego na educação esses dados são da própria secretaria houve uma diminuição de 39.619 cargos na rede estadual comparando com o ano de 2021 então essas são as questões relacionadas a educação a partir do trabalho e acompanhamento feita pela Comissão de Educação Ciência e Tecnologia aqui da casa e passo para a senhora para suas considerações Muito obrigada Presidente só para eu me lembrar o tempo de pergunta, fala e resposta só para eu me recordar do tempo que eu tenho se puder me sinalizar quanto é a pergunta a resposta e a réplica por gentileza não tá, mas os demais como é os demais tem réplica tá, então a pergunta dura quanto tempo? 3 aí eu tenho 3 e a réplica também 3 3, 3 e 3 ok 2, certo Deputada Beatriz muito obrigada eu vou tentar passar por todos os pontos é realmente difícil conseguir concentrar em 3 minutos resposta para todos os temas mas eu agradeço e eu acho que vai ser ainda melhor a nossa resposta formal Deputada em relação a cada uma das consultas em relação a subfinanciamento de educação temos como eu dizia no fechamento da nossa da minha apresentação uma grande dificuldade em relação a questão financeira nesse estado tivemos aí em 2019 uma situação de cumprimento de índice ainda inferior a esses números que a senhora traz de 19 o índice de 2018 salvo engano bateu próximo a 17% o índice final de acompanhamento de 2018 é de final de acompanhamento da administração anterior tivemos esses dados que a senhora traz são dados do Ministério Público do Tribunal de Contas e agradeço muito trazer a menção à fonte mas são dados que ainda estão numa dimensão de debate entre a Secretaria de Fazenda e o Tribunal de Contas esse é um posicionamento do Ministério Público do Tribunal de Contas em relação à sinalização das questões de eventuais inconsistências mas esse é um foro que vem sendo debatido entre o Secretário de Fazenda Secretária de Planejamento e o Tribunal de Contas o que eu posso lhe dizer é que expressivamente nós aumentamos a aplicação dos recursos financeiros na educação expressivamente tudo que recebemos no âmbito da Secretaria de Educação em relação a recursos financeiros realizamos o que se vê de extremamente diferente em relação à administração anterior é que nós não temos uma bateria de restos a pagar que eram transmitidos e se passava uma suposta interpretação de que havia um cumprimento de índice estou vendo ali o deputado Bartô ele fez um acompanhamento muito minucioso em relação a termos de compromisso recentes e a gente teve a alegria de mandar para o deputado um levantamento que indicava milhares de termos de compromisso sem execução financeira deputado Arlen porque havia essa estratégia de se fazer um empenho sem efetiva liquidação a deputada disse e tem toda a razão estamos já a dois anos e meio da nossa gestão mas temos essa expressiva transformação das aplicações de recursos trouxe aí os recursos citados e em relação a isso a esse parecer do Ministério Público do Tribunal de Contas reforço que seria importante também debater com as secretarias de fazenda e de planejamento a situação em relação a discussão metodológica dessas partes em relação a matrícula nós temos a senhora falou do curso técnico você falou a gente já tem essa combinação de chamar de você posso continuar você comentou sinalizou essa questão do curso técnico da redução de matrículas fizemos um anúncio na semana passada ou retrasada salvo engano de um programa muito expressivo de aumento das vagas de curso técnico trazendo deputada Laura acompanhou isso muito de perto mais 40 mil vagas de curso técnico em que a gente vai contratar deputado Zé Guilherme instituições que tem muita expertise em curso técnico espalhadas por todo o estado então estamos muito animados com esse processo e temos uma visão bastante otimista em relação a essa questão eu vou precisar ver deputada minuciosamente essa situação de redução de EJA porque eu tenho uma tendência a lhe dizer que pelo fato de nós termos aumentado expressivamente o cuidado com o processo pedagógico dos estudantes viabilizando um aumento da aprovação dos estudantes o nosso IDEB é reflexo disso esses alunos viviam deputada Laura se reprovando reprovando e aí a gente tinha uma rede de estudantes que ficavam reprovados anos e anos e anos inflando essa base sem um devido apoio para a progressão desse estudante e a aprovação desse estudante e conclusão desse curso o que nos interessa muito mais é trabalhar com essa progressão deputado professor Wendel conhece isso muito bem também para trabalhar com essa progressão de aprovação tendo a certeza de que esses estudantes estão fazendo boas avaliações como o Saeb e com isso concluindo seu processo de aprendizagem e não contando sua matrícula a gente precisa contar deputada Celise que ele consiga aprender consiga concluir a sua escolaridade e eu tenho certeza de que esse número de matrícula reflete também o sucesso do processo de educação desses estudantes que agora conseguem não ficar mais retidos recorrentemente ano a ano a gente atrapalhando o futuro deles eles ocupando esse espaço que poderia ser ocupado por um estudante por um outro estudante e a gente principalmente dando a certeza desse futuro para ele imediato que ele tem muita urgência vou também destacar a nossa alegria que no ponto de 2021 nós trazemos um programa inovador de EJA que é o EJA Novos Rumos lançamos no fim do ano passado e trazemos o que a gente acredita que vai ser uma transformação em relação ao atendimento da educação noturna porque nós temos agora a formação direcionada a cada um dos profissionais recebendo sinalizações inclusive de o quão feliz ele está porque a EJA nunca havia sido tratada como deveria ter sido tratada no passado mas temos aí essa certeza de que a EJA nunca foi tão bem cuidada nesse estado como está sendo agora em relação ao concurso público e as pendências de nomeação recebemos uma sinalização da secretaria de planejamento num ofício de 10 do 6 em relação a questão própria do estado de calamidade que inviabiliza esses exames pré-admissionais e agora o tema é a verificação a conclusão desse processo a sinalização por parte da CEPLAG de quando será possível restabelecer esses fluxos das atividades para o cumprimento dos exames pré-admissionais sobre deixa eu ver se eu consigo correr aqui sobre a situação de infraestrutura esses dados eu tenho um compromisso com a senhora de trazer informações pormenorizadas de cada uma das escolas porque o que eu estava pensando aqui deputada é que deve acontecer em relação a censo escolar grande parte das informações de infraestrutura de escola são enviadas pelas próprias escolas no educacenso nós mandamos matrícula migramos matrícula em situação aluno toda a questão de progressão mas infraestrutura de escola é algo que ainda é aberto no período de preenchimento das atividades das escolas nós não trouxemos isso para o CIMAD então eu vou fazer uma atualização porque eu acredito que esses dados que estão lá lançados são dados do início da administração apesar de serem o microdado que você falou é do ano atual mas talvez tenha havido talvez uma dificuldade de atualização desses dados por parte de cada um dos gestores mas me comprometo a trazer informação pormenorizada de cada uma das escolas e o que o projeto Mãos à Obra já influenciou em relação a essa variação de infraestrutura em relação a pisos e reajustes eu acho que todos aqui tiveram oportunidade de fazer a leitura da página 3 do jornal O Tempo hoje em que diz que o Estado está numa luta muito grande de conseguir fazer regularidade do cumprimento dos limites prudenciais de folha já houve o valor mais expressivo em relação a essa irregularidade foi contabilizado no fim da administração anterior já houve um avanço em relação a isso acho que todos os cuidados que a gente vem tomando em relação a esse cumprimento são muito importantes mas obviamente que a gente tem que seguir atento nesses dois processos deputada Laura está atento obviamente o reconhecimento a valorização do professor mas também qualquer reajuste agora interferiria em algo que uma relação de irregularidade jurídica sobre o sistema de monitoramento ter começado 15 meses depois deputada eu acho que a senhora deve ter uma aposta do motivo o sistema foi lançado no período de reestabelecimento das atividades presenciais nós estamos monitorando agora o reestabelecimento das atividades presenciais entendendo que esse é um momento em que a gente precisa sim ter o sistema porque tem horas que ter sistema é criticado tem horas que ter sistema não é então assim no momento a gente entende que é importante ter um sistema porque todas as atividades escolares estão retornando presencialmente deputada Laura falava disso da variação dessas questões de visualização de indicadores então a gente entende que o sistema a criação do sistema foi feita especificamente para ativar a realidade das atividades presenciais do restabelecimento das atividades presenciais em relação a variação aos casos de sintoma aos casos de covid que porventura algum servidor tenha tido o caso percebido nas suas atividades presenciais durante o período de atividades remotas eu também me comprometo a lhe passar não trouxe aqui os dados mas eu me comprometo a lhe passar eu acho que era isso eu vou acho que eu vou ter uma oportunidade de falar mais pormenorizadamente sobre o projeto somário mãos dadas quando viermos a ser questionados pelos outros deputados sobre o fórum eu lhe pediria gentileza se não for incômodo de me mandar especificamente porque a pergunta foi mais genérica mas eu sei que era preocupação em relação ao tempo de qual é especificamente a regulamentação do fórum que não há cumprimento por parte da secretaria eu já lhe respondo objetivamente nessa resposta formal em relação a esse caso acho que era isso sobre a diminuição dos cargos em relação a 21 eu também vou fazer uma pesquisa pormenorizada e envio essas informações e a gente divulga com toda atenção muito importante muito obrigada obrigada secretário nós vamos agora passar para as considerações do presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência na sequência é o deputado Zé Guilherme deputado Wendel Mesquita só uma questão o tribunal de contas já avaliou as contas de 2019 então não está em avaliação o TCE apurou a aplicação de 19.8 conforme eu coloquei na minha tabelinha deputado e presidente da comissão com vossa excelência a palavra muito obrigado presidente e deputada Beatriz cumprimento aqui nossa secretária e todos os deputados presentes secretária dois pontos que eu quero aqui destacar e parabenizar a secretaria de educação e o governo primeiramente de ter entrado agora na quinta etapa do projeto mãos à obra a gente que tem percorrido o estado só o ano passado desse ano mesmo com a limitação da pandemia eu já visitei mais de 100 escolas no estado de Minas Gerais e a gente percebe o quanto esse projeto vem fazendo diferença e também esse projeto que está para ser lançado da questão dos cursos técnicos já tive com você lá me permita chamar de você já tive com você lá várias vezes defendendo a permanência de cursos técnicos em vários municípios e a gente fica muito feliz de compor a base desse governo agora também trazendo aí o fortalecimento de milhares de vagas que vão ser atendidas através desse projeto me permita aqui fazer algumas críticas construtivas que é importante mesmo estando na base do governo trazer algumas ponderações que é para o nosso crescimento a gente tem que sempre avaliar uma demanda que foi me apresentada eu fiz recentemente uma reunião foi na verdade ontem uma reunião com mais de 100 professores porque a ferramenta virtual tem uma limitação e nessa reunião a gente tratou sobre a remoção só para fazer um breve histórico a lei que trata da remoção que é a lei 7.109 de 13 de outubro de 1977 nos seus artigos 70, 71 e 72 lá traz a obrigatoriedade de ter a remoção em abril e em outubro em 2019 o governo foram removidos os servidores apenas com a carga horária de 24 horas o que contrariou a lei 9.381 de 18 de dezembro de 86 em 2020 o processo de abril foi aberto e depois ele foi cancelado a gente sabe que tivemos a pandemia mas o professor não pode ser penalizado com a pandemia dessa forma de não ter a remoção porque agora com o retorno às aulas eles ficaram prejudicados em outubro de 2020 foram fracionadas as publicações dos atos a publicação de outubro da remoção foi fracionada em dois atos em janeiro das mudanças de lotação apenas troca de escola na mesma cidade e recentemente em junho foram publicadas as demais remoções que ficaram de ser publicadas e não foi efetivada em janeiro de 2021 assim sendo o processo de abril desse não foi consolidado em 2020 e também não foi aberto em 2021 e o dia outubro foi fracionado em duas etapas então eu tenho aqui uma série eu vou aqui rapidamente devido ao tempo eu tenho aqui centenas de manifestações de professores não só nessa reunião mas de envios de e-mail ao nosso gabinete vou ler aqui só algumas a Kézia boa noite sou professora 24 anos e moro a 70 quilômetros de minha residência a saber que existem vagas aqui na minha cidade pertenço a CRE de Carangola ela diz que tem vagas mas que está aguardando aí a nova abertura outra professora que é a Luciene eu tenho de pegar três ônibus para chegar na escola três de ida e três de volta em torno de duas horas para chegar à escola e um gasto enorme com as passagens preciso muito dessa remoção que é um direito do servidor tem outra professora aqui Edivânia sem contar que saiu de casa na segunda-feira uma hora da manhã chego em Josenópolis às cinco da manhã para iniciar o trabalho às sete pego dois táxis na segunda e na sexta-feira quando encontro meio de transporte não encontro meio de transporte pois lá só tem táxi na parte da manhã gasto 230 reais toda semana para ir e vir e recebo por mês 1.760 preciso deslocar 150 quilômetros por dia terei que pedir lipe no município gastar mais e ficar com apenas um salário é muito triste por último aqui não foi disponibilizada nenhuma vaga para remoção dos anos iniciais alegam inexistência de vaga sendo que no meu município Salinas há 42 cargos vagos outra aqui a Geilene estou a 168 quilômetros de casa tem a vaga só eu pedi para minha cidade e mesmo assim não consegui a vaga está como reserva técnica caso o prefeito aceite a municipalização mas ele não aceitou então são várias manifestações que eu queria pedir a atenção de você secretária para que a gente pudesse abrir esse processo sabe os professores realmente precisam muito a gente tem aí milhares de professores aguardando então para que a gente possa seguir a lei na sua constituição abrir e eu acho que é uma questão também de direito dos professores então a gente precisa muito de abrir a gente faz esse apelo aí outra coisa eu vou aqui não entrar em detalhes mas eu fiz uma pesquisa do sistema de remoção e depois eu quero apresentar algumas sugestões inclusive estão várias falhas técnicas no sistema só vou demonstrar uma aqui depois eu vou fazer uma aí da secretaria um mapeamento vou mostrar um mapeamento mais apurado mas esse demonstrativo que foi feito em tempo real inclusive ontem nós fizemos a gente tem aí uma diferença nas colunas então é claro que aí coloca a vaga apurada a vaga de reserva técnica e a vaga disponível para remoção a vaga de reserva técnica ela é tirada na hora de colocar as vagas disponíveis e tem vários erros aqui que o sistema não está considerando isso está colocando a vaga disponível já somando a vaga de reserva técnica nós fizemos uma simulação com um servidor aqui real tá ok servidor Hallis Brodson Freire então ele aparece classificado para remoção estadual no município de Diamantina no componente curricular educação física listagem que foi publicada no dia 20 de maio tá posteriormente foi publicada na data do dia 10 de junho duas listagens listagens contendo os deferidos e os indeferidos para remoção estadual em nenhuma das listagens consta o nome do referido servidor o nome dele desapareceu do sistema então isso é importante a gente fazer essa correção até para que a gente possa ter isso como melhoria aí nesse sistema nota técnica número 4 secretário já estou terminando essa nota técnica número 4 ela foi consolidada mas teve aí um grande erro nessa nota técnica ela não apurou a prioridade do servidor concursado que é especialista na educação especial então ele está sendo ele está tendo um prejuízo enorme então aqui também a gente apresenta depois de muito diálogo de muito debate de muita construção de forma nenhuma trazendo nenhum prejuízo aos designados não é isso que a gente quer nós queremos fortalecer o professor como um todo independente de ser concursado ou designado mas aqui a gente traz algumas sugestões porque o professor especialista em educação especial ele precisa ter essa vamos dizer essa possibilidade de assumir como professor de apoio e a nota técnica está deixando esse servidor de lado então aqui a gente fez algumas sugestões diante de muito estudo de muita escuta e depois eu gostaria de um momento na secretaria apresentar essas sugestões para que a gente já tive até lá especificamente mas ainda não foi resolvido e é importante resolver isso para a gente valorizar o nosso servidor que está realmente muito chateado com algumas mudanças que vieram de forma equivocada e para terminar eu só queria fazer uma ponderação do projeto somar na verdade eu acho que precisa da gente ter um pouco mais de diálogo secretário porque eu fiquei sabendo desse projeto pela imprensa eu que estou aí na base de governo sempre construindo aí com a educação como professor desde os 17 anos então eu até falei para o nosso secretário de governo que eu senti falta até lá atrás aqui está a Celise está aqui Laura Serrano a gente até fez parte dessa construção eu fui um dos grandes motivadores da gente fazer uma comissão aqui na base de governo para a gente consolidar todas essas informações e o projeto somar por exemplo o projeto piloto ele está em três escolas que os diretores são meus amigos quando eles me ligaram para me falar eu fiquei um pouco vendido por pertencer à base de governo e não ter sido chamado pelo governo para que a gente pudesse discutir então eu falei isso com o secretário de governo estou no aguardo pedir uma reunião para que a gente pudesse debater principalmente nessas três escolas então eu ainda estou no aguardo para que a gente possa fazer essa reunião esse diálogo porque sem esse diálogo fica mais difícil da gente consolidar e defender as boas ações do governo então é isso parabéns aí pelo trabalho não é fácil os desafios são grandes a gente sabe ser secretária de educação no estado da proporção de minas gerais com tantas dificuldades e tantos déficits mas você tem feito aí o seu melhor e a gente sabe dessa importância da construção desse novo olhar do governo mas fica aí só essas pequenas questões aí para que a gente possa construir melhor muito obrigado obrigado presidente obrigado deputado vou passar para as considerações da secretária mas antes me permitam registrar a presença do deputado e líder do bloco democracia e luta deputado André Quintão que está presente conosco virtualmente também o deputado Carlos Pimenta presente conosco virtualmente presencialmente conosco o deputado e membro dessa comissão deputado professor Cleiton secretária para as suas considerações obrigada deputado professor Wendel eu queria parabenizá-lo eu acho que é muito bonito quando a gente tem um parlamentar muito atento aos detalhes e sempre contribuindo com melhorias técnicas para esse processo em relação a situação de remoção nós temos um entendimento diferente em relação a não cumprimento não observação da lei porque estávamos num período estamos num período de calamidade pública inclusive nesse momento anterior ao anúncio das remoções em atividades remotas nas escolas então todos os professores seguiam um atendimento integralmente remoto aos estudantes tivemos o cuidado deputado de fazer uma consulta à nossa assessoria jurídica que compreendeu que por conta da calamidade pública e das atividades de forma remota nós não tínhamos a necessidade e a urgência de fazer o processo de remoção porque esses profissionais estavam fazendo atendimento de forma remota tivemos aí tão logo foi restabelecido foram restabelecidas as atividades presenciais já se realizou o anúncio da primeira remoção em que o processo aconteceu em maio e conseguimos fazer em junho o anúncio a autorização de mais de 1.500 remoções nesse processo em que agora se inicia um atendimento presencial dos estudantes sobre esses casos específicos que o senhor citou se o senhor puder fazer a gentileza de me enviar os casos especificamente porque eu tenho aqui o firmo compromisso com o senhor de responder precisamente cada caso desse o que aconteceu muito provavelmente esses professores fizeram a inscrição nesse período de remoção que já foi aberto e se não foram atendidos é porque eventualmente não havia vaga nessa localidade eu relembro que assim é um direito do servidor fazer a solicitação de remoção mas não é uma obrigação da secretaria movimentá-lo porque a secretaria precisa da vaga disponível para movimentar esse servidor então eu tenho aqui estabelecido o compromisso com o senhor de esclarecer cada um desses pontos em relação a esses servidores que o senhor citou porque é fundamental realmente que a gente dê o máximo de conforto possível só não tenho condição de criar a vaga nessa escola se não houver a vaga deputado mas farei todos esses esclarecimentos é o senhor temos aí uma boa notícia anunciando que na semana que vem na segunda-feira se inicia o novo cronograma de remoção deputado faço esse anúncio aqui compartilho com o senhor esse anúncio com toda a casa que acontecerá dentro do período de 5 do 7 segunda-feira que vem até o dia 18 do 7 nessa segunda onda de movimentação a partir da alocação desses profissionais do primeiro processo ainda tem condição de rodar o segundo mas meu compromisso de lhe informar individualizadamente esses casos específicos que o senhor relatou que certamente provavelmente é alguma situação em relação a restrição de vaga mas vamos averiguar e ver esse ponto que o senhor falou das especificidades técnicas eu vou pedir que a minha assessoria anote para que a nossa subsecretária Ana Costa receba o senhor que tem oportunidade de senhor elencar cada uma das dificuldades técnicas e nós façamos ou o atendimento caso seja algo realmente que precise fazer alteração ou uma explicação por escrito deputado de qual o motivo daquilo ser assim provavelmente talvez seja alguma amarra legal mas eu não como o senhor disse o senhor falou superficialmente eu também não conheço em detalhe mas o nosso compromisso é fazer a reunião e responder por escrito o que pode ser atendido o que foi atendido nesse processo de melhoria e o que não dá para ser atendido por conta de alguma restrição em relação a nota técnica 4 deputado nós temos oportunidade de toda a audiência falar sobre esse tema eu tenho um entendimento diferente do senhor e é assim que está embasada a interpretação jurídica em relação ao caso na secretaria que é o seguinte se eu tenho um professor concursado deputado Arlen que fez concurso para matemática e eu tenho necessidade da locação da lotação desse profissional em matemática nessa escola eu não posso deixar a vaga de matemática aberta uma vez que esse profissional cursou matemática ele fez uma longa licenciatura em matemática e ele precisa prover o processo de aprendizagem a cada um dos estudantes naquela formação deputada Laura que ele estudou durante anos então eu não posso eu não tenho o direito deputado de restringir o acesso ao estudante de um professor que foi muito bem formado pela disciplina que ele exerceu o concurso e gerar essa preferência de um profissional concursado em detrimento a um profissional designado para um cargo que não seja diretamente aquele que ele fez o concurso mas como o senhor disse eu tenho o maior prazer de seguir nesse debate entendo que não há nenhuma irregularidade nessa interpretação tivemos o cuidado muito grande de compreender essa interpretação à luz também dos preceitos legais e sempre que possível sempre que necessário eu sigo fazendo esse meu esclarecimento é uma interpretação nossa de que eu vejo com mais urgência o suprimento dessa necessidade da matemática uma vez que esse profissional foi formado para tanto em relação ao somar deputado eu fiquei um pouco surpresa porque eu posso estar enganada mas eu me recordo da gente ter oportunidade de conversar com o senhor antes do lançamento mas nós vamos averiguar e já vejo detalhadamente e respondo para o senhor formalmente em relação a esse convite já estou encerrando tá deputado mas assim eu entendo deputado que mesmo os diretores sendo seus amigos e o senhor uma pessoa tão ansiosa em relação a qualidade da educação eu não tinha condição de esperar mais nessas três escolas deputado o IDEB da nossa rede teve a maior variação positiva da história de Minas Gerais tivemos a maior taxa de participação no Saeb da história de Minas Gerais aumento de 23% na participação do Saeb e essas três escolas ou tiveram queda de IDEB ou tiveram sequer IDEB porque não tiveram realização das avaliações diagnósticas são casos dramáticos em que é uma escola exclusiva de ensino médio e se eu esperar mais um pouquinho deputado Zé Reis eu perco a possibilidade deputado Antônio Carlos Arantes de dar um futuro para esse jovem porque ele passa ali três anos e aqueles três anos vão definir a vida dele numa escola em que diferentemente da trajetória de ascensão do IDEB de toda a participação de Saeb caminhou em direção oposta nas mesmas condições das outras escolas eu estou comparando aqui com toda a rede então nós vamos ter esse cuidado de verificar detalhadamente a comunicação mas eu lhe digo que implantar situações que tragam inovação e que tragam aos nossos meninos aos nossos estudantes aos nossos jovens o direito a uma aprendizagem no momento em que eles merecem é algo que eu não posso me furtar então nesses três casos infelizmente ou felizmente em relação aos jovens precisamos tomar uma decisão importante para fazer um piloto tendo muito cuidado lembrando que são três escolas em relação às 3.600 escolas que temos no Estado com muita responsabilidade e com a certeza de que a gente está amparando esse jovem no momento em que ele merece muito obrigada obrigada deputado passo para o deputado Wendel para suas considerações finais mas antes deputado me permita registrar a presença do deputado líder da minoria deputado Ulisses Gomes presente virtualmente conosco e aqui presencialmente conosco registrar a presença do líder do bloco do governo deputado Raul Belen também presente conosco deputado para suas considerações secretária só algumas rápidas considerações com relação a nota técnica concordo com a sua apresentação mas aqui vale lembrar que eu disse de professores com especialidade na educação especial então o que a gente pretende que seja corrigido é dar oportunidade a esse professor que fez sua especialização que está ali já na sala de recursos que ele possa também ter esse direito como profissional concursado efetivo que ele possa ter esse direito também dessa escolha então concordo que a gente não pode tirar um professor específico de uma disciplina nesse momento às vezes para buscar uma outra função mas aqui a gente está questionando especificamente o professor que tem essa especialidade com relação a toda essa descrição do sistema eu já estou com tudo aqui já feito através de ofício então na reunião eu vou apresentar realmente é uma falha técnica do sistema para que lá na secretaria possa averiguar só para ficar tudo conforme precisa ser feito porque às vezes o servidor entra e vê uma informação distorcida está ali pode até juridicamente criar algum prejuízo no futuro numa questão judicial e com relação ao projeto somar eu não estou dizendo especificamente das três escolas com todos esses índices que o governo vem alcançando e a gente fica muito feliz e parabeniza o seu trabalho e toda a equipe técnica da secretaria de educação eu particularmente me pergunto se essa vamos dizer terceirização se esse buscar aí uma instituição do terceiro setor se seria o caminho fiz esse questionamento também ao governo diretamente ao governador se não teríamos aí uma outra alternativa eu sei que é um projeto piloto mas de fortalecer o nosso próprio quadro de pessoal hoje nós temos profissionais altamente competentes no início da fala da senhora foi apresentado exatamente isso os índices que vem aumentando gradativamente então por que trazer alguém de fora uma instituição de fora para gerir nesse projeto piloto as nossas escolas que estão sendo muito bem geridas com toda a competência da parte técnica da secretaria dos nossos profissionais então eu tenho uma discordância nesse sentido do projeto somar exatamente nesse quesito por que não fortalecer a própria rede trazendo os nossos profissionais sem aí a exigência de abrir uma gestão escolar para uma terceirização para uma ONG para uma instituição de fora que não tem o know-how dos nossos servidores para fazer essa gestão então é uma questão mesmo de visão eu tenho essa visão mas de toda forma vamos ter a oportunidade na reunião de discutir de apresentar porque é só trazer aqui questões infundadas não vamos chegar a lugar nenhum a gente tem que fazer o debate com respeito com construção apontando cada um também concordamos em vários aspectos discordamos em outros mas sempre mesmo a discordância para o crescimento que o que precisa ser olhado e aponta são os nossos alunos e eu vejo que eles podem essas próprias escolas que ficaram com os números abaixo a gente tem outros caminhos para buscar essa melhoria dos índices porque tantas outras escolas já apresentaram esses índices positivos com os nossos servidores com a nossa gestão mesmo dos nossos efetivos e designados mas é isso muito obrigado a presidente a Beatriz pela condução aqui desse momento e parabéns a toda a secretaria lá pelo trabalho que eu sei que vocês estão desenvolvendo com muita galhardia Obrigada deputado Wendel que é presidente da comissão de defesa da pessoa com deficiência nós passaremos agora para a intervenção do deputado José Guilherme na sequência Laura Serrano que é membro efetivo dessa comissão e vice-líder do governo na Assembleia Legislativa muito bom dia senhora presidenta deputada Beatriz Serqueira cumprimentando a todos os deputados e deputadas de forma presencial e de forma remota que participam dessa reunião e cumprimentando a secretária amiga Júlia que está aqui presente eu entendo secretária que Minas Gerais é um país as dimensões são continentais são 853 municípios mais de 3 mil escolas estaduais então um universo muito amplo e muito diversificado e como não podemos deixar de citar veio a pandemia e vários projetos que estavam colocados várias diretrizes tiveram que ser paradas readequadas e buscado um novo caminho entendo isso e parabenizo pela dedicação e a competência nesse trabalho eu vou fazer secretária três questionamentos que acho que julgo importante para a sequência aqui dos trabalhos primeiro quais foram os investimentos realizados pela secretaria de educação visando a retomada das atividades presenciais muito importante isso segundo qual foi a atuação da secretaria para garantir a segurança alimentar dos alunos durante a pandemia outro ponto muito importante e o terceiro secretária quais foram as providências tomadas durante a pandemia e daqui para frente no quesito educação das pessoas com deficiências e doentes raros com a palavra secretária obrigado deputado Zé Guilherme o senhor sabe que eu estou aprendendo já me sinto mineira já tenho dois anos e meio e muito bem acolhida nesse país que é Minas Gerais já estão comentando até outro dia o governador falou que eu estou mudando de sotaque já fiquei feliz deputado sobre a relação dos investimentos de retomada tivemos aí o mais representativo deles o anúncio desses 90 milhões de reais que foram disponibilizados às escolas para que cada uma das escolas possa sinalizar diretamente ao seu superintendente regional enviar esse levantamento para nós para que nós possamos fazer adaptações de espaço foram disponibilizados todos os recursos de manutenção e custeio esses recursos são os recursos regulares já adicionando parcelas para a aquisição de equipamentos de proteção individual mas temos aí como algo se compararmos aos outros estados da federação como muito representativo em relação ao nosso investimento esses 90 milhões que puderam deixar as escolas assim com essas imagens que eu venho trazendo claro que nós temos algumas instituições alguns prédios ainda que estão num processo de conclusão dessas obras temos um resíduo de escolas um baixo número de escolas que não conseguiram concluir o checklist justamente porque estão em fase de conclusão dessas obras mas temos aí a data definida de cada conclusão desse processo para conseguir receber novamente os estudantes em relação a segurança alimentar durante a pandemia tivemos esse processo de garantir a aquisição de kits regulamentamos essa aquisição viabilizamos essa aquisição de kits por cada um dos diretores e a distribuição desses kits às famílias num processo bem cuidadoso em que a gente deixou descentralizou esse processo decisório para que a escola também pudesse decidir em relação ao processo de aquisição e distribuição viabilizando também o atendimento algo que é muito importante o deputado Antônio Carlos Arantes é um grande defensor disso como todos a grande maioria de vocês que é o tema da agricultura familiar o senhor também é muito próximo a esse tema então tivemos aí a atenção de não deixar desprovidos de atenção também os produtores rurais pequenos produtores agricultores familiares nesse processo cada detalhe foi pensado e tivemos nesse momento agora no início desse ano letivo o anúncio da obra da merenda o que viabilizou recursos ainda mais expressivos para esses kits em relação à educação remota do atendimento específico às pessoas com deficiência fomos também um dos pouquíssimos estados que realizou a adaptação dos planos de estudo doutorado para a realidade de cada deficiência tivemos adaptação de braille tivemos toda uma orientação específica às famílias em relação ao atendimento de alunos com algum autismo ou com algumas outras deficiências específicas então eu acho que a gente tem certamente a cartilha e a operação se comparado nacionalmente às demais redes públicas nacionais mais eficiente nesse processo claro que a gente precisa estar sempre querendo melhorar mas é algo que a gente também vem sendo referência nacional em relação às adaptações que foram realizadas do nosso PET aos estudantes obrigado para suas considerações obrigado presidente só mais um item secretária que julgo muito importante também os diretores e gestores escolares receberam algum reforço para atuar nas políticas educacionais sim tivemos trabalho bastante próximo de divulgação de manuais e formação de professores temos agora o lançamento tivemos o lançamento mais recentemente nesse momento de reabertura das atividades presenciais de uma orientação uma formação muito cuidadosa para o trabalho do acolhimento nas escolas então estamos aí com um trabalho que a gente tem bastante alegria a escola de formação de professores a quem eu mando um abraço também trabalhou muito nesse período tanto para o processo de formação de construção dos materiais dos planos de estudo estruturados a organização da gravação das teleaulas não se liga na educação e toda a orquestração também desse processo de formação de professores a gente tinha o cuidado de fazer boas formações que se fosse possível aplicação remota para garantir também a segurança dos profissionais mas tivemos sim obrigada muito obrigado obrigado presidente obrigado secretário obrigada deputado nós vamos ouvir agora as considerações da deputada Laura Serrano membro efetivo dessa comissão na sequência nós vamos ouvir as considerações do deputado doutor Paulo me permita antes deputada registrar e agradecer a presença que estão conosco remotamente os deputados Carlos Henrique Sávio Souza Cruz e Charles Santos também quero deixar um cumprimento aos profissionais da educação que na porta aqui da Assembleia Legislativa façam um ato protesto em relação às mortes por covid-19 na nossa categoria deixar o meu abraço a eles e meu abraço ainda maior aos familiares da Mirinha professora que faleceu essa manhã com pelas consequências da covid-19 deputada Laura vossa excelência a palavra obrigada presidente deputado Beatriz Serqueira quero cumprimentar aqui a todos os colegas parlamentares presentes nessa reunião inclusive os que nos acompanham remotamente cumprimento também a nossa secretária de estado de educação secretária Júlia Santana e a todos que nos acompanham aqui da equipe da secretaria de educação inicialmente eu quero solicitar um minuto de silêncio para todas as as mortes dessa pandemia todas as vidas que foram perdidas famílias que deixaram de poder conviver com seus entes queridos numa situação tão grave e que jamais foi minimizado por esse governo que jamais foi minimizado pela secretaria de estado de educação é um ponto extremamente importante e é um respeito que a gente deve à sociedade esse um minuto de silêncio e o foco que é preciso ter cada vez mais na melhoria da qualidade da educação das nossas crianças que é também um ponto fundamental de atuação do poder público por favor presidente eu quero convidar todos e todas que nos acompanham remotamente ou presencialmente para que então conforme o pedido da deputada Laura nós possamos fazer um minuto de silêncio em respeito e homenagem a todos os mineiros e mineiras brasileiros brasileiras que perderam a vida pela covid-19 de silêncio Legenda Adriana Zanotto Evolvo a palavra para a intervenção e considerações da deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Meus sinceros sentimentos e solidariedade a todas as famílias das vítimas dessa pandemia. Eu gostaria de começar a minha intervenção dizendo sobre a importância de se acompanhar e avaliar os resultados que a gente tem em termos de qualidade de aprendizagem das nossas crianças no nosso Estado. Isso é fundamental. É algo que todos defendemos, independente de espectro político, ideológico, a gente sabe da importância da qualidade da educação pública. E quando eu falo pública, porque a educação precisa ter o acesso garantido a todas as pessoas, independentemente de classe social, é fundamental a qualidade da educação. E quero dizer que mesmo como vice-líder do governo, um dos meus compromissos sempre foi a fiscalização, e eu fiscalizo a Secretaria de Estado de Educação. Quero agradecer pelos retornos que a gente tem tido muito diligentes em relação aos indicadores de desempenho de aprendizagem das nossas crianças. Nossa fiscalização é com base, com foco no aluno, quanto as nossas crianças aprendem. Elas estão saindo do ano escolar com as competências adequadas e necessárias em português, em matemática. Isso é fundamental. E a gente vê essa preocupação da Secretaria de Estado de Educação com a melhoria contínua. E isso é um ponto importantíssimo na gestão. A gente viu nossa secretária falando aqui várias vezes da importância de sempre aprimorarmos. E eu acho que é justamente esse foco na melhoria contínua em que a gente tem as nossas crianças mineiras saindo com melhores competências da escola e com maiores potencialidades e oportunidades de futuro. Isso é fundamental. Esse é um ponto que eu queria trazer. Nós temos resultados, então, que demonstram o foco dessa Secretaria de Estado de Educação na melhoria da aprendizagem do aluno. E um ponto que eu queria mencionar, já que a gente está falando e estamos num contexto ainda de pandemia, que o governo de Minas é um governo que nunca desistiu das nossas crianças. Mesmo com todas as adversidades da pandemia, o governo de Minas, a Secretaria de Estado de Educação, nunca desistiu das nossas crianças. Quando a gente tinha municípios como a nossa capital, Belo Horizonte, que durante o início da pandemia não tinha nenhuma espécie nem de ensino remoto para garantir o acesso constitucional à educação das nossas crianças, o governo de Minas, a Secretaria de Estado de Educação, fez todo o possível para garantir canais diversificados de acesso à educação para as nossas crianças. A gente está falando da TV Rede Minas, que veio com o apoio depois da TV Assembleia, fundamental. A gente está falando do Conexão Escola, o aplicativo. A gente está falando do financiamento dessa navegação para os profissionais da educação. Ou seja, não se mediu esforços. Nunca o governo de Minas desistiu das nossas crianças. Eu quero ressaltar aqui a busca ativa. Em 2021, 43.649 estudantes foram buscados individualmente para voltar para a escola e para ter o seu direito educacional à educação, o direito constitucional à educação garantido. Se um diagnóstico e um mapeamento com 43.649 estudantes não demonstra planejamento e boa gestão, eu não sei o que a gente pode dizer que traz uma boa gestão com foco no resultado para a educação das nossas crianças. O ensino remoto, eu já disse, nós estamos falando de 90 milhões de reais que foram investidos nas nossas escolas para propiciar esse retorno seguro às aulas presenciais. Mais uma vez, o governo de Minas, a Secretaria de Estado de Educação, nunca, jamais desistiu das nossas crianças. É necessário recurso, é necessário obras de infraestrutura, é necessário melhorias, serão feitas. 170 milhões de reais para dobrar o recurso de merenda. A gente está falando de merenda escolar. Na pandemia, enquanto estivemos com escolas fechadas, durante o período que isso foi necessário, a gente sabe que muitas vezes a insuficiência alimentar foi uma questão grave, principalmente para as famílias de baixa renda. O governo de Minas dobrou o recurso de merenda, que na gestão anterior não era sequer pago. Mãos à obra. Nós estamos falando aqui de mais de 1.500 escolas. Nossa rede estadual tem 3.600 escolas. Nós estamos falando de quase metade das escolas em 498 municípios do nosso Estado, reformadas, que sofreram intervenções de infraestrutura para poder atender melhor nossas crianças. Quase metade da rede pública estadual com intervenções para melhoria de qualidade na ponta para as nossas crianças. Isso é foco no aluno. Isso é foco na melhoria da qualidade da educação. Isso é foco nos professores e nos servidores da educação que vão ter um ambiente melhor para poder trabalhar. Isso é foco em garantir que as nossas crianças tenham melhores resultados. Como eu disse, o governo de Minas, a Secretaria de Estado de Educação, jamais minimizou os efeitos da pandemia, mas reforço aqui, jamais deixou de garantir esse direito constitucional das nossas crianças à educação. No Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à educação é considerado absoluto e prioritário. O direito à educação não é só constitucional no nosso Brasil, no nosso Estado. O direito à educação, ele vem da Declaração Universal de Direitos Humanos. A gente está falando de um pacto internacional entre todos os países, e o Brasil e Minas Gerais não podem ficar para trás. Hoje a Unicef já demonstra a importância que a gente tem do retorno às aulas presenciais com segurança. As evidências científicas já comprovam essa possibilidade. E eu fico muito satisfeita de ver o esforço da Secretaria de Estado de Educação e do governo de Minas em garantir esse retorno seguro para as nossas crianças. Pois bem, secretária, eu queria comentar todos esses pontos, porque eu acho importante que a gente destaque os feitos que a gente tem tido em termos de resultado, mais uma vez, de qualidade da educação, de melhoria de aprendizagem das nossas crianças em português, em matemática, nas competências necessárias. E a minha pergunta, eu gostaria de saber, até como fruto desses processos de fiscalização que a gente faz dos indicadores da aprendizagem das nossas crianças aqui em Minas, a que se deve o sucesso, o maior e debe da história do ensino médio de Minas Gerais? Isso, gente, precisava estar na imprensa todos os dias, isso precisava ser comemorado todos os dias, a gente está falando de ganho de qualidade em educação, o maior e debe da história, ou seja, as nossas crianças e os nossos jovens, porque aqui a gente está falando de ensino médio, nunca saíram da escola sabendo tão bem português e matemática como agora. Quais foram as medidas e quais foram as ações que levaram a esse resultado de sucesso? Obrigada. Muito bem, então vamos passar para a fala da secretária. Obrigado, deputada Laura. Desculpa, deputado, eu já fui começando. Deputada Laura, muito obrigada pela fala, sempre muito atenta, eu costumo dizer, gosto, estava brincando isso, que você, vou me permitir chamar de você também, você, vejo como uma das representantes do Sindicato dos Estudantes, aqui nessa casa, e é sempre muito positivo também discutir, muitas vezes a gente fala muito de educação, mas perde essa atenção ao processo de aprendizagem do estudante, e isso é fundamental. A gente está sempre falando também sobre esses ganhos, que são o que nos traz aqui, a mim, certamente, e a sua luta também, sem dúvida. Parabenizá-la também pelo cuidado na fiscalização, eu acho que talvez seja ainda de maior responsabilidade aos deputados da base saber garantir esse processo de fiscalização, e não foram poucos os momentos em que você me escreveu, me ligou, pediu uma informação mais específica de algo que talvez não estivesse sendo bem comunicado, precisava de uma informação melhor, tivemos oportunidade, muitas vezes, inclusive, de corrigir, aprimorar processos com as sugestões do seu mandato, então, agradeço muito mesmo essas contribuições. Em relação ao questionamento do IDEB, eu acredito que seja, é muito simples e muito complexo, talvez a coisa mais simples e mais complexa, a deputada Celise conhece essa rede há muito tempo, como poucos, muitos deputados aqui que acompanham, professor Clayton, deputado, todos os deputados que estão aqui presentes e que conhecem a realidade de cada escola, eu acho que algo que a gente conseguiu fazer e que nos dá muita alegria é uma boa articulação de trabalhos que anteriormente pareciam, estavam fazendo muito esforço, mas pareciam, de alguma forma, um pouco desarticulados. Servidores trabalhavam incansavelmente para melhorar o processo de lotação dos servidores, garantir formação de professores, fazer uma boa gestão escolar, fazer um processo de escuta de estudantes, das famílias, mas o que a gente conseguiu, eu acho que, com muito orgulho e parabenizo muito a equipe da Secretaria de Educação, que trabalha muito, você sabe, trabalha muito mesmo, estão todos, eu acho que assistindo a gente agora, é esse esforço, e é muito difícil, é muito difícil, de conseguir saber que o meu, é meu, mas é também do outro, e eu preciso trabalhar realmente de mãos dadas, com todos e cada um. Eu acho que também, uma consciência que a gente tem percebido, e vocês têm nos trazido muito isso, você e a deputada Celise, nos momentos em que a gente está junto com diretores de escola, é uma visão da transformação, deputada Celise, eu acho que os diretores se veem no momento agora, algo que a gente trouxe que foi muito importante, foi um termo de compromisso que o diretor de escola assinou, com uma orientação que nunca havia tido na Secretaria, de tudo o que ele precisa fazer, de tudo o que a Secretaria de Educação espera que ele faça, deputado Arlen, não havia essa indicação, diretor era um herói, que tinha que se virar em diversas ações, e que a gente não tinha, claro, um processo de orientação a ele e também de poder cobrar e apoiá-lo no que era necessário. Então, eu acho que isso trouxe muita clareza àqueles que estão muito engajados nesse processo, de uma sensação de que a Secretaria respeita muito cada um dos servidores, que a Secretaria respeita muito cada um dos gestores escolares, sabe da dificuldade do trabalho que tem, que cada um tem, mas que esse compartilhamento de responsabilidades, e o Checklist é um outro exemplo disso. Que valioso, imagino que seja eu, para um gestor receber uma orientação de que a escola tem que estar preparada daquele jeito, e eu, Secretaria de Educação, me responsabilizo se caso algo não esteja descrito no Checklist. É um compartilhamento de responsabilidade. E quem trabalha muito sério, e que é a grandissíssima maioria dessa rede, se sente muito valorizado, se sente muito respeitado. E aí, devolve com esse lindo número, é algo que a gente consegue ver, que foi o trabalho de cada professor dentro de sala de aula, foi o trabalho de cada equipe técnico-pedagógica de cada escola, e o trabalho muito, muito, muito intenso das equipes técnicas da Secretaria. Agradeço muito o seu reconhecimento, e fico feliz de poder ter essa oportunidade de fazer esse agradecimento também aos nossos servidores aqui na casa. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária. Palavra de volta da deputada Laura. Já fui contemplada, presidente. Obrigada. Muito bem. Obrigado, deputada Laura. Obrigado, secretária. Vamos continuar aqui, então. Vou passar a fala para o deputado doutor Paulo, que é o quinto inscrito aqui. Então, a fala é do doutor Paulo. Acho que ele está aqui de forma virtual. Não é isso? Sim. Obrigado. Muito obrigado, presidente, professor Wendel, meu amigo da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência. Cumprimentar também a deputada Beatriz Sequeira pela brilhante condução dos trabalhos até então. E cumprimentar todos os demais deputados aí virtuais e presenciais. Um cumprimento especial à secretária de Educação, a senhora Júlia Santana e toda a sua equipe. E agradecê-la por estar nos dando oportunidade nesse momento de estar falando para a senhora nas questões relativas à educação do nosso Estado. Secretária, eu tenho quatro perguntas aqui e acredito que a senhora tenha falado sobre algumas delas no longo da sua fala, mas eu vou fazê-las novamente. Senhora secretária, a previsão de acesso a recursos tecnológicos para alunos e professores no modelo híbrido seria uma pergunta. A segunda seria adaptação para a educação especial no ensino remoto, como isso está sendo feito. Também o apoio aos pais e alunos, aos pais dos alunos especiais, se tem algum trabalho nesse sentido e como está sendo feito. E, por último, sobre o retorno das aulas em regiões como a minha aqui no sul de Minas, que está na onda vermelha, e sobre a reunião do Comitê COVID, se a senhora tem ciência da possibilidade de, mesmo em onda vermelha, estar retornando às aulas. Se isso é um fato, se está sendo discutido hoje no Comitê COVID, o que a senhora tem para nos dizer sobre isso? E lembrando que algumas cidades que não aderiram ao Minas Consciente, como ficariam essas cidades? Se elas seguiriam, mesmo assim, mesmo não aderindo ao Minas Consciente, se elas também acompanhariam a onda vermelha estando na sua região? Seriam essas as perguntas, senhora secretária. Muito obrigado. Obrigado, deputado doutor Paulo. Então, a fala é da secretária Júlia. Muito obrigada, deputado doutor Paulo. Obrigada, professor Wendel. Sobre recursos tecnológicos, doutor Paulo, nós temos, nós fomos um dos primeiros estados a dispor do financiamento da navegação internamente ao aplicativo Conexão Escola, tanto para estudantes como para professores. Tivemos aí entre os cinco estados no ano passado que garantiram esse processo. Então, eu acho que foi algo bastante importante. Em relação à educação, já falei um pouco disso no início de minha fala, em relação à educação especial, também fiz a resposta ao deputado Zé Guilherme. Tivemos também, como é reconhecido esse modelo que fizemos da adaptação dos planos de estudos doutorados para a Braille e todo o atendimento às famílias, como o senhor muito bem colocou, orientação, fizemos orientações centralizadas no âmbito da secretaria para amparar esses pais, esses responsáveis. Entendíamos que uma situação já era muito sensível das famílias com seus estudantes de forma remota, mas a situação era mais crítica ainda, e se tornou ainda mais crítica àqueles familiares que, porventura, têm um filho, um neto, um sobrinho dentro desse grupo dos alunos com deficiência. Então, foi algo bastante importante fazer essa orientação. Em relação ao que vem sendo a retomada das atividades em onda vermelha, sim, esse tema vem sendo debatido nas instâncias do governo, a gente entende que é um momento muito importante, nossas famílias já estão há bastante tempo sem aula, deputada Celise confirmando positivamente, temos recebido muitas demandas, deputado, inclusive da Defensoria Pública, do Ministério Público, que nos vem relatando casos dramáticos de ferimento de estudantes em casa porque estão sozinhos e seus pais estão trabalhando, é uma situação realmente humana, muito difícil. Então, com todo o cuidado e toda a atenção sobre liderança da Secretaria de Saúde com acompanhamento das questões epidemiológicas, nessa consciência também que a totalidade dos municípios já iniciou, de Minas Gerais, já iniciou a vacinação dos professores, nós estamos nesse debate e destaco, já há previsão de situações, de condições para funcionamento das escolas em onda vermelha, seria apenas no momento atualmente previsto de retorno eventual, a uma onda vermelha, mas estamos aí, sim, nos preparando, eu acho, eu costumo dizer que, por ser secretária de Educação, acho que eu não cometo nenhuma indelicadeza com nenhuma das passas em dizer que, como secretária de Educação, na minha visão, escola deveria ter sido o último ambiente a fechar e o primeiro a abrir. Então, nós estamos aí nessa luta para termos, sim, a segurança de que todos os espaços estão prontos, com o que a saúde determinar de adaptações, e aguardando que essa decisão aconteça e que a gente possa cumpri-la, obviamente, com todo o cuidado necessário. Obrigada. Obrigada, secretária. Devolvo para as considerações do deputado doutor Paulo. Olha, fiquei satisfeito com as respostas da secretária, agradeço muito a presença da senhora e, novamente, parabenizar a deputada Beatriz pela condução brilhante, pela apresentação dos temas macros do Estado, que ela muito bem domina, e ao professor Wendel aí, conduzindo muito bem. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Paulo, muito obrigada. Passo, então, as considerações, também virtualmente, da deputada Ana Paula Siqueira para trazer as suas discussões. Depois, a deputada Ana Paula, nós ouviremos o deputado Arley Santiago. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, presidenta Beatriz Serqueira. Bom dia, secretária Júlia Santana. Todos, deputados e senhoras e deputadas que nos acompanham, todo o povo mineiro, todos os servidores e servidoras da educação do Estado de Minas Gerais. Secretária, eu tenho algumas anotações aqui, algumas perguntas que eu quero deixar para a nossa sessão do Assembleia Fiscaliza dessa manhã. Vou, inicialmente, partir para uma das questões que eu considero as mais importantes, porque todas as outras serão, de algum modo, tocadas pela senhora. Nós precisamos ainda ouvir um pouco mais sobre o projeto Mãos Dadas, sobre o SOMAR, projetos esses que geram muita angústia e preocupação e também motivo de muitas reclamações de prefeituras e servidores. Quero saber da Secretaria de Estado de Educação sobre o Plugue Minas. A deputada Beatriz Serqueira já trouxe aqui a menção da escola Médio de Castro, que é uma escola que foi fechada aqui na regional oeste de Belo Horizonte, onde eu resido. E que foi feita numa ação muito pouco dialogada com os profissionais de educação, com o colegiado, e que gerou, e que gera ainda hoje muita inquietação, porque nós temos uma escola estadual fechada aqui na capital de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e certamente processo que pode estar se repetindo no interior e que ainda não temos conhecimento. Sobre o Plugue Minas, eu quero maiores informações sobre como está funcionando, qual que é a programação de funcionamento. o Plugue Minas tem uma filosofia de trabalho que é uma atuação complementar de formação específica, formação de artes, formação de cultura para os nossos alunos da rede e também formados pela rede. E hoje nós sabemos que esse atendimento não está sendo feito conforme previsto na sua programação. Então, eu queria saber mais detalhes sobre o Plugue Minas. registrar a secretária que é muito recorrente recebermos no gabinete muitas reclamações dessa falta de diálogo para a construção de fato coletiva com os servidores da educação. Eu queria deixar como ponto de atenção porque embora na breve apresentação que a senhora trouxe tem várias menções a uma escuta aos servidores, não é o que nos chega nos gabinetes. Então, eu gostaria aqui de registrar a minha preocupação e o meu desejo que a gente pudesse dialogar mais com as pessoas que estão vivendo de fato a realidade das escolas. Quero saber também como foi e como está sendo feito o atendimento para os alunos portadores de deficiências, das múltiplas deficiências, não foi apresentado na sua apresentação. E a minha última, meu último questionamento tem a ver com esse a intensidade do momento da pandemia, como que a pandemia acentua as desigualdades sociais, traz aí uma baixa da empregabilidade, uma exposição maior das nossas crianças e adolescentes às questões de violência, o aumento da fome e como que todos nós, profissionais de educação, pais, alunos, servidores, deputados e deputadas, todos nós estamos saindo desse momento de pandemia com uma questão emocional demandando mais cuidado, a questão da saúde mental. E aí, secretário, nós tivemos, temos uma lei federal, já sancionada, que é a lei 13.935 de 2019, que inclui os assistentes sociais e os psicólogos na rede de educação básica. e eu queria saber qual a programação do Estado de Minas Gerais para a inclusão desses profissionais, considerando que já temos aí indícios suficientes demonstrando mais do que nunca a importância desses dois profissionais tão qualificados no ambiente da escola. Em 2005, quando eu estava apresentando a minha dissertação de monografia, um momento, apresentando a minha monografia na PUC-Minas, o curso de serviço social, o meu tema era exatamente a importância dos assistentes sociais no ambiente escolar. Então, juntando esse pós-pandemia, esse retorno às aulas, o aumento da desigualdade social, o aumento de vários problemas sociais e emocionais, mais do que nunca fica claro a necessidade da inclusão dos assistentes sociais e dos psicólogos na escola. Muito obrigada, secretário. Obrigada, deputada Ana Paula. Passo para as considerações da secretária de Estado e, na sequência, para as considerações de vossa excelência. Secretária Júlia, por favor. Obrigada, deputada Ana Paula Serqueira. Só uma tristeza, a deputada Laura tentou me ajudar aqui, eu consegui ver você enquanto eu estou respondendo, mas parece que, tecnicamente, não é possível. Então, me perdoe se eu não estou... É importante que os deputados que estão remotamente saibam que eu não estou vendo as reações caso, não consigo ver. Mas vou lhe responder e aí temos a oportunidade também de, na sua réplica, ter alguma sinalização de algo que, eventualmente, não tenha ficado claro. Em relação à Amélia de Castro, deputada, nós tivemos a obrigação, cabe a um gestor público a obrigação de fazer o bom uso dos recursos públicos. e tínhamos uma situação de sobra de espaço, de espaço ocioso no ambiente próximo ao Amélia de Castro, que é a área do próprio Plug Minas, em que tínhamos a obrigação, eu certamente seria questionada por essa casa, estou vendo aqui o deputado Cleitinho, que sempre faz um procedimento de fiscalização muito cuidadoso, o que o senhor faria comigo se tivesse sala de aula ociosa, um espaço vazio, sem utilização. Então, eu tenho obrigação e acho que não cabe, obviamente, todo o processo de escuta às comunidades é muito importante, mas quando me cabe um cumprimento de uma lei, deputada, é o cumpra-se, eu preciso realmente garantir uma boa utilização dos espaços. Então, eu acho, eu posso garantir a senhora que a comunidade não teve nada afetado porque a movimentação foi para um ambiente que, salvo engano, na mesma calçada ou não há nem necessidade de atravessar uma rua e todos os estudantes continuam sendo atendidos. Eu acho que a gente tem, obviamente, sempre há oportunidade, deputada Ana Paula Siqueira, e sempre é muito importante ouvir você falando desse tema e a gente está numa luta realmente de cada vez mais melhorar o processo de comunicação. Numa rede em que a gente tem 200 mil servidores, 3.600 escolas, 1.7 milhão de alunos, sempre vai haver problemas de comunicação. Mas a gente tem um objetivo cada vez mais, e aí respondendo o que a deputada Laura colocou em relação ao alcance do IDEB, de melhorar os processos de comunicação. Então, eu entendo que, certamente, na situação dessa escola, poderíamos ter tido, no âmbito da superintendência regional de ensino, um acompanhamento mais próximo da direção da escola, mas o que eu posso lhe dizer é que nenhum estudante está desassistido, nenhum profissional da escola está desassistido, eles estão estudando o deputado Arlen num prédio colado, muro com muro da escola. Em relação ao projeto Mãos Dadas, tivemos uma opção, e foi uma opção minha pessoal, tá, deputada, de compreender, primeiro, é importante, eu não falei detalhadamente do projeto Mãos Dadas aqui, ainda não tive oportunidade, vou fazer uso desse momento para falar. Temos o Estado mais atrasado da federação em relação à absorção de matrículas de anos iniciais por parte dos municípios, somos o segundo Estado em termos absolutos, São Paulo é o Estado que tem ainda mais matrículas na rede estadual, mas somos em termos relativos, se cruzar o relativo com o absoluto, o Estado mais atrasado. Poderíamos estar muito melhor, e a senhora certamente conhece a experiência do Ceará, que conseguiu concluir o seu processo de municipalização há muito tempo, implantou um robusto processo de formação desses profissionais e alavancou, alcançou os resultados de IDEB, é o Estado que tem maior sucesso em relação às políticas de alfabetização, porque conseguiu fazer um processo estruturado, cuidadoso de municipalização. Eu acho que todo mundo que conhece bem a história da educação e os resultados de aprendizagem, deputada Laura fala muito disso, sabe que municipalização é algo definidor do sucesso de uma política de alfabetização no Estado. Então, também é algo que eu tenho necessidade de fazer, eu como gestora da pasta, de fazer acontecer nesse Estado. Nós tivemos experiências negativas e com algumas questões falhas de municipalização antes, e acho que era um momento de fazer. sobre a questão da comunicação, nós entendemos o seguinte, não tem como eu dialogar com uma escola estadual especificamente, deputada Ana Paula, se eu não conversei detalhadamente com aquele prefeito que vai fazer o processo, que vai nos sinalizar o interesse do município e a sustentabilidade financeira do município para tanto. Então, eu acho que em respeito também às autoridades executivas ali, era muito mais, foi como o deputado José Guilherme falou, esse Estado é um Estado muito grande e que a gente precisava fazer opções de diálogo. Optamos por, primeiramente, fazer a conversa com os nossos prefeitos. Tivemos aí, deputada, 26 seminários virtuais em que eu participei diretamente e que tive a oportunidade de ouvir os questionamentos, as dúvidas, as colocações de 283 prefeitos e 385 secretários municipais. Essas reuniões aconteceram entre o dia 17 de março e 30 de abril. Eu não me furtei a responder, deputada, o questionamento de ninguém, de nenhum prefeito ou nenhum secretário. Nesse mesmo momento também em que fazíamos o lançamento dessa política, tivemos oportunidade de apresentar e ouvir contribuições das organizações, dos grupos organizados representativos da nossa rede. Fizemos a apresentação e dialogamos com o DIMI, com o Ministério Público, com a UNCME, com a Associação Mineira de Municípios, com o próprio Sindiute, com o Conselho Estadual de Educação e com a Associação de Diretores, a ADONG. Tivemos a oportunidade de apresentar o processo e explicar da importância dele. mas realmente não. O diálogo com cada uma das escolas em que eventualmente o prefeito vai fazer a absorção desses estudantes, eu não tinha como pessoalmente fazer. O que nós estamos fazendo agora, esse acompanhamento fino de cada um dos superintendentes regionais de ensino, nos esclarecimentos que perdurarem para o processo decisório do prefeito, entendendo que isso é uma obrigação constitucional minha. É muito importante destacar isso. Eu tenho a obrigação constitucional de garantir o repasse, garantir a transferência dessas matrículas para o âmbito municipal, desde que haja condição financeira para tanto. Chegamos a um momento em que a gente tem esse cuidado de garantir essa condição financeira. Fizemos um anúncio na semana passada, o próprio governador fez esse anúncio, salvo engano, na terça-feira passada, de que nenhum servidor, deputado, professor Wendel, será afetado nesse processo, porque a gente está dando a garantia da disjunção sem prazo determinado para que a gente siga pagando a folha desse servidor no âmbito da Secretaria de Estado de Educação. É um esforço tremendo em relação a essas questões de folha, é um esforço tremendo, mas a gente entende que a gente precisa ter esse compromisso e dar essa tranquilidade aos servidores. Reforçamos aqui algumas informações que porventura tenham sido deturpadas, e me sinto confortável para dizer isso. nenhum servidor vai ser movimentado de nenhum município. Nenhum servidor vai ser movimentado de nenhum município. Temos a certeza, a tranquilidade de que a nossa memória de cálculo em relação à sustentabilidade financeira é muito, muito, muito precisa. Fizemos, inclusive, uma previsão um pouco mais conservadora para dar mais tranquilidade aos prefeitos. Então, acho que esse diálogo também traz, deputada, eu já vou encerrando porque acho que eu me estendi, eu só aproveitei esse momento para falar um pouquinho mais do projeto Mãos Dadas, era o compromisso de trazer cada um dos prefeitos desse Estado, porque a gente tem essa obrigação, não é nenhum favor que eu estou fazendo, de trazer a transparência em relação à sustentabilidade financeira, de trazer o conforto aos servidores de que eles seguem a disjunção por tempo indeterminado, por parte do Estado, de que não serão movimentados de município, e que, puxa, a coisa mais importante que a gente não pode esquecer, deputada, e eu sei que a senhora, que você é uma lutadora desse processo também, lugares que estão muito bem sucedidos em relação à política de alfabetização, já realizaram esse processo, e há muito tempo, eu acho que, muitas vezes, o que pedem de nós é coragem, não é assim que um bravo, um brilhante escritor mineiro nos disse uma vez, então, chegou esse momento. A gente está muito sensível a esse processo, com muita atenção a cada um dos pontos, e bastante satisfeito já com os resultados em relação a esse processo, com um esforço tremendo, viu, deputada, em relação à comunicação de cada um desses servidores. Fecho lhe dizendo que, infelizmente, eu não vou ter tempo para falar especificamente da lei federal, mas eu lhe encaminho o detalhamento, eu acho que a gente vem atualizando você recorrentemente em relação a esse ponto. Em relação aos portadores de deficiências múltiplas, eu lhe pediria que me encaminhasse uma pergunta, se puder agora falar, eu já tomo nota, mas mais preciso em relação à dúvida, porque eu falei um pouco das adaptações e das orientações às famílias, mas queria muito atender precisamente à sua dúvida. Em relação à empregabilidade e fome, acho que são pontos que a gente está tendo muito atento. Em relação à empregabilidade, é alavancar, é conseguir trazer uma política de formação de EJA que efetivamente dê a segurança a esse jovem adulto de que ele será empregado no mercado de trabalho, não é só apenas uma garantia da certificação desse estudante, é ofertar uma política de educação profissional com 40 mil vagas em que a gente efetivamente garanta também empregabilidade, é garantir, sobre o SOMAR, ele se chama SOMAR, não é à toa, tem um ponto aí que não há nenhuma intenção de oposição em relação ao belo trabalho que os servidores que entregaram esse IDEB altíssimo vem fazendo, mas eu acho que me cabe também a responsabilidade em fazer experiências, em conseguir testar políticas que já deram certo em outros locais. Então, ele é SOMAR, não é à toa, nós tínhamos a obrigação e a responsabilidade de garantir um futuro decente a esses estudantes que estavam nessas escolas com o IDEB em queda, vertiginosa. Sobre fome, tivemos isso que eu já tive oportunidade de falar, a dobra da merenda, depois de dois anos em que o Estado conseguiu garantir a oferta do recurso estadual, e aí garantindo todo o acompanhamento da distribuição dos kits de alimentação. Muito obrigada, deputada, e me perdoa se eu não consegui atender especificamente a um ponto, mas vou ter toda a atenção à sua réplica e tomar nota para lhe enviar os retornos. Obrigada, secretária. Vou passar para as considerações a deputada Ana Paula. Secretária Júlia, a senhora fez esclarecimento a algumas questões que eu também levantei. A principal questão em relação à obrigatoriedade legal do cumprimento da Lei nº 13.935, da inclusão dos assistentes sociais e psicólogos na escola, foi tangenciada, mas não foi respondida. E esta é também uma obrigação legal, assim como a sua obrigação de fechar uma escola como a Amélia de Castro, porque tem salas vazias, esta é uma obrigação para atender com qualidade, com respeito, com dignidade os nossos alunos da educação básica. Então, assim como diz Guimarães Rosa, o que a vida quer de nós é coragem, eu também quero que a Secretaria de Educação tenha coragem de cumprir uma legislação que é tão fundamental na vida dos nossos estudantes, especialmente aqueles mais vulneráveis. Muito obrigada. Deputada Ana Paula, eu agradeço. Passo para as considerações o deputado Arlen Santiago. Acho que já ficou claro a condição dos trabalhos aqui da nossa audiência. Me permita, deputado Arlen, só uma consideração antes da fala de V. Exª. é impossível muitas vezes se concluir um raciocínio em dois ou três minutos. Então, a nossa condição aqui tem sido no sentido de a gente conseguir fazer o debate. Mas eu vou pedir uma atenção ao tempo de todos nós, porque esse espaço precisa ser higienizado para a atividade do período da tarde. Então, na medida, eu vou pedir para o cronômetro ficar ali, que aí todo mundo pode ver o seu próprio tempo, se for possível, de modo que a gente consiga fazer um bom debate e que o momento da discussão seja naquilo que o deputado está perguntando. Porque eu não posso voltar para dois deputados anteriores para ele comentar sobre uma resposta que está sendo dada, às vezes, ou complementada duas, três rodadas depois. Então, para a gente garantir o bom debate, a educação merece uma boa discussão de conteúdo que, acredito, que estamos fazendo nessa audiência, mas a gente precisa ter essa responsabilidade do rito, que, na minha avaliação, é uma responsabilidade coletiva aqui nesse processo. Eu fui questionada, todas as apresentações feitas nessa audiência, elas ficarão disponíveis no site da Assembleia, consultando esta reunião e os seus resultados e desdobramentos. Assim como, após o momento da participação da secretária e dos colegas parlamentares, nós iniciaremos o processo de votação de requerimentos, porque os requerimentos relacionados à Assembleia Fiscaliza precisam ser votados nesta reunião. Deputado Arlen, passe para as suas considerações. Depois, o deputado Arlen Santiago será o deputado Antônio Carlos Arantes. Deputada Beatriz Serqueira, presidente dessa comissão, Caro Ender, senhoras deputados, senhoras deputadas, competentíssima secretária Júlia Santana, que realmente enche Minas Gerais de orgulho pelos números conseguidos no IDEB do Ensino Médio e nos resgates do sofrimento que nós estávamos com a administração anterior. Então, eu quero aqui, já te agradecendo, o trabalho que a senhora tem feito lá para nós, em Salinas, na Escola Estadual Idalino, onde, no governo passado, foram assinados 42 mil termos de compromisso e não cumpridos nenhum, tapeando professores, perdendo tempo, diretores, realmente uma tragédia. Então, lá, já conseguiu-se, através do seu trabalho, a reforma do banheiro, reformas necessárias, a pintura, agora, da escola, que só essa pintura fica em 350 mil reais, e também vários cursos profissionalizantes para as cidades salinas. Eu gostaria de colocar que essa questão dos cursos profissionalizantes sempre foi uma luta nossa e a senhora realmente colocou essa situação em prioridade. Eu só queria colocar uma cidade, a cidade de Itinga, no tão decantado Vale do Jequitinhonha, que era a terra da pobreza, a terra da pobreza, que ia melhorar com a mudança do governo e nada aconteceu. E lá, nós gostaríamos que fosse feito, trocasse ideia com o IDENE, para que pudesse ter projetos profissionalizantes para a cadeia produtora do lítio. Também, a cidade de Pai Pedro, há 20 anos atrás, era o pior índice de desenvolvimento infantil de Minas Gerais e um dos cinco piores do Brasil. Lá tem apenas uma escola estadual, muito bem dirigida pelo diretor Denilton, e que a gente gostaria muito que na hora que a senhora puder construir escolas, que essa pudesse ser a primeira delas por causa desse combate incessante ao baixo índice de desenvolvimento infantil, que, graças a Deus, já melhorou bastante. Também, numa audiência com a senhora e com o prefeito de Salinas, nós lhe pedimos a possibilidade, já que a senhora está ajudando muito a Unimontes a resgatar problemas, que fosse construída realmente a sede do campus da Universidade Estadual de Montes de Montes a Unimontes no município de Salinas. Ao que a senhora falou é o seguinte, se por acaso o reitor me garantir que não terá aumento de pessoal, eu irei fazer. De maneira que eu quero te entregar aqui o meu pedido e a carta do reitor de que não terá aumento de pessoal, que o pessoal já está contratado e na sua folha de pagamento. também nós temos um outro problema crônico lá no norte de Minas, que são as escolas técnicas, que foram construídas pela Unimontes numa ideia da presidente Dilma e que não foi planejado naquela época o que é que iria ser feito para quem iria manter aquilo. Então, viraram lá 13 elefantes brancos e a senhora me respondeu que Bocaiúva, Brasília e de Minas, Janaúba e Pompel já está com o acordo para ser feito para ser feito do atendimento através do Estado que os municípios não têm. E aqui eu queria te agradecer já cuidando disso que não foi nem falado no governo estadual passado e agora nós também queremos te pedir Gramogol Manga, Unaí, Monte Azul, Tayobeiras e Espinosa que ficou de fora da sua resposta e do meu amigo Bernardo aqui para nós. Te passo aí também. Gostaria de dizer que muitas escolas e foi falado aí pela Beatriz Serqueira de 36 escolas sem esgoto, algumas sem água e esse era um problema recorrente e com a secretária Vanessa nós conseguimos levar para ela esse problema e aí foi programado um programa Água na Escola que resolveu muitos problemas e que foi feito com a Copasa com dinheiro da educação. Com a Ana Lúcia Gazola também continuou esse programa e infelizmente no governo passado como várias outras coisas como por exemplo a merenda escolar que não foi mandada mais além das reformas esse programa parou. Eu gostaria muito que a senhora voltasse com esse programa porque ainda temos escolas como por exemplo a escola estadual da localidade Levinópolis em Januária que também está sem água. Até conseguimos com o denox a perfuração de um poço artesiano que não deu certo e acho que ao invés de fazer um convênio com a Copasa para toda Minas Gerais começa o convênio com o IDN que eles estão dando conta de fazer um trabalho muito bom nessa questão da luta com a questão da água e com relação ao programa Mãos Dadas aconteceu realmente uma crítica muito grande e tem grupos que se criticam sempre por criticar não apresentam alguma outra possibilidade de solução o ensino médio vai mal então vai mal não pegou como precisava para resolver como a senhora fez e aí na época da reforma da previdência mesmo no governo federal muita gente virava e falava não sou contra sou contra sou contra sou contra parece até aquela garinha da Angola é o tempo todo só nessa e não propunha nada alguns deputados então propuseram por exemplo que o trabalhador rural não incluísse no aumento da idade no final a reforma passou e aí essa população foi protegida porque está lá no sol e aí eu conversando com a senhora vi a sua sensibilidade conversei com o Igor conversei com o Gustavo e nós entramos com algumas emendas para o programa mãos dadas uma delas é que é pedindo algumas coisas que os professores de primeiro ao quinto ano que tenham licenciatura para que eles possam ter outra licenciatura e possam ir para o sexto ao nono ano e também para o ensino médio é uma emenda que está aqui já na Assembleia também a questão de que é da a adjunção que a senhora também já aceitou e e muito é de uma maneira muito bacana até a aposentadoria do servidor efetivo e que o servidor efetivo que ele só saia do município por uma única razão que seria a vontade dele quer dizer o Estado não vai pegar uma pessoa de Janaúba e mandar lá para Patos de Minas não vai ter isso né e também algumas outras coisas como uma por exemplo que aos professores que são contratados e que passarem para o município que seja facultado a ele por algum tempo né pagar o Ipseng e ficar no Ipseng então é porque eu acho o seguinte que em muito lugar tem bom é boa educação municipal boa educação municipal e aí na hora que fala assim só contra municipalização só contra por quê então tem que acabar com o estudo o estudo municipal se ele é tão ruim assim é ruim para quem né a gente tem que realmente colocar e eu gostei muito da sua fala aí agora quando falou que a deputada é do sindicato dos estudantes a gente tem que colocar que assim como o Natal tem muita festa e às vezes pouca gente se lembra do aniversariante do Natal Jesus Cristo muita gente às vezes se lembra de tantos problemas mas esquece às vezes dos estudantes e eu pelos estudantes que eu conheço eu estou muito satisfeito com a condução que a sua pasta vem dando para melhorar a educação de Minas Gerais e não tenho dúvida que com a diligência que a senhora tem dentro em breve nós conseguiremos voltar aquilo que tinha no passado e que no governo Pimentel acabou que era o pagamento do funcionário até o quinto dia útil muito obrigado Obrigada deputado Arles Santiago passo para as considerações da secretária por três minutos Obrigada antes peço desculpa viu presidente por ter me estendido vou ficar monitorando agora prometo deputada Ana Paula Siqueira eu devo sim essa resposta senhora não tinha a previsão precisa e agora já tenho a publicação do edital que atende a lei deixa eu falar o número certo dela aqui 13.935 de 2019 sai em agosto pela secretaria de estado de educação com a previsão de contratação de 460 profissionais espero já na próxima audiência trazer a senhora o descritivo da evolução desse processo peço ao Lucas que está aqui acompanhando que anote para a gente não falhar em atualizar a deputada e os demais deputados deputado Arlen sempre uma alegria ouvir o senhor já me comprometo aqui trazer uma resposta sobre Itinga a gente ver eu vou pedir para a equipe já ver quem está nos assistindo peço para o Lucas anotar também se há previsão de vagas em Itinga para a formação dentro do programa trilhas de futuro de educação profissional se não para esse semestre agora que se inicia para o início do ano que vem a gente já faz esse compromisso aqui então de dispor dessas vagas em Itinga e eu lhe dou esse retorno agora sobre o Nimont ótimo nada como uma combinação já saio daqui já combinamos também com o reitor e com todo o processo de salvo engano esse recurso até já foi disponibilizado para eles mas eu vou verificar direitinho e dou o retorno acho que não está dentro daquilo não está não então está bom então já tem viu Gustavo está nos ouvindo aí nosso chefe de gabinete o Lucas também adicionando o recurso caso seja viável ao reitor ao Vimar a execução ainda ao longo desse ano adicionar o recurso para a sede da Unimontes em Salina era um compromisso nosso em relação às escolas técnicas Brasil profissionalizados nossos três elefantes brancos atualmente e todos eles estão está deputado não apenas aqueles sobre os quais nós já falamos eles estão num processo que está no Ministério da Educação é o maior assunto o assunto mais frequente que o governador Romeu Zema e eu temos diretamente com o ministro Milton Ribeiro é a situação o saneamento do embrólio jurídico dessa questão deputada Laura está tomando nota e também eu acho que todos aqueles que puderem nos ajudar a trava agora é na procuradoria burocracia é duro né deputado a gente combate nossa mas a trava agora está na procuradoria do FNDE porque o que nós conseguimos é viabilizar a utilização desses espaços pelas instituições federais de ensino em Minas Gerais elas prontamente já sinalizaram o interesse mesmo sendo federais e mesmo a solução do embrólio sendo do Ministério da Educação nós ainda não conseguimos resolver ontem mesmo eu estava falando com o secretário de Educação Profissional então o tema está agora junto à presidência do FNDE e eu sigo reportando também faço questão de seguir reportando esse tema em relação ao Brasil profissionalizado aqui nesta casa em relação concluído secretária sim em relação a investimento em infraestrutura quero trazer a vocês a situação de água de acesso a água e saneamento básico em cada uma das escolas vou pedir também Lucas que a gente anote traga aquela atualização que eu já prometi a deputada Beatriz Serqueira e ao deputado e lhe parabenizo o senhor foi um dos deputados que prontamente entrou em contato comigo pelo pedido da disjunção sem prazo nada como trabalhar juntos para uma solução que torne mais confortável a vida também dos nossos servidores que é a nossa luta então muito obrigada viu deputado e parabéns pelo seu trabalho sempre muito cuidadoso com os servidores da educação considerações deputado Arlen dois minutos obrigado deputada Beatriz a gente se sente bem contemplado com as respostas aí e em nome do povo de Salinas do prefeito Quincas dos vereadores da comunidade a juventude lá agradeço muito é uma luta muito grande algum tempo atrás a gente tinha arrumado uma emenda para fazer isso aí e a Unimontes acabou perdendo essa emenda com o Ministério da Educação e a questão da água na escola ele é muito importante mas é muito importante e eu acho que para a gente combater as desigualdades a gente tem que tratar os desiguais desigualmente então eu acho que uma conversa com o Nilson Borges do IDENE para que possa fazer no Mucuri no norte de Minas e no Jequitinhonha e numa parte do noroeste que são abarcados pelo IDENE num projeto piloto eu acredito que seria mais ágil porque ele já tem essa expertise de levar a água para lugares bastante difíceis inclusive na cidade de Tinga o governador foi lá com o IDENE inaugurar um posto artesiano desse e viu o sofrimento que é aí essa população então agradeço muito continue esse bom trabalho e lembre que quem sabe até no final do ano ou no início do ano que vem salário até o quinto dia útil que o governo do Pimentel realmente acabou com isso Obrigada deputado Arlen para suas considerações agora o deputado Antônio Carlos Arantes e depois nós ouviremos o deputado Zé Reis Gostaria de cumprimentar na pessoa da nossa presidente Beatriz Serqueira todos os parlamentares aqui presentes na pessoa da nossa secretária Júlia Santana cumprimentar também todos os servidores da educação sendo bastante rápido secretária e o deputado Beatriz eu prefiro se eu puder falar rápido falar todo e depois não teria réplica Obrigado Primeiro secretário é cumprimentado pelo trabalho sério que tem executado na educação mineira e com grandes resultados em todos os sentidos quando se fala aí dos termos de compromisso realmente foi algo assim que não se deve fazer no serviço público em nenhum lugar aquilo que você qualquer termo de compromisso a palavra compromisso é compromisso só isso e foi simplesmente uma grande enganação gerou-se muita expectativa muitas controvérsias e muito desrespeito e a nossa região foi muito prejudicada com esses termos de compromisso que até hoje muitas escolas ainda cobram aquele compromisso do governo passado de forma que não tinha o menor sentido graças a Deus não é hoje o que se faz e o que se faz hoje quando se assina um compromisso ele é cumprido e tem chegado os recursos nas escolas de forma tecnicamente bem feita e quando ela mostrou aquelas escolas anteriores ali da situação anterior e hoje só talvez não tenha vacilado o vacilo que eu digo talvez a pior escola se ela não mostrou que foi a de Vagoa da Prata onde o teviado já tinha caído continuava tendo aula porque a laje é muito bem feita foi uma construção física muito bem feita e quando chovia então a água vazava era goteira para todo lado sabe deputada Valda coisa absurda e hoje essa escola está terminando toda aquela reforma ainda um projeto que nós fizemos e que a secretaria atendeu de forma rápida quando se fala de municipalização eu vi a prática da municipalização quando eu fui prefeito nos anos 90 próximos anos 2000 e funcionou foi a melhor coisa que nós fizemos foi a municipalização na época melhorou-se muito a qualidade porque a educação é quanto mais próxima todas as ações públicas que estiver do cidadão às decisões muito melhor acontece com mais rapidez e com mais qualidade o Armin foi feliz quando ele disse que se é contra municipalizar é sinal que não está confiando na educação do município e não então realmente é o caminho a única diferença da municipalização naquela época é que a gente assinava um compromisso também de municipalizar o município assumia e os compromissos que o Estado assumia de repasse não aconteciam e agora eu não tenho dúvida que vai acontecer eu não tenho dúvida que vai acontecer porque é um governo sério muito sério então não tenho dúvida que vai acontecer e por isso as negociações tem ido muito bem com exceção ali na região de Varginha secretária que precisa analisar muito bem o que está acontecendo ali porque ali se propõe a secretaria tem uma proposta a superintendência tem outra precisa agir rápido porque isso não se faz no serviço público volta às aulas deputada Laura você que impunhou essa bandeira e nós junto com você não temos dúvida quer ver um exemplo vai na cidade de Monsenhor Paulo prefeita Letícia o deputado Letícia Belato ela cansou de ver a escola fechada a prefeita e esse ano abriu tudo no início com todos os protocolos direitinho inclusive creche e sem limitação daquela quantidade de crianças não vamos colocar as crianças na escola nenhum problema nem com professor nem com aluno pelo contrário a felicidade voltou nas escolas de Monsenhor Paulo então parabéns prefeita Letícia Bebato que teve essa percepção e essa decisão tão acertada a volta das aulas gente é emergência tem que acontecer é muito mais o que se preocupa no nosso entendimento com depressão das nossas crianças com obesidade das nossas crianças violência familiar que muitas vezes vocês sabem que tem violência séria então o melhor lugar é a escola sim inclusive a questão alimentar por mais que tenha funcionado bem aí de levar a cesta de alimentos para as famílias parabéns achava difícil essa logística e funcionou está funcionando mas nós sabemos que dentro da sala de aula é diferente e precisamos então e damos todo o apoio principalmente agora com a vacinação de nossas crianças hoje eu dei carona por uma professora brasileira que está está lá no estado do Arizona e ela trabalha em várias universidades um projeto interessante em vários estados ela está sediada no Arizona onde ela disse o seguinte sabe deputada de aula aonde estavam os democratas demorou-se mais voltar às aulas e ter que continuar com mais problemas aonde estão os republicanos a aula voltou mais cedo e com muita solução ou seja então até isso politizaram infelizmente inclusive não é só no Brasil que politizaram o vírus até nos Estados Unidos mas aonde teve mais liberdade teve mais solução e é o que nós temos que fazer muito obrigado muito obrigado deputado Antônio Casarantes vou passar a fala para a secretária Júlia obrigada deputado eu queria mais uma vez reconhecer o tanto que eu já aprendi com o senhor em relação à agricultura familiar o senhor é um exemplo para mim e para a nossa equipe do cuidado que o senhor tem com o tema quero aprender ainda mais acho que vai ser temos que evoluir ainda mais mas reconheço também no senhor uma das pessoas que lutou para esse processo da distribuição de alimentos e atendendo a agricultura familiar no período de educação remota então fica o meu reconhecimento e meu agradecimento em relação ao mãos dadas fico muito feliz também do senhor falar e já fiz esse anúncio num foro com prefeitos em que nós tivemos uma oportunidade de esclarecer dúvidas adicionais salvo engano cerca de 10 dias deputado e eu anunciei lá e anuncio agora na casa os primeiros prefeitos que fizeram adesão ao projeto mãos dadas deputada Laura estarão recebendo recurso deputado agora no dia 9 então aí nos próximos dias estará entrando na conta daqueles prefeitos que já fizeram toda a conclusão do processo e nós faremos ampla divulgação nas nossas redes sociais parabenizando também esses prefeitos e certamente a gente vai ter resultados muito positivos a experiência do senhor comprova isso na educação desses municípios prefeitos também muito voltados à garantia da educação dos nossos estudantes em relação à emergência na volta às aulas eu compartilho muito essa opinião do senhor e direi o seguinte nós vamos fazer o cruzamento deputado em relação avaliação diagnóstica a deputada Laura vai me cobrar ela cobre esse tipo de coisa e é muito bom como é que está secretária avaliação diagnóstica dos estudantes que foram os primeiros a retornar nós vamos conseguir ver aqueles estudantes que não tiveram o processo de alfabetização deputada Celise desde o início das atividades tem estudante quando eu estava em Itabira na segunda-feira deputado estudante que chegando pela primeira vez na escola já no segundo ano esse estudante sem saber escrever ele não sabia ou um que já tinha ficado só uma semana na escola não lembrava onde era o bebedouro e aí a diretora disse está vendo secretária eles não têm lembrança porque eles ficaram muito pouco tempo são esses estudantes que a gente deve o retorno é deles que a gente está falando e são eles que a gente vai ver agora como é que está a situação de aprendizagem e vai trabalhar muito cada um dos professores dessa rede trabalhar muito para conseguir ver na avaliação diagnóstica que precisamente aquelas escolas que retornaram mais rapidamente certamente trarão resultados muito positivos e aí eu venho aqui contar para o senhor e para todos os deputados da casa muito obrigada obrigado secretária vamos passar então agora a fala para o deputado Zé Reis para as suas considerações deputado Zé Reis bom dia secretária Júlia na sua pessoa cumprimentar toda a equipe dos nossos servidores da secretaria de educação da mesma forma cumprimentar o professor na presidência e na sua pessoa todos os nossos deputados e deputadas que aqui vejo as nossas deputadas Celise, La Viola vejo Laura Serrano vejo da mesma forma também nossa presidente Beatriz e que é um dia histórico para o esclarecimento secretária Júlia e principalmente da névoa muitas vezes fake news muitas vezes maldosamente vendidas no interior do estado de Minas Gerais no tocante a qualidade da educação no tocante a evolução da educação no tocante ao que de fato um governo sério governador Romeu Zema que tem percorrido os quatro cantos do estado de Minas Gerais a qual tive a honra há duas semanas receber lá na minha cidade Barranqueira de Januária ele que fez questão de ir numa escola estadual ouvir os diretores dos diversos segmentações políticas ideológicas de qualquer entendimento justamente na velha na velha e boa teoria que quem ouve mais erra menos e é sobre essa premissa que eu venho aqui trazer os parabéns a senhora que chegou de mansinho na secretaria onde muitos diziam que não ia conseguir findar o mandato que não ia conseguir executar as tarefas por não entender o estado de Minas Gerais e de repente dois anos e meio a gente vê os resultados os quatro cantos do estado venham aqui testemunhar fato é que um exemplo claro trago aqui um atentado ao estado de direito ao estado democrático a instituição o estado de Minas Gerais especialmente na educação que aconteceu nessa última quinta-feira para sexta-feira no município de São João das Missões reserva indígena dos povos chacriabás povos chacriabás hoje que concentra 70% 70% dos povos indígenas está nessa nessa região no município de São João das Missões da qual tiveram a ousadia a insensatez de incendiar um educandário da tribo indígena a escola estadual indígena Chucurank na aldeia Barrio Preto de imediato logo na madrugada falei com a secretária falei com o secretário Igor falei com o secretário Marcato município inclusive que está recebendo investimentos de construções de novas escolas em outras aldeias e de imediato fizemos uma visita de corpo presente juntamente com o prefeito Jair juntamente com o presidente da câmara Chão de Berto com as lideranças indígenas com os secretários lá na escola vendo de perto tivemos a comunicação de imediato com a polícia civil polícia federal para atuar com rigor as investigações mas de pronto a secretária concedeu a visita técnica da superintendência para justamente fazer os seus levantamentos técnicos e já de imediato no máximo duas, três semanas a planilha de engenharia estando pronto o recurso sendo liberado isso é uma prova do sincronismo da sintonia da conexão da capital central com os 853 municípios e as milhares de escolas espalhadas por todo o estado de Minas Gerais então venho aqui nessa primeira hora trazer os parabéns os meu agradecimento pela forma sensata que vem conduzindo a secretaria e por fim não poderia aqui embora mesmo sabendo dos dados mas para efeito que estamos transmitindo via televisão e da mesma forma as mídias sociais eu gostaria de deixar duas perguntinhas só mesmo para efeito de esclarecimento de uma par de cal em assuntos que muitas vezes é vendido com outra versão lá no nosso sertão ou em qualquer outra parte do 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 estado a primeira pergunta nesse período de ensino remoto o que foi feito para reduzir os efeitos da ausência das aulas presenciais em todo o estado de Minas Gerais a segunda nesse ano de 2020 foi possível avaliar a efetividade do estudo remoto adotado no estado de Minas Gerais então essas duas colocações que só mesmo para efeito da gente poder levar essa informação a toda a nossa gente do sertão e do estado de Minas Gerais e por fim parabéns mais uma vez pela condução séria e brilhante frente a secretaria de estado de educação obrigada deputado vamos para as considerações em três minutos da secretária de estado muito obrigada deputado ah tá estão ali ótimo muito obrigada deputado esse tema do quem ouve mais erra menos eu estou aprendendo bastante e conto muito com o apoio de vocês que conhecem muito bem o tema de cada região já tivemos algumas mudanças muito importantes e com a sua sensibilidade o senhor foi muito gentil falou a liberação do recurso de duas a três semanas eu cravo aqui o que eu disse para o senhor em duas semanas o recurso está lá se não estiver por algum motivo fortuito a gente entra em contato e lhe sinaliza então no prazo de 15 dias a aldeia a escola já tem condições de fazer a reforma obrigada pela gentileza mas é o nosso compromisso com o senhor e com a comunidade em relação a educação remota tivemos muitas experiências a deputada Laura falou um pouquinho de uma coisa que eu não tinha falado que era essa preocupação de ter distintas ferramentas para alcançar distintos públicos no nosso estado então tivemos e aí já sigo com a sua segunda pergunta que é essa avaliação do impacto do estudo remoto fomos reconhecidos no estudo da Fundação Getúlio Vargas porque assim é muito importante a gente ter a visão das perdas de aprendizagem a gente sabe infelizmente que houve perdas de aprendizagem é por isso que estamos nessa luta da retomada das atividades presenciais com toda a segurança mas entendemos também que num momento em que a situação é muito nova para todos nós que somos gestores de políticas públicas é importante que a gente se observe também em relação comparativa aos outros estados e tivemos uma grande alegria de um estudo da Fundação Getúlio Vargas reconhecer o estado de Minas Gerais entre os três estados que mais bem realizaram a atividade remota fazendo chegar de forma célere o material e a metodologia toda dos estudantes e tendo esse apoio inclusive num fortalecimento de algo que a gente também fica muito feliz de ter conseguido nesse período de educação remota todo o material dos anos iniciais foi estruturado pela nossa UNDIME pelos secretários municipais de educação e esse estudo também reconhece que a secretaria usou desse momento também para fortalecer os laços com os secretários municipais de educação e com os professores das redes municipais a quem eu muito agradeço então claro teremos perdas claro que a luta é muito grande os números de busca ativa já nos mostram que a gente vem recorrentemente lutando mas a gente tem sim a segurança de que estamos aí entre os líderes em termos de execução de política pública do esforço da inclusão e da cobertura dos estudantes obrigada considerações deputada só mesmo agradecer fui contemplado com as respostas efetivamente uma secretária que eu já ouvi falando para alguns diretores não sou a secretária do gerúndio ou seja não sou a secretária de tudo que pede estou fazendo estou vendo estou buscando não sou a secretária do partícipe do partícipe passado eu fiz eu busquei eu executei parabéns a secretária leve o nosso abraço a toda a equipe a todos os diretores a todos os superintendentes obrigado presidenta obrigada deputado nós vamos ouvir agora as considerações da deputada estadual Celise Laviola e depois a deputada Celise a deputada Leninha que está conosco virtualmente bom dia a todas e a todos eu quero cumprimentar a presidente da comissão de educação Beatriz Serqueira nossa Bia que conduz tão bem essa comissão e que faz um trabalho tão destacado e diferenciado na educação pelos profissionais da educação o professor Wendel presidente da nossa comissão de defesa das pessoas com deficiência dizer Wendel também do tanto que eu admiro o seu trabalho e daquela comissão que nós formamos e até na época conseguimos avanços com relação aos concursados e com relação ao vencimento dos servidores te parabenizo por esse trabalho também junto conosco em favor dos servidores do estado em especial da educação o deputado Bartô a deputada Laura que eu não falar da admiração além do trabalho que a gente realiza em parceria a importância que tem os deputados Zé Reis deputado professor Irineu todos aqui presentes também os deputados que estão conosco virtualmente todos que nos assistem pela TV Assembleia e pelas redes sociais e agora de uma forma muito especial e carinhosa eu quero cumprimentar a nossa secretária de educação a Júlia e a equipe dela que está aqui com ela leve aos que não estão também o nosso reconhecimento pelo trabalho e pela forma que a secretaria vem conduzindo nesse momento tão difícil da pandemia a gente já admirava a condução do trabalho antes mas agora nesse momento difícil as posturas e as condutas para que a educação tentasse ter e manter o nível que alcançamos mesmo nesse momento a importância que isso teve e eu quero aqui presidente destacar junto com a secretária algumas coisas importantes que nós estamos tendo o mãos à obra que está sendo retomada agora a sua quinta fase já estava com os termos assinados tudo e tinha sido paralisado então a importância da estrutura para nossas escolas da forma como recebemos nossos alunos e da maneira como eles são a estrutura que eles têm para poderem realizar as suas atividades então a importância desse projeto a importância do retorno dele as etapas que já tivemos e agora essa retomada depois de todo esse período difícil da pandemia a condição que a secretaria criou para que essas obras retornassem e os nossos alunos tivessem condições dentro das suas escolas eu quero também destacar a importância do reforço escolar a condução o estado a secretaria enquanto estado conseguir visualizar a necessidade do reforço escolar e alcançar esses alunos durante uma pandemia a importância que isso teve no contexto e o reflexo que a gente recebe dos diretores de escola do pessoal da educação com relação a isso quer dizer isso é muito importante às vezes parece uma coisa pequena mas esse reforço é muito importante essa questão da gente pensar no aluno e na necessidade dele eu tenho uma pequena tristeza mas não é com a secretaria não é da minha região ainda está na onda vermelha porque a importância do retorno às aulas gente isso não tem preço para o aluno da rede pública o aluno durante a pandemia está sacrificado em casa muitas vezes dentro de casa ele está com aquele agressor da violência doméstica as crianças e adolescentes nós sabemos todas as dificuldades que esses alunos da rede pública passam e a socialização que eles estão sendo privados dela que é o refúgio deles muitas vezes o alento deles o refúgio deles e a forma elogiar a secretaria da forma como os critérios foram criados junto com a secretaria de saúde os cuidados as cautelas porque a gente tem que ter cuidado sim mas eu compacto da mesma opinião da secretária a escola devia ser a última a fechar e a primeira a abrir porque é lá que a gente leva a maioria das nossas angústias a deputada Ana Paula tocou num ponto importante realmente nós precisamos ter assistentes e psicólogos nas nossas escolas e a escola funciona como um psicólogo para esses alunos que não tem a condição de tê-lo a escola é esse refúgio a escola é esse alento e as famílias também se sentem muito seguras quando o aluno está na escola a alimentação eu sei que o estado dobrou o valor mas a família toda está em casa a alimentação não está indo mais só para o aluno isso tudo o retorno marca tudo isso o retorno essa importância que tem do retorno e a forma como ele está sendo feito eu admiro muito isso sabe essa esse trabalho e que a gente pôde dividir com a secretaria opinar compactuar com o que está sendo feito eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte de todo esse processo sabe e aqui eu quero fazer um agradecimento especial a a nossa colega deputada Laura Serrano porque nós lançamos um um projeto que é o fala fala secretária e aqui Júlia te agradecer por você nos atender nesse sentido onde nós estamos ouvindo os gestores das escolas e isso continuou durante a pandemia de forma virtual estamos ouvindo os gestores para que eles tragam os problemas que estão sentindo e como isso está acontecendo e a secretária vem participando de todas as reuniões de forma muito ativa e levando resultados levando soluções e parabenizar também Júlia porque você tem na sua estrutura dentro dos seus assessores profissionais como um diretor de escola que foi professor e que pode acompanhar todo esse trabalho junto com os diretores dar esse apoio dar esse suporte então eu tenho aqui mesmo que fazer isso e pedir Júlia que como a gente acompanha muito de perto então a gente sabe o que está se passando como disse o deputado Zé Reis aqui para que todos saibam do que é positivo eu queria que você detalhasse para a gente sobre educação profissional o trilhas do futuro para que todos saibam que também nosso estado Minas investe na educação profissional preparando os nossos jovens para o mercado de trabalho Obrigada deputada Celise passo para as considerações da deputada Júlia três minutos secretária Júlia três minutos Deputada Celise a senhora sabe você sabe do carinho que eu tenho da admiração digo que o deputado eu estava falando nossa agora o Antônio Carlos Arantes a admiração que eu tenho pela agricultura familiar você é o seu conhecimento eu sempre falei da parte jurídica e também de chão de escola conhece muito né Laura e consegue trazer as contribuições do lado jurídico também mas com a realidade que a gente precisa dando a celeridade eu sei que quando você diz que é sério é sério mesmo e tem que sair correndo para resolver porque você tem muito cuidado não que os outros não sinalizem questões sérias mas a tua precisão em questões de análise jurídica também nos trazem uma grande alegria eu queria vou reconhecer muito vocês me agradeceram eu vi que a Laura agradeceu com o olhar assim mas eu que agradeço a vocês sobre o Fala Secretária você fez a menção aí do elogio também ao Igor do nosso subsecretário toda a nossa equipe eu digo que a secretária é tão chata viu deputado Zé Reis que para aguentar a secretária a equipe tem que ser muito boa então assim cada um desses que estão na equipe trabalham muito e estavam hoje seis e meia da manhã resolvendo os últimos ajustes para a gente trazer a informação da qualidade que toda a sociedade merece eu agradeço a cada um Igor está lá na luta realmente para que essa operação funcione muito bem eu fiz questão realmente de nomear um diretor de escola como subsecretário porque essa rede essa secretaria não tinha cabeça de diretor a gente trabalha para diretor conseguir trabalhar bem nas escolas e com todo conforto eu falo a secretária trouxe várias melhorias entre elas eu me lembro ainda no período de educação remota intensa remota um diretor que nos sinalizou secretária tem que melhorar a parte de impressão dos pets isso a gente sinalizou para a equipe de comunicação e simplificou o processo e traz melhorias então essa oportunidade que a gente tem de ouvir sugestões é muito 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 valiosa Celise eu me lembro também queria te contar eu estava na escola estadual Major Lagem Itabira para acompanhar o início das atividades na segunda-feira passada e vi uma mãe de um aluno com deficiência o estudante entrando a Ana vai se lembrar e a ansiedade dela e a alegria no olhar porque a gente não via o rosto todo e ela disse assim secretária ele não dormiu a noite toda o que ele mais esperava era esse momento e ela se despedindo dele assim com um esticar de pescoço e com a segurança de que ali dentro ela tinha certeza do futuro dele então isso é a coisa mais linda e a gente não pode se privar de dar deputada Laura todas as condições desse bom funcionamento eu também fico emocionada todas as condições desse bom funcionamento porque é para essa sociedade que a gente trabalha é para essa mãe que com o pescoço esticado com orgulho vendo o filho dela no lugar que era o lugar mais importante para ele é lindo demais esse processo sobre o trilhas de futuro nós estamos lançando as 40 mil vagas o processo de inscrição já estou concluindo o processo de inscrição das instituições se inicia agora no dia 1º até o dia 15 de julho muitas instituições já interessadas e os estudantes o catálogo de cursos a possibilidade dos cursos da diversidade dos cursos os estudantes vão ter acesso no dia 31 de julho fazem a inscrição o sistema faz essa matrícula e eles iniciam as suas atividades no dia 18 de outubro ainda deste ano a preferência para aqueles estudantes que estão no nosso ensino médio isso é o que a gente entende também de uma garantia do ensino médio de tempo integral vinculado à educação profissional a gente vai com isso ampliar a empregabilidade com toda a sensibilidade em relação à realidade do setor produtivo local com muita sensibilidade foi um trabalho feito em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também com a Secretaria de Desenvolvimento Social estamos muito felizes e obrigada pela oportunidade de explicar um pouquinho deputada Celise para suas considerações por favor presidente eu quero agradecer agradecer a oportunidade agradecer a Secretaria Júlia esse programa vai ser muito importante para incluir nossos jovens no mercado e também agradecer pela ativa participação eu acho que esse sim é um papel do Estado ir lá embaixo ir naqueles que estão tendo o serviço e o fala secretária é um sinal disso é uma sinalização da participação e também o deputado Zé Reis citou deputada Landa nós também já tivemos oportunidade de estar com o governador que é o café na escola e o governador vai lá na escola independente de políticos ele vai lá conhecer a realidade da educação que diferença que bacana como é bom a gente fazer parte desse momento na história de Minas Gerais muito obrigada obrigada deputada Celis passo para as considerações da deputada Leninha deputada Leninha que é vice-presidenta da comissão de direitos humanos da Assembleia Legislativa e também ela é da frente parlamentar coordena a frente parlamentar em defesa dos povos indígenas quilombolas e comunidades tradicionais frente parlamentar aqui da Assembleia Legislativa deputada Leninha participa conosco virtualmente tem a palavra para todas as suas considerações obrigada presidenta eu queria cumprimentar deputada Beatriz Serqueira os novos colegas que estão de forma presencial e aqueles que estão acompanhando de forma remota queria fazer um cumprimento especial a secretária Júlia e a sua equipe presente em mais uma etapa da Assembleia Fiscaliza eu vou destacar três pontos secretária a primeira delas tem a ver com a fala do deputado Zé Reis e da fala da Beatriz Serqueira eu estive na aldeia Barreiro Preto na aldeia Chacriabá na segunda-feira em nome da frente parlamentar em defesa dos povos originários dos povos tradicionais e foi uma visita partilhada com várias organizações com o CIMI com a FUNAI com a CESAI enfim foi um momento de visita solidária e de levar também o nosso afago ao povo que está lá no clima de velório porque não é a questão material do incêndio da escola é transformar em cinzas a memória de quase 20 anos de um povo que lutou muito nesse estado para ter sua educação legitimada pelo conhecimento tradicional pela cultura enfim queimaram o coração da escola queimaram toda a parte da secretaria incendiou toda a parte do laboratório e a deputada Beatriz Sequeira secretária vai te entregar um documento aí da frente parlamentar que foi fruto dessa escuta dos caciques das lideranças locais todos estavam reunidos lá das mais de 30 aldeias do território Chacriabá e um dos pedidos mais urgentes secretária porque essa questão do medo se espalhou nas demais escolas do estado dentro do território indígena as famílias estão revezando na vigilância da escola com medo que os que fizeram esse crime contra a escola e contra o povo indígena volte novamente para terminar o incêndio daquela aldeia Barreiro Preto mas também os diretores estão falando que estão recebendo bilhetes e recados de que o fogo vai continuar no território do Chacriabá nas escolas como as famílias estão fazendo revezamento porque a escola não tem muro não tem sistema de segurança até então nunca foi nunca apresentava nenhuma ameaça nenhum perigo eles estão fazendo revezamento de dia fica uma dupla vigiando a escola e a noite outra dupla passa a noite na escola para tentar garantir segurança não só para a escola mas para as famílias que vivem no entorno daquela escola então está todo mundo amedrontado e um dos pedidos secretário é para que você autorize junto à superintendência regional de januária a contratação pelo menos enquanto a gente não apagar um pouco o clima que está lá de vigilantes para que as famílias possam dormir tranquilamente e para que eles possam sentir seguros então um dos pedidos que está nesse documento da frente parlamentar é que as lideranças os caciques do território Chacriabá estarão solicitando ao estado uma contratação de vigilância para que após a apuração da polícia federal a perícia da polícia civil indicar que de fato o incêndio foi criminoso que a justiça possa tomar as providências contra essas pessoas que fizeram esse atentado os outros dois pontos secretária tem a ver com não apareceu na sua apresentação eu acompanhei toda a sua apresentação e eu espero que isso não seja porque não está num local estratégico da sua secretaria mas que por conta do tempo você não trouxe as informações a primeira sobre as escolas famílias agrícolas do estado você mesma sabe que eu defendo a educação do campo e que essa proposta das escolas famílias agrícolas que vem há muitos anos dentro do processo educativo do estado de Minas Gerais a gente encontrou algumas dificuldades do ponto de vista do repasse do novo regramento jurídico e a gente sabe que a partir de 2021 de acordo com o artigo 70 da LDB esse novo regramento jurídico fala que não pode comprar alimentação para os alunos então como a gente faz para poder fazer com que os alunos que ficam 15 dias dentro da escola como é que vai fazer para alimentar então eu sei que a associação mineira das escolas famílias agrícolas do estado de Minas Gerais apresentou uma proposta da secretária a secretaria eu gostaria muito que a secretária pudesse de forma carinhosa avaliar essas alternativas e possibilidades que eles estão colocando para manter as escolas famílias agrícolas em funcionamento aqui em Minas Gerais nós temos outros problemas que são decorrentes do atraso do repasse dos passivos que ficaram para trás com os professores enfim as associações locais estão com muitas dificuldades então é importante que a gente tenha um carinho atenção para ajudar a dirimir os problemas oriundos inclusive dos atrasos que a gente teve de 2020 e por fim o deputado Arlen falou da Unimontes mas eu queria trazer a pauta do ensino superior de Minas Gerais da UENG e da própria Unimontes nós estamos falando de duas instituições importantes que estão na sua secretaria por isso eu quero crer que elas não foram apresentadas foi por falta de tempo mas eu gostaria de ouvir da sua parte o que tem sido feito nós estamos falando no caso dessas duas instituições de gratificações de educação exclusiva de situação funcional de professor estamos falando de professor doutor que recebe menos de um salário mínimo de vencimento básico uma situação assim vergonhosa sem um plano de carreira definido nem aprovado pelo governo do estado a gente vem arrastando problemas de situação de professores doutores mestres dessas duas instituições e que a gente gostaria de um empenho maior no sentido da gente querer celebrar aqui como tem muita gente parabenizando diversas iniciativas que vocês fizeram a gente quer chegar também para celebrar um avanço na política do ensino superior do estado inclusive com o plano de carreira aprovado pelo governo do estado são essas três questões que eu gostaria de ouvir da sua parte secretária muito obrigada obrigada deputada leninha passo para as considerações da deputada da secretária julia na sequência deputada leninha ao final dos trabalhos eu farei a leitura e a entrega formal do requerimento do documento da frente parlamentar deputada secretária julia três minutos para as suas considerações deputada leninha bom dia ainda boa tarde já três minutos eu queria expressar meus profundos sentimentos em relação a sua perda meu carinho com a sua luta é muito muito importante para mim expressar meus sentimentos em relação deputada a situação da escola indígena eu vou prontamente tão logo se encerre a audiência procurar essa informação a solicitação a senhora falou que a deputada Beatriz Serqueira vai me entregar a solicitação eu já levo ela para a minha equipe para estudar precisamente esse tema se há alguma restrição jurídica tá deputada vou ver tudo direitinho e a gente atualiza a senhora o deputado Zé Reis e todos aqueles que estão envolvidos mais no acompanhamento lá e claro a escola já reforçando o nosso compromisso do repasse para a estrutura a gente sabe que ficam os sentimentos né deputada não é só o recurso de infraestrutura que é suficiente mas isso também é o que a gente prontamente pôde dispor e está sendo recebido nos próximos 15 dias em relação às EFAS acabei de pedir informação aqui à minha equipe não tinha essa informação ainda e sei a senhora teve o cuidado de colocar que é uma situação nova foi uma solicitação feita recentemente a equipe está analisando eu não tenho informação para lhe atualizar em relação a essa situação da alimentação das EFAS mas me comprometo também a prestar os esclarecimentos precisos se houver alguma restrição qual seria a alternativa o que não dá realmente é para a gente deixar estudantes sem alimentação né deputada estamos juntos aí procurando essa solução que vai ser breve tá eu vou me informar direitinho com a equipe e lhe atualizo em relação ao plano de carreira da universidade eu entendo que está no mesmo escopo deputada da situação em relação aos limites prudenciais de folha relacionados à lei de responsabilidade fiscal falava aqui da página 3 do jornal hoje temos aí muitas questões relacionadas às restrições jurídicas disso com a nossa advocacia geral do estado e a secretaria de planejamento também acompanhando esse tema mas vou fazer o acompanhamento dele e caso não haja situação relacionada a essa restrição fiscal a gente pode com acompanhamento muito próximo da reitora e do reitor dos dois reitores tanto a reitora Lavínia quanto o reitor Alvimar fazer a prestação das informações para a senhora eu queria destacar a deputada que a senhora deve ter visto recentemente saiu uma informação também de que a situação das universidades estaduais está muito diferente das universidades federais positivamente em relação à aplicação de recursos a gente tem tido notícias de universidades federais muito numa situação periclitante muito difícil realmente e as nossas estaduais com muito orgulho tem recebido aumento de investimentos a gente já recebeu a sinalização da Unimontes de 35 milhões de reais para aplicação em investimento a senhora está acompanhando isso pela confirmação pela afirmação isso todos os recursos que são possíveis de executar ao longo desse ano um planejamento muito cuidadoso do reitor Alvimar e sua equipe e nós já dispusemos e seguimos acompanhando por parte da UENG a UENG sinalizou a possibilidade de execução de 26 milhões isso não tem esses 35 milhões não tem o valor da sede de Salinas que eu já me comprometi aqui com vocês a trazer em relação ao UENG 26 milhões de investimento adicional a gente tem entendido que os recursos estão fluidos que qualquer restrição que a gente tem vivido em relação às questões financeiras relacionadas a LRF mas vamos acompanhar isso aí de forma muito fina para conseguir entregar o que for possível deputada desde que a situação jurídica seja viável muito obrigada deputada Leninha para suas considerações eu agradeço as respostas da secretária e mais uma vez o nosso apelo é no sentido da atenção do carinho do cuidado e da atenção para esses três temas que a gente trouxe de forma bastante forte essa questão do pedido dos caciques de lideranças acho que tiver um retorno mais rápido possível para a frente parlamentar o documento tem os nossos contatos dos deputados que acompanham a frente para a gente também continuar com o Diagro com as lideranças Chacriabá com relação à escola família agrícola só reforço a associação mineira das escolas famílias agrícolas virou uma proposta acho que é importante avaliar e achar os caminhos para as soluções dos problemas que foram oriundos inclusive de regramento jurídico mas também acho que essa questão das decisões políticas com relação a essa a essa forma de ensino que cola a realidade do campo com o ensino essas valores que você citou para as duas universidades eu também é lógico acompanhei inclusive são investimentos que são feitos para prédios que é importante inclusive a gente quer reforçar a política estudantil no caso dessas universidades alojamento estudantil nessa pandemia a gente sabe que está tendo muita evasão o que os estudantes às vezes não conseguem manter na cidade não tem o restaurante universitário funcionando não tem o programa de bolsa muito lentamente sendo destruído enfim nós estamos falando da importância dos servidores e servidoras das duas unidades então acho que é importante os prédios a construção a melhoria das condições de trabalho mas aliado a isso também é ter essa atenção com os servidores tem muita gente desistindo da carreira o secretário imagina doutores saindo desses campos indo para outros lugares e a gente sabe que infelizmente a questão federal tem a ver com o governo nacional que nós temos um presidente que quer destruir a ciência a pesquisa que quer destruir o ensino superior ainda bem que aqui no estado a gente está entendendo que nós não estamos caminhando nessa direção mas é importante que a gente se atenha também para a qualidade do serviço e acima de tudo valorizando os servidores do ensino superior em Minas Gerais muito obrigada deputada Beatriz Beatriz entregue o documento por favor acho que já chegou na sua mão para a secretária está certo? Obrigada farei a leitura ao final da fala dos colegas parlamentares farei a leitura e a entrega deputada Leninha muito obrigada pela confiança de fazer essa entrega passo agora as considerações para o deputado Betão deputado que é vice-presidente desta comissão bom dia Betão com a palavra bom dia deputada boa tarde deputada Beatriz boa tarde também secretária Júlia secretária de educação prazer estar aqui com todos vocês com os deputados e deputadas estou falando diretamente de juiz de fora e eu queria abrir um diálogo aqui com a secretária algumas perguntas mas também um diálogo com os deputados e deputadas que nos antecederam porque às vezes me parece que passa despercebido uma situação que nós vivemos no governo anterior do governo Pimentel que viveu um período após um golpe que nós tivemos aqui no país e que traz consequências para todos os estados problemas dos mais variados aqui no estado inclusive nós tivemos durante o golpe depois que o golpista do Michel Temer assumiu fechamento de torneira para recursos que poderiam ter vindo para o estado de Minas Gerais e que infelizmente não teve então nós tivemos muitos problemas ainda no governo Pimentel e digo para os senhores e as senhoras que atraso de salário não é uma exclusividade do governo anterior eu faço parte dos quadros do estado de Minas Gerais sou professor do Instituto Estadual de Educação aqui em Juiz de Fora e eu já tive salário atrasado no governo do Nilton Cardoso do Hélio Garcia do Eduardo Zereto do Itabar Franco do Aécio Neves do Antônio Anastasia ou seja é uma são uma série de problemas que o estado vive em função inclusive de uma situação absurda que surge em 94 da lei Candir que as mineradoras não precisam pagar os impostos aqui os commodities todos aqueles que têm os commodities não precisam pagar os impostos e que vai gerando déficit atrás de déficit e com certeza ao que tudo indica o governo Zema também vai entregar o governo de Minas um déficit superior ao do Pimentel como o Pimentel foi superior ao governo anterior o maior ideia da história gente é importante parabenizar mas ela não acontece de um governo para o outro porque terminou um governo veio outro e o IDEB melhorou assim do nada isso é uma consequência é um acúmulo de situações durante os anos desde que o IDEB surgiu em 2007 então acho que é importante registrar isso mas secretária nós temos uma reclamação muito recorrente na comissão de educação é que a secretaria o governo Zema especial a secretaria no nosso caso aqui ela não dialoga com a comunidade escolar não consulta a comunidade quando apresenta seus projetos nós podemos citar essa questão do projeto Mãos Dados que municipaliza para a educação ensino fundamental 1 e eu acredito que depois vai tentar passar para o ensino fundamental 2 e também nesse projeto somar que me preocupa muito porque entrega para organizações sociais que na apresentação que foi feita na comissão de educação vai poder contratar os trabalhadores no regime da CLT então essa é uma preocupação grande que nós temos porque há um procedimento mundial em tentar transformar os trabalhadores no futuro até em trabalhadores pejotizados e me preocupa esse laboratório que está sendo executado pela secretaria de educação que vai retirar os trabalhadores da educação daquelas escolas serão transferidos para outras escolas e as OS poderão contratar via CLT assim como acontece nas OS da área de saúde imagina inclusive que terá que pagar o piso convencionado com o sindicato dos professores de Minas Gerais porque na prática ela passa a ser uma escola privada então esse é um problema que nós estamos identificando e o segundo eu queria fazer também aqui coro com a deputada Leninha sobre essa situação da UAE e desculpa da UENG e da Unimonde com relação aos salários desses professores nós temos centenas de professores que trabalham no regime de 20 horas semanais professores com mestrado com doutorado até com pós-doutorado se eu não estou enganado recebendo no máximo 2 mil reais de salário e havia uma negociação ainda junto ao governo do Ventel para que eles pudessem passar para 40 horas com pesquisa extensão que pudesse aportar um salário melhor para essa inteligência que nós temos no estado de Minas Gerais na Universidade Estadual de Minas Gerais que está segurando ainda a situação deles dentro das universidades mas que eles não estão resistindo mas provavelmente muitos sairão das escolas eu queria saber como a secretária está vendo essa situação obrigada deputado passo as considerações da secretária de estado Júlia Santana por 3 minutos deputado Betão assumimos o estado agradeço suas perguntas assumimos o estado quebrado com déficit extremamente alto e tivemos alegria eu costumo dizer deputado que eu nunca vou esquecer essa data dia 9 de abril desse ano essa administração executou o 13º que o governo do PT deixou devido o 13º regular dos anos e concluiu o pagamento em 9 de abril executou as obrigações que haviam sido deixadas da administração anterior eu acho que é muito difícil deputado quando a gente fala de educação fazer qualquer defesa dos 4 anos anteriores é com muito carinho e respeito ao senhor que eu faço isso porque eu sei da sua luta eu sei como deve ser difícil realmente para um professor que está no partido dos trabalhadores e eu concordo com o senhor o IDEB não subiu do nada não deputado o IDEB subiu com oferta de merenda pagamento de merenda o IDEB subiu com reforma de escola o IDEB subiu dando a dignidade aos diretores que mendigavam para conseguir instalar o gás para fazer a alimentação dos estudantes porque eles não podiam comprar gás deputado porque eles tinham só o recurso do PNAE e o recurso do PNAE não permite que compre o gás eles tinham que mendigar que a administração anterior autorizou é muito difícil deputado falar isso para mim porque é muito constrangimento eu me lembro das falas de cada um dos diretores autorizou fazer vendinha em escola para que o diretor tivesse condição para comprar gás deputado e claro que o IDEB não ia subir e claro que na administração do PT foi o IDEB que teve a maior queda sabe que teve queda por quê porque não se pagava alimentação porque se criou se determinou um aumento no salário dos servidores que sequer não se conseguiu cumprir porque se deixou uma dívida de 13º deputado aquele governo que dizia que era o governo que estava defendendo os professores deixou uma folha inteira de 13º o governo atual conseguiu e é com muito carinho que eu falo isso e com muito orgulho que está essa dívida e no dia 9 do 4 desse ano conseguiu concluir o 13º do ano anterior então conseguimos executar três 13º porque havia sido deixado um no dia 9 do 4 de 2021 ninguém me tira esse orgulho deputado ninguém me tira esse orgulho o orgulho do IDEB ele subiu por conta disso tudo a administração anterior tinha suspendido os repasses de FUNDEB a cada um dos prefeitos prefeito não fazia transporte de aluno para a escola deputado como é que o IDEB podia subir do nada ou não do nada não tinha transporte para transportar estudante porque a administração anterior suspendeu o repasse aos municípios de transporte escolar comida e transporte eu já tive a oportunidade de fazer essa mesma fala na audiência anterior como é que pode a gente dizer que IDEB que esse governo está dizendo que IDEB vem do nada se houve o restabelecimento de um monte de coisa que era de direito do servidor deputado sobre diálogo de comunidade com as comunidades eu já tive a oportunidade de responder a deputada Leninha falei extensamente sobre isso não quero estourar meu tempo aqui em resposta mas assim se a presidente me permitir eu falo um pouquinho mais disso mas não quero estourar meu tempo sobre o laboratório que vem sendo executado havia um risco muito grande anterior deputado de três escolas que não tinham sequer IDEB porque não tinham avaliação diagnóstica que tiveram queda de IDEB num ano em que o Estado teve alavancagem dos seus resultados mais uma vez não é para substituir professor efetivo porque a coisa mais linda que eu acho que se entrega nesse Estado é uma educação de qualidade com professor efetivo que é respeitado quando recebe décimo terceiro quando tem alimentação escola quando tem transporte mas o que a gente entende é que os estudantes eu tenho certeza que o senhor compartilha dessa visão também tem uma urgência a gente pode perder um jovem se nos três anos de ensino médio a escola dele não entrega uma educação de qualidade e eu não podia me furtar a urgência de experimentar de executar políticas que já deram certo em outras localidades porque eu tenho uma responsabilidade em relação a educação desses jovens que estão nessas escolas são mais de dois mil jovens nessas três escolas e a gente vai fazer com acompanhamento muito fino e o meu compromisso com o senhor de ir trazendo todo o tratamento todo o processo de acompanhamento da evolução desses estudantes e do processo de aprendizagem em relação ao ENG sobre a situação de folha eu também já fiz referência na resposta à deputada Leninha sobre as restrições legais e seguimos acompanhando tudo que for possível e que não tenha nenhum ferimento às questões de limite de folha limite de folha é esse que se estendeu abruptamente na administração anterior foi o percentual mais crítico a gente vai fazer tá deputado faço esse meu compromisso com o senhor de acompanhar isso no detalhe muito obrigada obrigada deputada retorno a palavra para suas considerações para o deputado Betão obrigado deputado Beatriz sobre a questão da UENG e da Unimontes secretária há um problema com relação ao tempo que isso vai ser resolvido normalmente o tempo do Estado não é o mesmo tempo dos professores estão ávidos por receber notícias com relação a essa situação deles então quanto mais rápido nós apresentamos requerimentos junto com a deputada Leninha sobre essa situação e quanto mais rápido a gente puder ter notícias para não perder esses profissionais o que tange a questão da conjuntura sobre o governo passado e esse governo eu tenho discordância com relação ao que a senhora disse a senhora também desconhece que houve uma ruptura institucional entre 2015 e 2016 que provocou uma série de problemas nos Estados inclusive no Estado de Minas Gerais reitero o Estado de Minas Gerais vive um problema já de duas décadas com em função da lei Candir que atinge todos os governos com um golpe atingido do governo de Pimentel a possibilidade de problemas que seriam resolvidos no governo de Pimentel terem caído no colo do governo Zema e o governo Zema ao que tudo indica repito vai entregar o governo do Estado com déficit maior ainda do que recebeu então é um problema crônico que nós não podemos tratar desta forma como vem sendo tratado querendo comparar simplesmente a questão de um governo com outro que passou é sem lembrar de deixar de falar também secretário da questão dos 40 mil trabalhadores 40 mil postos de trabalho que foram reduzidos ainda na gestão do Zema muito obrigado deputado Beatriz obrigada deputado Batão que é o nosso vice-presidente da comissão de educação ciência e tecnologia passo agora para as considerações do deputado estadual Carlos Pimenta bom dia deputado com o senhor a palavra deputado se eu precisar abrir seu áudio nós não estamos escutando o senhor alô e agora agora sim deu um problema então repõe meu tempo aí Beatriz boa tarde Beatriz boa tarde boa tarde secretária Júlia boa tarde deputados deputadas eu vou dividir minha fala em dois momentos primeiro secretária Júlia eu quero cumprimentá-la cumprimentar pelo trabalho que vem sendo feito pela educação pública de Minas Gerais na rede das escolas estaduais que nós estamos vendo aí a recuperação das escolas os programas que foram apresentados eu acho que a senhora demonstrou com fatos com números o esforço de todos nós de toda a senhora de toda a equipe para que a gente possa ter a melhor educação entre os estados brasileiros e isto ganha uma importância maior quando a gente nota que nós estamos vivendo essa pandemia e que é necessário reabrir as escolas porque nós estamos vendo uma defasagem dos nossos alunos principalmente frente às escolas particulares e então é mais do que necessário é mais do que imperativo que as nossas aulas elas retornem claro com segurança dos professores dos serventuados que já começaram o processo de imunização eu espero que isso aconteça e competência a o setor de educação de Minas Gerais tem para que a gente possa retomar novamente e ganhar o tempo perdido segunda fala secretária eu volto a falar sobre a Unimontes eu moro em Montes Claros eu tenho acompanhado muito trabalho fantástico do nosso reitor o professor Alvimar que tem feito um trabalho maravilhoso um trabalho simples humilde muitas vezes silenciosamente ele consegue fazer a transformação que a gente tem e ele também passa pelas mesmas dificuldades que a senhora está passando devido a pandemia mas eu queria só ressaltar secretária a importância da Unimontes para o estado de Minas Gerais eu me formei na Unimontes em medicina em 1979 já se vão 43 anos e é uma universidade que tem mais de meio século de existência nós temos campos em vários outros municípios são mais de 10 municípios então ela tem uma importância fundamental principalmente aqui para o norte de Minas porque ela trouxe a qualidade trouxe o desenvolvimento mas é uma universidade secretária que ainda precisa do apoio incondicional do governo do estado e da senhora a Unimontes está ligada à secretaria de educação nós temos a questão dos professores que precisam realmente de uma valorização maior são professores preparados com mestrado com doutorado nós precisamos ver a questão dos concursos nós temos uma defasagem muito grande muitos desses professores saíram da Unimontes muitos já aposentaram e é necessário que se estude a abertura de novos concursos para a gente aprimorar mais a nossa Unimontes é necessário que a nossa Unimontes ela se expanda mais ainda para o vale do Jequitinhonha para que o Jequitinhonha possa ter a mesma oportunidade que o norte de Minas teve e está tendo com a Unimontes e de uma maneira muito especial secretária para terminar essa primeira parte a Unimontes ela hoje ela tem a nossa faculdade de medicina e tem um hospital universitário o hospital universitário secretária ele hoje ele presta um trabalho sensacional fantástico formidável em toda a região é a referência do norte de Minas no tratamento da covid é a referência no tratamento desses acidentes por animais peçonhentos já tivemos só esse ano vários casos de picadas de aqui em crianças de escorpiões duas crianças morreram então nós precisamos fortalecer a nossa Unimontes e o que é pior secretária o hospital universitário com toda com todo esplendor dele com toda importância dele ele não pode receber emendas parlamentares não pode só tem que resolver essa questão eu fui passar emendas parlamentares para o hospital universitário não pode não teve jeito ele está ligado a educação presta serviço na área da saúde você vai conversar com o secretário de saúde ele fala é nós temos que entrar em contato com a Júlia nós temos que conversar com a secretária Júlia encontrar uma forma para poder repassar mais recursos para o hospital universitário e que ele possa também receber as emendas parlamentares então nessa primeira parte eu termino cumprimentando a senhora eu não quero entrar nessa polêmica do governo passado porque eu comungo com a senhora os mesmos pensamentos um dia ou outro nós vamos trocar ideias e vamos fazer um debate por maior tempo mas parabéns pelo que está executando parabéns por suprir o déficit do governo passado na área da educação de Minas Gerais e pode contar com o nosso total apoio e peço a senhora as vistas da senhora mais focada na nossa Unimonte no hospital universitário Obrigada deputado Carlos Pimenta passa a palavra para a secretária Júlia para suas considerações em três minutos Muito obrigada viu deputado pelas suas palavras nós temos sim a consciência de que a gente está fazendo uma transformação com tudo que todo o esforço que a gente vai fazendo no norte de Minas é sempre muito bom estar lá estive com o senhor não foi rapidamente quando estivemos em Montes Claros num momento de visita do governador e sobre a Unimonte eu tenho um grande carinho sabe pela universidade e especialmente também pelo reitor Alvimar por toda a sua seriedade e serenidade essa dupla palavra não é fácil deputado a seriedade com serenidade e ele é um exemplo para mim disso eu digo isso frequentemente a ele temos a situação de restrição como eu vinha falando nas outras respostas em relação a lei de responsabilidade fiscal é algo que vem sendo acompanhado de forma muito mais próxima porque cabe à Secretaria de Planejamento toda essa situação relacionada à Folha e com a nossa Advocacia Geral do Estado mas tudo o que vem sendo possível de se realizar em termos de investimento e custeio especialmente para a Unimonte a gente vem se concentrando muito nisso sabe deputado a nossa equipe teve uma reunião com a equipe técnica da Unimonte a Unimonte tinha toda a liberdade de definir inclusive a Secretaria Geral também esteve em contato com a Unimonte tamanha a importância que a gente dá e um ponto importante o projeto Mãos Dadas vai lançar deputado um apoio de licenciatura conforme o deputado Arlen Santiago estava colocando aqui de licenciatura aos nossos profissionais da educação nossos professores será a Unimonte que vai começar dando os cursos de formação porque muito organizadamente já apresentou a proposta a gente tem uma alegria danada de fazer essa amarração do ensino superior com a educação básica que eles vêm nos ajudando tão frequentemente mas em relação aos investimentos o hospital universitário faz parte desses recursos que já estão levantados para a Unimonte era aqui acabei de receber são 3 milhões para o hospital universitário desse recurso que a Secretaria já repassou para a Unimonte 3 milhões entre equipamentos e insumos a minha equipe acabou de me mandar aqui dirigidos especialmente deputado ao hospital universitário nós temos finalmente conseguindo atender essa situação isso é um desejo muito antigo da comunidade da Unimonte e que a gente está muito feliz de conseguir agora atender posteriormente essa organização financeira em relação aos demais recursos a gente vem recebendo toda a finalização do planejamento que for possível de execução de obras reformas toda a parte de custeio e investimento que for necessária estamos aqui à disposição e sempre muito próximos ajudando a execução então o senhor pode confirmar com o reitor Alvimar que tudo que foi possível dessa organização em relação à execução de recursos financeiros ao longo desse ano já conseguimos dispor em relação à folha é o que eu lhe disse eu tenho restrições legais eu não só eu mas os secretários que estão envolvidos nessa situação também e seguiremos acompanhando sempre que houver possibilidade saindo dessa situação legal delicada que chegamos aí há alguns anos a gente vai conseguir sim reconhecer e avançar como a universidade merece com todo o carinho e toda a admiração que a gente tem por ela muito obrigada obrigada devolvo a palavra para o deputado Carlos Pimenta para as suas considerações obrigado Beatriz eu fico muito feliz secretária em ver aí a segurança da senhora a postura que a senhora tem a gente nota por trás da máscara mesmo nos seus olhos a senhora é uma pessoa coerente uma pessoa verdadeira isso é muito importante nós precisamos retomar novamente o caminho da educação em Minas interrompido durante quase um ano e meio pela pandemia isso vai trazer um teste muito grande lá na frente eu sei do esforço que você está fazendo do atendimento remoto do atendimento híbrido isso é muito importante os professores eles estarão em breve imunizados isso é fundamental para que a gente possa ter novamente aquela educação que a gente espera que a gente sonhe que a senhora quer e termino eu tive nessa semana visitando a escola uma média pacífico de Almeida na cidade de Engenheiro Navarro que está recebendo uma reforma da sua área física através de uma emenda que eu passei no valor de 100 mil reais e complementado pelo trabalho desse programa da senhora aí que está priorizando essas grandes escolas é uma escola de 21 salas mais de quase 800 alunos e a gente notava nos olhos da diretora nos olhos da vice-diretora das professoras que todas elas foram lá nos receber notava assim a satisfação e em breve a escola vai retomar novamente por causa da pandemia estava ainda na onda vermelha não pôde mas em breve vai retomar então o que eu espero é que a senhora continue nesse caminho seja como sempre verdadeira seja como sempre transparente com o mesmo respeito que a senhora tem aos professores porque graças a ele é que a gente faz as transformações que todos nós precisamos eu dou valor à escola pública porque eu estudei toda a minha vida numa escola pública uma escola estadual me formei numa universidade numa universidade pública a Unimontes só para terminar secretária ela é o fator de desenvolvimento do norte de Minas nós podemos tranquilamente dividir a história do norte de Minas antes da Unimontes e depois da Unimontes e a senhora tem a gestão da melhor universidade estadual do Brasil a Unimontes mesmo com todas as dificuldades de recursos ela dá um show e ela cumpre o seu papel muito obrigado obrigada deputado passo agora para as considerações do deputado Cleitinho Azevedo que está conosco presencialmente aqui na Assembleia Fiscaliza deputado com vossa excelência a palavra boa tarde senhora presidenta boa tarde secretária Júlia Santana a todos os deputados quem está acompanhando a gente pela TV Assembleia vou ser bem breve é mais para poder a nossa função é essa é fiscalizar mas eu queria colocar alguns questionamentos aqui importantes primeiro é meu respeito a Beatriz que é deputada que é professora ao Betão que falou aqui também que é professora então assim eu tenho que ouvir vocês vocês trabalharam em sala de aula então vocês sabem toda a realidade da educação então eu falo até isso a sensibilidade Júlio por mais que eu sou oposição do governo vocês ouvirem eles porque eles têm a realidade eles têm a prática que eu não tenho que a Laura também não tem como o Bartô que está aqui não tem a gente não tem a prática de ser sido professor então por mais que a gente possa ter algumas ideologias diferentes tinha que ser igual ao GPS o GPS a gente tem várias rotas pode ir para o lado esquerdo para o lado direito mas o final o intuito é chegar naquele local é igual na educação também educação é educação uma só então que a gente possa sempre valorizar os professores os educadores e valorizar mais ainda a educação do nosso estado e do nosso município eu fui um dos primeiros deputados aqui quando começou a pandemia quando estava naquela polêmica se volta às aulas ou não se volta fiz um requerimento pedindo que se voltasse para voltar às aulas pudesse vacinar os professores então se eu fiz esse requerimento falando que para voltar às aulas tinha que vacinar os professores graças a Deus começaram a vacinar os professores então penso o seguinte aqui vale para aí vale para todos não vale só para mim não se um pai hoje vou dar exemplo de mim de uma mãe consegue levar um filho para ir no futebol para poder ir em festas comemorativas para poder ir no shopping para poder ir no balé aí não pode ir para a escola e tem o livro e tem o livro abrido o pai porque o pai é o responsável pela criança se não quiser pela aula no caso online não é obrigado continua pela aula online quem quiser levar o filho na aula presencial leve o filho à aula presencial não é obrigado mas é a opção de um pai porque tem mães que estavam aqui fora agora aqui pedindo Júlia para poder voltar à aula presencial então eu acho que é uma questão de equilíbrio de democracia o pai que achar ainda que não está seguro de levar não leve continua online agora aquele pai que acha seguro que leva o filho para o futebol leva o filho para o shopping leva o filho para as festas comemorativas de aniversário do dia das mães do dia dos pais eu acho que como tem essa segurança de levar o filho para essas festas para shopping para futebol ele tem segurança para deixar com os professores para deixar na escola vai ter toda a segurança todo o protocolo que precisa ser seguido e os professores graças a Deus estão sendo vacinados então eu acho que a gente tem que voltar quero que da América que é a Laura por isso Laura pela comissão que você fez que a gente participa eu acho que é de suma importância a gente fala de tudo tudo é prioridade mas a maior prioridade que é a educação a gente não coloca isso como prioridade então isso tudo tinha que voltar volta comércio volta todo serviço é essencial mas o mais essencial que é a educação a gente tem que colocar isso como prioridade até porque se não fosse educação não tinha vacina não é isso Beatriz então tudo passa pela educação então a gente tem que valorizar mais ainda a educação desse estado poder valorizar mais ainda e mostrar que a educação do nosso estado aqui de Minas Gerais é referência no Brasil inteiro então eu sou a favor sim que Deus abençoar que tudo ocorra bem que volte às aulas agora o mais rápido possível e deixar isso bem claro para o pai e para a mãe você não é obrigado a levar seu filho você vai ter alternativa ainda da aula online então fica ao seu critério de achar o que é melhor eu como pai tenho uma filha de 9 anos e um filho de 11 anos se voltar eu tenho total segurança de acreditar nos professores de acreditar na nossa educação do estado que vai ser com muita segurança então contem com o meu apoio e uma sugestão que eu quero dar aqui sobre a questão da municipalização vou dar um exemplo é só uma sugestão tá Júlio que eu ouvi de alguns municípios que até a Beatriz está bem mais mais ciente do que eu ela teve na minha cidade na audiência pública né Beatriz e vou falar pelo exemplo da minha cidade de Vinópolis lá algumas escolas acham que seria viável outras não porque essa sugestão de não poder dar essa alternativa para os municípios escolher eu acho que essa escola aqui é viável eu municipalizar Júlia essa aqui eu acho que ela não é viável é ter essa alternativa dos municípios escolherem não chegar e falar assim todas essas aqui vão ser municipalizadas não você vai ter escolher essa aqui é mais viável sim Júlia essa aqui não é viável eu acho que ela continuar na rede estadual para mim é melhor então a sugestão que eu ouvi das diretoras da cidade de Vinópolis dos professores da cidade de Vinópolis é uma sugestão que eu acho que não sei se a Beatriz concorda também porque eu queria ouvir a Beatriz também porque a Beatriz está fazendo várias audiências públicas é um tema complexo e a gente tem que estudar ele melhor e fazer o que for melhor para tanto o município e tanto o estado outra situação que chegou para mim aqui aí no âmbito estadual e se chamar para dar atenção para vocês aqui deixar uma coisa bem clara isso aqui eu falo eu foi o dia o orgulho LGBT foi segunda-feira agora eu tenho maior carinho maior respeito por todos não sou preconceituoso não sou homofóbico deixo isso bem claro no meu gabinete tem assessores gays tem amigos tem parente então vou sempre respeitar e aquela pessoa que é gay eu sempre falo com ela se você é gay seja gay sabe você não tem que preocupar com a sociedade a opção sexual é sua é direito seu não é da minha conta a sua opção sexual mas das crianças é da conta dos pais você não concorda então chegou uma mãe para mim agora aqui agora uma professora também que é um colégio aqui do Barreiro está com essa ladainha ainda de ideologia de gênero gente vamos acabar com isso criança não se mexe criança é pura é inocente criança não tem que falar de sexualidade com ela sabe deixa a hora que virar adulto virar jovem ela se conhecer ela vai escolher vai ter o livro abrido de escolher o que ela quer e a gente vai respeitar então não vamos mexer com criança esquece isso na grade curricular não tem isso então para que ficar colocando isso aguala abaixo das pessoas e lembrando que eu sou um cara que o que eu estou te falando eu tirei foto eu respeito sabe porque se alguém vir com preconceito eu vou para cima que eu acho isso um absurdo sabe amar o próximo como a si mesmo como a ti mesmo a gente tem que saber respeitar respeitar então assim eu quero que vocês dêem atenção nessa situação Júlia a escola eu não sei que agora se ela é estadual só sei que ela é no barreiro para vocês terem atenção nessa situação e acabar com essa questão de ideologia de gênero gente criança não se mexe a única coisa que a gente tem de pura nesse país ainda é as crianças e quer mexer com a pureza da criança deixa virar adulta e deixar isso bem claro tá gente não sou preconceituoso não sou homofóbico não tem nada disso eu só acho que com criança não se mexe quem educa são os pais e deixa para os pais quando a criança tiver dúvida o pai e a mãe orientar viu então muito obrigado e que tenha essa atenção não deixe isso acontecer dentro das escolas estaduais aqui municipais de Minas Gerais não viu muito obrigado Júlia secretária obrigada deputado Cleitinho secretária para suas considerações obrigada deputado Cleitinho acho que essa luta sobre a vacinação de professores é uma luta de todos nós a gente está muito feliz de saber que a totalidade dos municípios já recebeu a vacinação e temos aí muita esperança de que agora cada vez mais famílias e mais famílias se sintam seguras pelo retorno o que temos acompanhado de números em relação a primeira semana nossa de atividades presenciais é muito positivo eu ainda não trouxe para a audiência porque a gente quer finalizar esse levantamento mas temos aí a confirmação de que assim como nos outros estados que já retomaram atividade presencial o impacto epidemiológico não é muito expressivo justamente porque as crianças são aquelas que tem menos tendência a disseminação do vírus e com a vacinação a gente ganha essa força em relação agradeço também o seu destaque sobre o fato de a atividade presencial ser opcional é sempre uma fala nossa e a gente tem que ficar para garantir a boa comunicação é um mantra então ela é híbrida segura opcional as famílias tendo esse cuidado de que o prefeito deve sinalizar se ele tiver alguma restrição de abertura a gente entende que ninguém melhor do que o prefeito para entender também a realidade local então e o cuidado que a gente teve sabe deputado de a carga horária do professor conseguir estar à disposição tanto do estudante que está em sala de aula quanto do que está remoto a gente precisa ter esse equilíbrio também como o senhor falou equilíbrio e democracia são expressões que o senhor falou que você posso chamar de você? pode que você falou em relação a mãos dadas essa sugestão que o senhor dá que você dá já é possível tá deputado os municípios podem fazer adesão em termos parciais a gente só lamenta porque vai ter a redução do apoio financeiro a gente queria muito conseguir fazer a totalidade para garantir ao município a totalidade do apoio financeiro que a gente está complementando mas não vamos não perder a oportunidade daqueles em que o prefeito entende ser possível fazer tá bom? então já é uma já é uma premissa do nosso processo em relação a esse caso específico do Barreira eu vou pedir a gentileza que se o senhor puder encaminhar o nome da escola se for possível que aí eu tenho condição de ter uma visão mais detalhada em relação a esse caso específico muito obrigada viu? obrigado para suas considerações deputado Cleitinho? é só porque parece que as mães estão até aqui fora não sei se conversou até com está conversando com todos os deputados que estão entrando aqui eu vou pedir para pegar o nome da escola aqui pegar tudo e passar e vou repetir novamente né? o a pessoa que quer ser gay ela é adulta eu até motivo porque eu acho que ela vai ter mais respeito da sociedade se ela se impor e mostrar assim eu sou gay e vai ser feliz eu motivo aquela pessoa a ser feliz sabe? agora com criança gente não vamos mexer com criança deixa as crianças quietas deixa as crianças quando ficar adulto e ter o livro abrido que Deus ensinou para a gente né? aí eles escolhem o que eles querem mas com criança não vamos mexer com isso não deixa eles quietos lá porque como eu disse vou repetir novamente a criança o que ela tem de mais bonito né? que infelizmente o pecado tirou da humanidade é a pureza e a inocência então não vamos mexer com eles não muito obrigado deputado Coitinho muito obrigada quero dizer a vossa excelência que em relação ao projeto mãos dadas eu sou a favor de que a comunidade escolar decida escolha tem que perguntar para quem será impactado é a comunidade escolar por isso eu tenho um projeto de lei em tramitação na assembleia que inclusive é anterior ao projeto de lei do governo dizendo isso a comunidade tem que escolher se a comunidade quiser a partir da decisão da comunidade todos os demais trâmites acontecem eu quero fazer um pedido a vossa excelência com o nome da escola que o senhor vai ouvir os pais as mães eu sugiro que nós façamos uma audiência pública aqui na assembleia aqui na comissão de modo que a gente possa compreender qual é o trabalho da escola e de modo que a gente possa tirar as dúvidas porque ninguém influencia ninguém em relação a sua orientação sexual porque não é opção é orientação então de modo que nós possamos preservar a escola preservar os profissionais da educação e compreender o papel da escola e quando a escola deixa de cumprir o seu papel a gente não consegue identificar abusos que acontecem dentro da casa da criança porque esse inclusive foi um grande debate trazido aqui não é? a ausência das atividades presenciais das escolas estava ocasionando isso abuso das crianças espancamento maus tratos uma série de questões que a ausência da escola possibilitava que acontecesse fora da escola dentro do ambiente escolar e no seu entorno então se a escola não consegue ou não pode discutir esses assuntos ela jamais conseguirá orientar a criança ou adolescente para que ele consiga identificar que aquilo que o padrasto o tio o irmão está fazendo não é correto a criança não nasce com essa percepção inata a educação tem uma função inclusive de prevenir não é? tem uma função de não naturalizar agressão às mulheres de não naturalizar que é a menina que tem que se cuidar porque os meninos ficam livres não é? o garanhão é bacana mas a menina é galinha não é? então se nós não tivermos na escola esse espaço que faz parte da educação nós vamos ter de fato muitos problemas problemas de violência doméstica depois porque esses meninos se tornam homens e acham que tem o direito de bater em mulher acham que tem o direito de chamar a mulher de vaca acham que tem o direito de chamar a mulher de vagabunda porque vai naturalizando porque no momento da sua formação ninguém disse a ele que isso não faz parte de uma sociedade que respeita mulheres e homens não é? não vai lavar a louça porque isso é tarefa de mulher não é? vai achar que tem o direito de interferir na roupa que a esposa veste vai achar que tem o direito de interferir no trabalho da esposa não é? na rede social da esposa e no final acha que tem o direito de matar porque nós somos assassinadas nós sofremos violência por aqueles que estão do nosso lado dentro da nossa casa então a escola precisa fazer o seu papel para que a gente diminua o feminicídio então vamos fazer a audiência pega o nome da escola vamos trazer a escola vamos trazer os professores para que eles tragam o seu trabalho para que eles conversem conosco vamos trazer defensoria pública para nos dizer dos indicadores e como é que ela está atuando em relação às situações da violência como é que a escola pode melhorar a sua atuação para inibir o abuso o abuso da criança para fazer com que situações análogas à escravidão também possam ser combatidas para que o trabalho infantil possa ser combatido a escola tem uma função fundamental então eu deixo a sugestão para que a gente possa tratar isso como uma audiência pública trazendo os debates e qual é o papel da escola nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo há quase dois anos quais são os nossos desafios Beatriz é só para concluir eu vou pegar lá e te passar para você marcar essa audiência e deixar bem claro da gente não estou generalizando aqui não estou ocupando professor não educador não foi um pedido da mãe que está ali fora ali junto com a professora e eu estou passando aqui para poder encaminhar só nada demais jamais vou generalizar e a questão da educação é a questão dos professores que eu sei que faz um trabalho excelente viu Beatriz vou pegar lá agora e te passo obrigada deputado traz lá que a gente faz audiência pública aqui e a gente vai debater vou passar agora para o meu líder que nos lidera brilhantemente do qual tenho muito orgulho de pertencer ao bloco parlamentar democracia e luta André Quintão deputado estadual líder do bloco democracia e luta bom dia com a vossa excelência a palavra bom dia boa tarde deputada Beatriz Serqueira nossa presidenta da comissão de educação na sua pessoa cumprimento os demais deputados e deputadas presentes e também na minha situação de participação remota cumprimentar a secretária Júlia a sua pessoa toda a equipe da secretaria de estado de educação quando você é o penúltimo a se manifestar você tem vantagens e desvantagens a vantagem é que eu pude acompanhar desde o início essa audiência muito produtiva e a desvantagem é que boa parte dos seus questionamentos já foram levantados mas já no início eu até confesso que eu fiquei motivado a entrar aí mais na condição de líder do bloco e do PT nessa discussão política que legitimamente na casa democrática em assembleia a secretária levantou de discussão de legados mas como eu entendo esse evento não é nem assembleia partidariza nem assembleia parabeniza é assembleia fiscaliza eu vou deixar esse debate político para outro momento senão a gente poderia enveredar o caminho de avaliação do apoio do governo Zema ao governo Bolsonaro no plano nacional de imunização na questão das vacinas no corte de recursos para o ensino superior mas isso fica para outro momento vamos aproveitar bem a secretária no tempo devido que é o objetivo maior dessa audiência e aí já começo Beatriz te parabenizando me reiterando secretária você sabe que eu tenho grande respeito por você aqueles questionamentos iniciais que a Beatriz fez de maneira muito metódica inclusive com a apresentação aí eu reitero assino embaixo que alguns já foram respondidos alguns parcialmente outros serão objeto de requerimentos assim como o requerimento que eu sou um dos assinei também junto com a Leninha Andréa de Jesus Ana Paula Siqueira própria Beatriz em relação a questão Chacriabá eu acho que a Leninha colocou de forma muito correta né o Zé Reis deputado já havia mencionado a nossa preocupação é inclusive com a segurança não foi por coincidência aquele fato ocorreu exatamente na semana que o Congresso Nacional analisava o PL 490 na CCJ de demarcação de terra indígena está no contexto de desrespeito aos povos indígenas e nós sabemos que na década de 80 a aldeia Chacriabá teve um grande massacre né então há um trauma ali né eu conheço bem e por outro lado é uma secretária é uma das maiores referências nacionais em educação indígena então reitero as providências seja do ponto de vista da reestruturação de disponibilizar o equipamento novamente o novo equipamento memória não se reconstrói assim né infelizmente mas também garantindo a segurança assim como o requerimento que deputada Ana Paula não sei se já apresentou mas ela mencionou em relação ao cumprimento da lei federal que exige um assistente social e psicólogo nas escolas eu sou assistente social sou o autor da lei estadual que existe em Minas que inclusive será atualizada com um projeto de lei em tramitação na assembleia sendo debatido na comissão de educação a respeito da compatibilização da nossa lei com a lei federal eu ouvi a resposta da secretária e depois eu queria um detalhamento para onde exatamente qual modelo a ser adotado desses 460 profissionais mencionados porque às vezes a secretaria abre os editais de contratação desses profissionais para educação e ensino especial então eu queria saber qual modelo que o estado de fato vai adotar eu acho fundamental a inserção dos assistentes sociais e psicólogos nessa rede agora eu vou tratar deputada Beatriz de duas questões mais substantivas uma já foi abordada mas eu queria aprofundar e a outra perguntar primeiro eu sou um agente político municipalista eu defendo a constituição de 88 defendo a descentralização das políticas públicas acho que o modelo da constituição de 88 foi muito pertinente agora o nosso modelo federativo ele tem muitas distorções uma das distorções é exatamente o centralismo da arrecadação na União e isso gera muita insegurança em qualquer processo de descentralização seja para estados seja para municípios principalmente quando esses modelos de descentralização não tem marcos regulatórios consistentes eu sou um militante do SUAS do sistema da assistência social esse modelo foi construído em duas décadas e um modelo construído com pactuações entre entes federativos com deliberações de conferências municipais estaduais e nacionais com tipificação de serviços com repasse fundo a fundo com um amplo arcabouço institucional com normas operacionais com marcos regulatórios assim como é o sistema único de saúde então eu entendo a secretária do ponto de vista da coragem que ela mencionou em fazer esse debate acho que é importante sim fazer esse debate agora talvez o caminho adotado dessa pactuação estado com cada município gera insegurança e gera um déficit de participação de participação da comunidade escolar como mencionou a deputada Beatriz e um déficit de participação do conjunto do município do poder legislativo e de outros atores interessados na emancipação da educação no município Minas tem 853 municípios são realidades muito diversas a meu ver o caminho deveria ser um diagnóstico mais bem feito uma pactuação mais bem construída um envolvimento da comunidade escolar melhor para que a gente pudesse ter um arcabouço institucional que desse segurança dentro de parâmetros que podem ser flexíveis de acordo com as especificidades da política de educação eu também reconheço que cada política pública tem a sua realidade da saúde é diferente da assistência que é diferente da educação mas eu acredito muito em políticas públicas sistêmicas com compartilhamento de responsabilidades com marcos legais regulatórios e com amplo controle social então a minha crítica nesse processo é que ficou uma negociação quase entre Estado e aquele município eu sinceramente acho que esse não é o caminho porque não dá segurança para o município e também não vejo um instrumento legal muito sólido que consolide esse processo de municipalização como política pública de Estado e não como uma orientação de um governo que pode ou não ser passageiro e a última questão que é a segunda essa ainda não foi tocada secretária e aí não diz respeito somente a Secretaria de Estado da Educação mas eu vejo no âmbito da pandemia aspectos infelizmente sanitários civilizatórios de mortandade verdadeiro genocídio 500 mil mortes são mortes vidas humanas irrecuperáveis isso está aí às vistas para todos nós e nós temos também impactos sociais e econômicos que cobrem todo o país municípios e estados a minha pergunta é o seguinte a senhora você né pela nossa também já liberdade você é secretária é uma secretária muito respeitada dentro do governo fora e que tem uma capacidade também grande de formulação de política pública eu queria saber o seguinte o Estado aí eu estou falando o governo de Minas Gerais tem um plano de reconstrução social na pandemia e pós-pandemia integrado porque a pobreza está aumentando a defasagem na educação foi reconhecida nessa audiência nós vamos enfrentar a exclusão digital é uma realidade o trabalho infantil está aumentando a Beatriz mencionou a violência doméstica o trabalho infantil o abuso sexual intrafamiliar ou seja nós temos aspectos que vão exigir da sociedade durante anos uma geração está sendo afetada e eu sinceramente não percebo uma estratégia de governo de como enfrentar esses efeitos sociais e fica a pergunta para você secretária qual é o lugar da educação nesse processo de reconstrução social na pandemia e pós-pandemia minhas perguntas são essas deputada Beatriz obrigada deputado André Quintão passo para as considerações da secretária muito obrigada deputado André Quintão eu tenho pelo senhor o mesmo respeito viu e admiração que o senhor colocou agradeço muito as palavras gentis começo pelo pela sua última seu último questionamento acho que a importância da educação é toda total em relação a reconstrução social pós-pandemia e dizia isso emocionada aqui ver emoção nos olhos também de alguns colegas do senhor sobre esse retorno estamos vendo no orgulho dessas famílias das mães dos estudantes essa reconstrução social no momento em que chegam na escola e que são recebidos com toda a segurança e com um trabalho muito cuidadoso e já realizando avaliação diagnóstica deputado em que a gente vai conseguir identificar as maiores necessidades no processo cognitivo e também no não cognitivo numa das salas a professora fazia uma atividade de identificação das emoções e ela me disse assim deputado secretária não dá pra gente começar a falar de matemática e português se eu não sei como estão os meninos e eles separavam palavras em relação ao sentimento eu acho que a reconstrução social se inicia nesse momento em que se ouve o que o estudante sente no momento do retorno desse período tão distante aquela unidade social aquela comunidade que é algo extremamente importante e que eu acho que cada um de nós carrega a sua história sempre que a gente fala da gente a gente fala um pouquinho da escola onde estudou do professor mais importante reconstrução social para mim está aí nessa alegria sim tive muita alegria de anunciar a retomada porque tenho a certeza de que os nossos profissionais estão trabalhando num processo muito cuidadoso tivemos muito cuidado também deputado e um trabalho muito eu tenho bastante orgulho do trabalho os senhores vão estar com a minha colega Elisabeth Juca hoje à tarde que é uma pessoa muito responsável e muito atenta sempre a trabalhar de forma conjunta coletiva então todo o processo de alimentação escolar todo o processo de oferta do Bolsa Merenda inicialmente depois da oferta dos kits esteve acompanhada de forma muito próxima com um trabalho extremamente qualificado da BET temos aí também outra ação coletiva do Estado que foi o anúncio do programa Trilhas do Futuro no desenvolvimento da educação técnica profissional estamos ofertando 40 mil vagas de cursos que a gente sabe que a sociedade precisa em regiões que já tem essa demanda ou uma previsão de curtíssimo prazo de demanda porque a gente acredita que a gente tem obrigação de ofertar emprego a esses jovens e na ocasião estavam sentados lado a lado o secretário de desenvolvimento econômico na ocasião a secretária BET não pôde estar mas o subsecretário de desenvolvimento social e nós isso é planejamento de desenvolvimento social sabe deputado André e André Quintão e utilizando os recursos da educação com toda essa análise holística em relação a desenvolvimento cognitivo empregabilidade crença no futuro a gente entende que isso é muito importante o governo não pode ter só o compromisso de ter escola aberta e ofertar vaga mas ele tem que ter um cuidado na empregabilidade ele tem que ter a certeza de que está oferecendo realmente o que o mercado precisa para dar a esse jovem a esperança no futuro eu já avancei aqui na minha fala sobre os questionamentos da deputada Beatriz no início o senhor tem o nosso compromisso também de resposta eu envio essa resposta diretamente à comissão de educação à deputada Beatriz Serqueira e ao senhor está certo todo o detalhamento que eu não consegui trazer por conta do tempo de fala sobre a lei federal também me comprometo a trazer os maiores detalhes não sei exatamente qual é a sua pergunta específica mas a gente traz em termos de esclarecimento para o senhor no que diz respeito a essa contratação dos profissionais tanto de assistência social quanto de psicologia e eu acho que é isso em relação ao projeto mãos dadas eu entendo tudo o que o senhor colocou mas eu queria só deixar algo que é muito importante deputado o Brasil todo já fez o Brasil todo já fez né e é um processo que começou há bastante tempo e que a gente infelizmente aqui teve muita oportunidade né eu não sei como foi o período da administração do PT em discutir o processo de municipalização e o quanto se conseguiu porque eu sei que o senhor acredita também o quão importante ele é mas há que se fazer né eu acho que é difícil entender quando a gente está no último né dessa posição mas vamos sim com muito respeito e é o que eu queria reforçar com muito respeito e muita atenção à realidade de cada um dos servidores da secretaria né já tendo conseguido fazer os anúncios que eu compartilhei com os senhores em relação à disjunção em relação à garantia da lotação no referido município dando o deputado apoio financeiro a esses a esses prefeitos e eu ousaria lhe dizer não houve acredito que na história do Brasil um estudo de impacto financeiro em relação a receita e despesa melhor do que o que a gente fez sabe temos aí esse esforço de avançar no diálogo já falei na ocasião respondendo a deputada Ana Paula Siqueira os números das audiências que eu pessoalmente participei tendo oportunidade de conversar com instituições e também prefeitos né mas a gente vai seguir tá deputado nesse esforço de um diálogo cada vez maior muito obrigada obrigada secretária deputado André então para as suas considerações primeiro acho que nessa estratégia de recuperação reconstrução social eu acho fundamental o apoio às famílias então nesse sentido eu e a deputada Beatriz Serqueira apresentamos um projeto de lei de transferência de renda complementar no âmbito dos estados existe um projeto da deputada Andréa de Jesus nosso foi apensado ao dela então acho que esse é um debate fundamental esse processo vinculado do social com o econômico ele não será de uma hora para outra e a gente sabe que fenômenos como evasão escolar trabalho infantil estão muito associados à dimensão social então acho e mesmo as condições de ter um desenvolvimento cognitivo um processo de aprendizagem mais avançado eu vou levantar essa questão também hoje daqui a pouco já presencialmente na minha comissão na comissão de trabalho com a secretária Beth Jucá a outra questão é só reiterando a informação específica secretária com relação à lei 3935 é qual o modelo de implementação da lei que exige o assistente social e psicólogo nas escolas será implementado a secretária mencionou que tem 460 previsto para um edital em agosto eu queria saber se serão escolas em regiões de menor IDH será numa região específica porque obviamente 460 profissionais não suprem a demanda de se for por escola ou modelo ou será por superintendência ou será gradativo ou seja qual o modelo de cumprimento da lei porque pode ser também só para as escolas especiais e isso não atende ao requisito da legislação só para deixar aqui também não vou tomar o tempo para ser bem objetivo com as regras do fiscaliza com relação ao projeto somário também tem muitas restrições acho que nós temos que fortalecer a rede pública as organizações sociais na área da saúde são muito questionadas eu acho que esse é um debate também que a gente tem que fazer e acho que Minas não vou entrar aqui em 30 segundos o porquê dessa caminhada da política de educação em Minas no âmbito do processo de municipalização mas no aqui agora já que a gente já é o último se formos fazer esse processo de municipalização como recomendam as recomendam as diretrizes da política de educação é que façamos bem feito com democracia com participação com segurança jurídica e com sustentabilidade financeira e acabou isso legal acho que as diretrizes eu já coloquei na minha fala anterior eu fico por aqui deputada Beatriz não sem antes de parabenizá-la pela condução da comissão de educação acho que a deputada Beatriz e os demais membros demais deputadas e deputados tem feito trabalho muito sério uma das comissões mais atuantes da assembleia legislativa a audiência pública hoje mostrou a seriedade compromisso como nós enxergamos a política pública no estado de Minas Gerais a disputa política a gente vai fazendo que vem no momento eleitoral agora a gente tem que preocupar com o jovem com a criança que está na escola com a família com os trabalhadores e trabalhadoras da educação principalmente no meio dessa terrível pandemia que já matou mais de 500 mil pessoas esse é o nosso objetivo parabéns deputada Beatriz é uma honra tê-la como presidenta da comissão integrar o nosso bloco democracia e luto grande abraço obrigado secretária obrigada deputada André Quintão obrigada pela gentileza das palavras também muito obrigada nós vamos ouvir agora as considerações do deputado Bartô mas antes deputado me permita prorrogar de ofício o tempo dessa reunião deputado Bartô para suas considerações obrigado presidente a qual que desculpa pensei que obrigado presidente agradeço e qual cumprimento todos os meus colegas deputados boa tarde secretária secretária temos dois pontos aqui hoje um é realmente sobre o projeto somar e alguns colegas já perguntaram inclusive já entraram até exatamente no ponto que para mim foi mais importante foi a falta de diálogo com a comunidade escolar eu visitei as três escolas são duas ali na região da Pampulha e uma lá em Sabará estive pessoalmente nas três inclusive uma delas está muito claro que a comunidade toda está revoltada com o projeto e isso deixa a gente um pouco preocupado porque a gente sabe que para o projeto ser bem sucedido a comunidade com professores pais e diretores da escola tem que estar um pouco mais alinhado para entender a importância do projeto e qual que é a seriedade dele por trás a gente viu faixas de sindicatos nas próprias dentro da própria escola a gente queria saber também qual que foi o comportamento da secretaria com relação a essas faixas porque acho que não devia permanecer lá nem um dia e pelo que chegou para a gente lá foram fotos e fotos e eu pessoalmente vi também então isso me deixa um pouco consternado se o projeto realmente vai dar certo uma vez que a gente vê essas forças atuando já antes mesmo dele começarem bem como essa falta de diálogo com as três escolas que as três ficaram muito chateadas com isso quando fala escola a gente fala toda a comunidade em volta então entender se realmente qual é a seriedade por trás desse projeto se não é um projeto só para o inglês ver e já está colocado como forma de sabotagem já se ele para depois falar que charter schools não dá certo a senhora comentou aqui que foi feita às pressas porque não poderia perder a oportunidade mas como eu estou dizendo para mim é muito mais preocupante fazer pelas coxas e depois falar que é realmente um projeto falido porque não deu certo sendo que a gente acredita muito nessa nessa forma de trazer mais a iniciativa privada para o ensino e assim trazer mais qualidade de ensino não porque é privado mas sim porque fica fácil de trocar muita gente questiona que só porque privado é melhor que público não não é questão de comparar público e privado mas se o público é ruim a gente senta e chora se o privado é ruim a gente troca no mesmo dia então por isso que a gente acredita bastante nesse projeto segunda questão é o retorno às aulas que é um problema aí que já são um ano e três meses sem aulas presenciais para qualquer um que entende a seriedade do que significa educação é de se revoltar eu mesmo fico muito chateado em ver uma população toda permitir que se fique tanto tempo sem esse retorno das aulas porque eu acho que a maior responsabilidade da população e ela permitir isso acontecer é assim realmente muito triste para alguém que representa ela mas são um ano e três meses sem aulas presenciais várias ações populares inclusive eu também cheguei em Petra 1 projeto de leis e atividades educacionais como essencial a gente foi o primeiro signatário aqui de um projeto contou com mais 14 assinaturas e deve passar na CCJ na semana que vem já então isso daí é bom está caminhando a própria autorização do TJMG para retornada das aulas presenciais recomendação do Ministério Público para que as atividades educacionais presenciais sejam incluídas inclusive na onda vermelha a gente já discutiu bastante isso e pediu que isso fosse incluso também então enfim para mim secretário é muito triste ver que a senhora vem aqui na nossa casa e fala que a escola devia ser a primeira a abrir e a última a fechar a gente não vê esse esforço a gente não vê esse resultado prático acontecendo a gente vê aqui escolas privadas já abertas e as escolas estaduais ainda fechadas a gente vê aqui que no dia 7 do 5 ou seja um mês e meio passado a senhora havia comentado que apenas 866 escolas estavam prontas esse número já foi atualizado para 3.121 de acordo com a senhora aqui nessa audiência então vê que um mês e meio vocês conseguiram pular de 800 para 3.000 mas as escolas não estão funcionando então assim acho que não é só falar assim a lei não deixa a gente tentou não conseguiu porque se eu fosse levar isso como postura minha particular eu estaria sentado esperando as coisas se resolver ao invés disso eu lutei muito pela abertura das escolas desde o meio do ano passado estou batendo essa tecla persistentemente fazendo muitas ações e quem tem interesse inclusive só entrar em contato com o nosso gabinete que a gente tem material lá pronto mostrando ação por ação que vai desde manifestação requerimentação conversas enfim então assim é muito triste ver que a senhora vem aqui e fala com suas palavras mas não demonstra com os atos muitas vezes as pessoas me questionam porque eu sou tão pego mais firme justamente com a senhora mas porque para mim educação é muito caro educação é um futuro de nossas crianças é um futuro da nossa nação e ver que há falas que não condizem com ações me incomoda muito ainda mais num tema tão caro então assim são questões que foram levantadas aqui e que sinceramente como das outras vezes eu te questionei e as respostas foram muito invasivas então para mim realmente as respostas não significam muito não eu prefiro que você dê as respostas desses questionamentos meus aqui em atos junto a fazer esse projeto somar realmente ser bem sucedido e fazer com que as aulas retornem o mais breve possível sendo assim presidente deixo claro que não foram perguntas para serem respondidas com palavras obrigado passo para a secretária para suas considerações se são perguntas a não serem respondidas com palavra eu acho que eu não tenho que responder muito obrigada passo para o deputado Bartô para suas considerações muito obrigado que a senhora entendeu perfeitamente o que eu queria e a resposta eu espero que venha com os atos da forma como eu pedi obrigado bem me cumpre a tarefa agora secretária antes de passar para suas considerações finais entregar um documento da frente parlamentar em defesa dos povos indígenas quilombolas e comunidades tradicionais na madrugada do dia 24 de junho de 2021 a escola Xucarank localizada na aldeia indígena Xacriabá e a casa de medicina tradicional Xacriabá sediada na mesma aldeia em São João das Missões foram incendiadas a frente parlamentar em defesa dos povos indígenas quilombolas e comunidades tradicionais da Assembleia Legislativa representada pela deputada Leninha esteve na aldeia Barreiro Preto Xacriabá juntamente com outras organizações e representações para além de ouvir dos caciques e lideranças registrar o violento ataque sofrido e os rastros de destruição da história e memória da escola o clima segue tenso e o medo é que os ataques continuem pois as lideranças vêm recebendo mensagens ameaçadoras de que o fogo chegará a outras escolas estaduais da aldeia o terror da noite do dia 24 de junho e o medo de que a história seja apagada pelo fogo está presente fazendo com que as famílias se revezam na vigília para proteger o que sobrou da escola incendiada esse revezamento diurno e noturno tem sido garantido até o momento pelas famílias do entorno da comunidade intensificamos o acompanhamento as apurações do ato que culminou no incêndio mas outras questões pedem ações imediatas é urgente e necessário que a Secretaria de Estado da Educação autorize a Superintendência Regional de Ensino de Januária a designar vigias para as escolas estaduais da aldeia para diminuir o clima de medo e pavor que passam os indígenas sabe-se que os locais incendiados além de constituir patrimônio da população indígena carregam histórias e são responsáveis pela formação de inúmeros povos e comunidades tradicionais os danos causados por este incêndio vão além das perdas materiais ameaça as escolas indígenas é uma realidade perturbadora e constante sabe-se que a escola é um instrumento que possibilita que a comunidade indígena expresse de que forma a educação deve atender aos seus interesses como ela deve ser estruturada e como ela se integra a vida e aos projetos comunitários a necessidade de assegurar os direitos à educação diferenciada aos povos indígenas e a valorização de suas línguas conhecimentos e processos pedagógicos próprios é um dever do poder público a escola indígena deve refletir o modo de vida a concepção cultural e política de cada povo indígena e as relações intersocietárias que mantém nesse sentido compreendendo o dever do poder público os direitos assegurados nas normas e na Constituição Federal pedimos providências para que a Secretaria de Estado da Educação assegure em sede de urgência a contratação de pessoal para fazer a vigilância e segurança de todas as escolas indígenas do povo chacriabá no Estado de Minas Gerais que estão vulneráveis após a tragédia considerando a garantia do direito à educação e b a reconstrução da escola espaço de identidade do povo chacriabá estruturador da vida indígena que expressa a identidade e os projetos societários e que foi alvo de uma ação criminosa na certeza de uma breve positiva resposta reiteramos votos de elevada estima e consideração assinam um requerimento a vice-presidenta da comissão de direitos humanos deputada Leninha a presidenta da comissão de direitos humanos deputada Andréia de Jesus a presidenta da comissão de defesa dos direitos da mulher deputada Ana Paula Siqueira o deputado André Quintão líder do bloco democracia e luta e a presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia legislativa me coube então a tarefa que presencialmente entregar a senhora esse documento com essa solicitação e já te passo a palavra para as suas considerações finais nós já ouvimos todos os deputados inscritos e na sequência agora nós teremos um rito próprio do Assembleia Fiscaliza eu tento fazer foto não ajudei vocês não era para a passagem presidente eu queria reforçar todo o meu agradecimento se para nós secretários estamos aqui desde as nove da manhã é difícil até fazer a conta quanto tempo a gente está aqui sete horas quatro horas quatro horas e meia é um momento nós duas acho que a última ocasião presencial tinha gatorade tinha tinha parada é muito muito intenso mas é muito valioso para a democracia do nosso estado muito mesmo eu saio daqui com muitas sugestões muitas ponderações extremamente importantes vários compromissos de devolutiva de informação para os senhores e com a grande alegria de ver que essa casa reconhece todo o esforço que a gente tem feito do carinho enorme institucional realmente e pessoal de alguns também muito grata queria fechar dizendo trazendo que a gente teve esse cuidado de trazer para a Assembleia fiscaliza o anúncio do Mãos à Obra na escola nós tivemos investimento de 234 milhões de reais já realizados e fazemos o anúncio aqui nessa ocasião da quinta etapa dos 97 milhões em 350 escolas fizemos também um processo de contratação de engenheiros que foi muito importante deputada para dar mais celeridade às intervenções e queria fazer um agradecimento muito especial sei que a minha equipe foi muito mencionada a nossa a nossa equipe especialmente na figura da Maria Angélica que é a profissional especialista a EPPGG que cuida de todo esse processo junto às superintendências regionais de ensino do esforço de fazer o avanço das obras de infraestrutura os deputados que estão aqui próximos sabem da complexidade que é o deputado Zé Reis colocou a situação de planilha de dimensionamento das demandas e tudo e a Maria Angélica tem feito um lindo trabalho junto com os superintendentes regionais de ensino para transformar a cara desse estado eu acho que é um elogio a cada um dos servidores nossos que eu faço a figura dela representando cada um dos nossos servidores dos quais eu muito me orgulho muito obrigada Assembleia Legislativa agradece a presença da Secretária de Estado da Educação Júlia Figueiredo Gotacá Santana nessa edição do Assembleia Fiscaliza também agradecemos a presença da Ana Luíza Faria chefe de assessoria de comunicação social da Secretaria Lucas Figueiredo assessor de relações institucionais da Secretaria de Estado Bernardo Henrique Miranda diretor de relacionamento com a imprensa da Secretaria de Estado da Educação e eu particularmente agradeço aos profissionais da educação que ficaram do lado externo aqui da Assembleia em outras condições eles estariam dentro do auditório acompanhando os debates mas que trouxeram a relação de todos os nossos colegas de profissão mortos por Covid-19 então a minha gratidão ao Sindyut que esteve aqui trazendo essa referência Secretária agradeço agora nós vamos mudar de fase dizendo à Secretária que essa é uma parte interna agora da comissão para que nós possamos dar continuidade passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão nós votaremos nesta audiência requerimentos específicos dos assuntos que foram aqui tratados então de autoria do deputado Betão eu vou fazer a leitura em bloco como sempre fazemos deputado que quiser destacar faremos a votação em separado nós faremos dois blocos porque eu não posso conduzir a votação de requerimentos que são de minha autoria então conduzo de autoria dos demais colegas parlamentares o deputado Betão conduzirá a votação dos requerimentos de minha autoria de autoria do deputado Betão deputado que subscreve requer que seja formulada manifestação de apoio ao povo indígena Xacriabá pelo ataque criminoso sofrido na madrugada do dia 24 de junho atingindo a casa de medicina de aldeia Barreiro Preto e a escola por meio de um incêndio criminoso ambos os espaços possuem um valor histórico e material quanto ao legado do povo indígena Xacriabá preservando seus saberes tradicionais o fato ocorrido no município de São João das Missões norte de Minas se junta aos diversos ataques comandados pelas políticas de apagamento cultural e material das comunidades indígenas dos governos Zema e Bolsonaro nos solidarizamos com as lideranças professores de todos os membros do povo Xacriabá requerimento de autoria do deputado Celinho do Citrocel requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações sobre a retomada da análise e das remoções dos professores também do deputado Celinho do Citrocel requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações sobre as prioridades do planejamento e o cronograma da implantação da quinta fase do programa Mãos à Obra no Vale do Aço também de autoria do deputado Celinho do Citrocel requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações sobre as prioridades do planejamento e o cronograma de implantação da quinta fase do programa Mãos às Obras no Estado de autoria do deputado André Quintão requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações detalhadas relativas ao quadro atualizado de execução do PNAE nas escolas públicas estaduais de Minas Gerais bem como o quantitativo detalhado de recursos disponíveis para a execução da política em cada caixa escolar de autoria também do deputado André Quintão requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações detalhadas quanto aos contratos firmados e vigentes a partir da chamada pública para a aquisição de alimentos da agricultura familiar referente ao PNAE de autoria da deputada Ana Paula Siqueira requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações sobre o cumprimento da Lei Federal 13.935 e esclarecimentos a respeito da previsão de contratação de 460 profissionais de assistência social e psicologia no mês de setembro são esses os requerimentos do primeiro bloco consulta a deputada Laura Serrano como vota voto sim presidente obrigada deputada deputado Betão como vota voto sim presidente obrigada Beatriz Serqueira também vota sim requerimentos aprovados passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão para votação de requerimentos de minha autoria obrigado presidenta gostaria que fizesse a gentileza de ler os requerimentos perfeitamente deputado presidente requerimento de comissão requer que seja encaminhado ao governador do estado pedido de informações sobre o planejamento para a publicação e implementação do adicional de valorização da educação básica dos salários dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo lotados na secretaria de estado da educação que possuem esse direito bem como o pagamento do valor retroativo devido garantido garantia conforme garantia contida no parágrafo único do artigo 12 da lei estadual 27.710 de autoria conjunta assinam esse requerimento eu deputada Andréa Quintão deputada Andréa de Jesus deputada Leninha deputada Ana Paula Siqueira requer que seja encaminhada à secretaria de estado da educação pedido de providências para a contratação de pessoal para fazer a vigilância e segurança de todas as escolas indígenas do povo chacriabá do estado de Minas Gerais que estão vulneráveis após essa tragédia considerando a garantia do direito à educação e a reconstrução da escola espaço de identidade do povo chacriabá estruturador da vida indígena que expressa a identidade e os projetos societários e que foi alvo de uma ação criminosa requerimento 9.248 requer que seja encaminhada à secretaria de estado da educação pedido de informações para que esclareça a publicação de editais pelas escolas que proíbe a contratação e convocação de profissionais da rede estadual com idade superior a 60 anos e portador de comorbidades requerimento de comissão 9.250 requer que seja encaminhado pedido de informações à secretária de estado da educação por escola e por município do número de profissionais da educação por cargo que desde o início da pandemia covid-19 até o presente momento foram contaminados com o novo coronavírus dos que faleceram em virtude dessa contaminação e ainda seja informado o número de comunicações de acidente de trabalho expedidas por essa secretaria de profissionais da educação contaminados com o novo coronavírus requerimento de comissão 9.251 requer que seja encaminhado à secretaria de estado de planejamento de gestão pedido de informações sobre o cronograma para a retomada das nomeações e para a posse dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo edital 7 de 2017 requerimento de comissão 9.252 requer que seja encaminhado à secretaria de estado da educação pedido de informações sobre o cronograma para a retomada eu estou fazendo a leitura repetida do requerimento desculpa requerimento 9.253 requer que seja encaminhado à secretaria de estado da educação pedido de providências sobre os dados relativos à infraestrutura das escolas estaduais atualizados no que se refere às informações prestadas no censo escolar do INEP que evidenciam diversas deficiências de estrutura na rede física escolar ah sim o pessoal está me corrigindo aqui gente eu não estava fazendo a leitura errada não vou ler de novo requerimento de comissão 9.252 requer que seja encaminhado à secretaria de estado da educação pedido de informações sobre o cronograma para a retomada das nomeações e para a posse dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo edital 7 de 2017 o anterior era para ser pago requerimento de comissão 9.254 requer que seja encaminhada à secretaria pedido de informações sobre o planejamento pedido de informações e providências sobre o planejamento para pagamento dos seguintes direitos remuneratórios aos profissionais de educação ajuste do piso salarial profissional nacional incorporação do terceiro abono adicional de valorização da educação básica e indenização de férias e prêmios aos servidores aposentados requerimento de comissão 9.255 requer que seja encaminhada à secretária de estado da educação pedido de informações sobre o planejamento do estado para a regularização da aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino MDE nos termos do artigo 212 da constituição federal com a devida exclusão das despesas com inativos e outras não consideradas pela lei 9.394 de 1996 requerimento de comissão 9.256 requer que seja encaminhada à secretária de estado da educação pedido de informações sobre as razões que levaram a redução do número de matrículas nas classes da educação de jovens e adultos da rede estadual nos anos 2019 e 2020 requerimento de comissão 9.257 requer que seja encaminhada à secretaria de estado da educação pedido de informações sobre o não deferimento das remoções solicitadas pelos professores dos anos iniciais em razão do projeto mãos dadas anteriormente à formalização da adesão dos municípios são esses os requerimentos presidente são esses os requerimentos presidente e o deputado professor Cleito já está conosco virtualmente perfeitamente em votação com os requerimentos como vota deputada Laura Serrão voto sim presidente como vota o deputado professor Cleiton voto sim para todos os requerimentos presidente obrigado deputada Beatriz Serqueira voto sim presidente deputado Betão também vota sim a todos os requerimentos devolvo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira Obrigada deputado quero ao fazer o encerramento dessa nossa audiência a quarta a quarta do assembleia fiscaliza quero fazer então peço licença aos nossos colegas parlamentares membros efetivos da comissão eu quero finalizar fazendo uma homenagem a as professoras e professores auxiliares de serviço diretoras de escola enfim educadores e educadoras vítimas da covid-19 durante toda a nossa audiência que durou quase cinco horas nós tivemos o lado externo aqui da assembleia legislativa um banner intitulado do luto a luta em defesa da educação e da vida sempre honraremos a memória de nossos educadores e educadoras vítimas da covid-19 Maria Bárbara de Resende são os nomes que estão no material que ficou durante todo o tempo aqui na porta acompanhando a nossa audiência pública de colegas profissionais da educação que faleceram por covid-19 todos eles Maria Barbosa Vera Lúcia da Silva Maria Elizabeth Enir Martins Alessandra Rodrigues Débora Araújo Nil Delantim José Luiz Caetano Lenir Maires Judite Maria da Silva Cristina Célia Jaqueline Rodrigues Yara Luciana Maria Helena Leitão Carla Regina Linhares Ana Maria Petrolina Noris Eunice Carlos José Ottoni Renê Vidal Maria Aparecida Coelho Marta Aparecida de Aquino Donizete da Silva Machado Iron Francisco dos Santos Roseli Ottoni Taveira Mônica Vieira Maria Rosilene Batista Maria Benedita Balbino Maria de Lourdes Ferreira Branca Colares Gabriela Cristina Thelma Ribeiro Isolina Maria Renata Fragra Cleurice Álvares Suelene de Oliveira Iussef Antônio Rosana Pires Rosemary Nogueira Cíntia Cristiane Vandersia Aparecida Anivaldo Batista Luciana Amador Leila Maria Sena Selma Aparecida Sirlene Queiroz Elane Ambrosio Marise de Mello Vanessa Sayonara Nancy Alves Mário Fernandes Lúcia Maria de Assis Maria Angélica de Bastos Virgínia Maria dos Santos Talita Samara Eluís Batista Maria Cristina Márcio Antônio Cordeiro Marisa Leal Maria das Dores Soares Carmen Ferreira Carmen Ferreira Antônio Schubert Mauro Lúcio Elisângela Borges Gilberto Júlio Silmara Gomes Márcia Patrícia Maristelma Santos Dircilene Lina Gilvando Ellen Fábio José Fani Dias Júlio César Rodrigues Maria Helena Alves Dorselina de Souza Maria Angélica Lucas Edna de Matos Batista Maria das Neves Beltrani Maria Cristina da Silva Hermelê Gilda Alves Dalva da Conceição Mércia Rodrigues Maria Cleusa de Souza Sueli Mota Joana d'Arc de Oliveira Maria Figênia Pedrosa Geni Paiva Maria José Moreira Antônio Batista Dilma Onofre Lília Máximo Rodrigues Janeide Gangá Patrícia Guimarães Maria Nilda de Aquino Maria Aparecida Batista Maria Aparecida Fernandes Deolinda Betânia Marta Peixoto Sônia Mara Áurea Rodrigues Dilma Eustáquio André Moraes Marisa Pacífico Sirlene Isabel Cláudia Rodrigues Manuel Valadão Estela Lourdes Márcia Oliveira Lúcia Livramento Cláudio Antônio de Oliveira Zélia Martins Maria da Glória Mariano Rodrigo Braga Ellen Danielin Francis Lene Salles E a nossa querida Mirinha Que faleceu hoje Ao fazer a leitura simbólica Do banner que esteve nos acompanhando Durante toda essa audiência pública Eu quero prestar homenagem Aos meus colegas de profissão Que fazem da educação Todos os indicadores que hoje existem Que escutam muito pouco Ou quase nada Sobre políticas de valorização Mas saibam Que aqui na Comissão de Educação E na Assembleia Legislativa Muitos de nós fazemos a luta Em defesa da vida Em defesa da escola pública Em defesa da valorização Talvez da profissão Uma das profissões mais importantes Da nossa sociedade Se nós quisermos avançar Para a civilização E não retrocedermos Para a barbárie Cumprida a finalidade Da reunião A presidência agradece A presença de todos Os parlamentares Os convidados Todos que nos acompanharam Pela TV Assembleia Determina a lavratura da ata E encerra os trabalhos A presidência agradece Obrigado Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.